Obrigado. 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 Novamente, bom dia. Estão reabertos os trabalhos da nossa reunião extraordinária. Nós vamos aguardar agora a entrada da população da região de Barão de Cocás. Que as pessoas chegaram. Sejam bem-vindas. E região? E região? Onde é o ciclo? A marca de fedes unintentional, viver a glação, mas a letra mudina. A pele é a mão da religião. Olha o ramão de pé no contorno, a marca de fedes vlogging. A generação, mas a metida, a pele é a mão da religião. Tinho? É onde? A vale? A marca? Ana de todos, mas tem a casa. E os estatais e multinacionais, quantos pais, muitas caneladas, se importando de ver, quantas lágrimas de passão do seu céu. Olha o dragão de terra. O passão, agora na casa de destruição, mineração, catar no ciro, a terra da religião. Olha o dragão de terra, o passão, olha a maixa de destruição, mineração, catar no ciro, a terra da religião. Olha o dragão de terra. 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 Essa é a liberdade. Essa é a liberdade. Não foi acidente, a Vale mata o rio, mata a bicho e mata a gente. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos à nossa audiência. Vocês me escutam bem nesse microfone? Tranquilo? A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal que está à minha direita. Para tanto, aperte o comando registrar presença e pressione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades minerárias no município de Barão de Cocás e região, bem como as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração nesses municípios. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência pública. Nós queremos convidar para compor a mesa desta audiência pública o major da Polícia Militar, Marcos Afonso Pereira, que é superintendente de gestão de risco de desastre, coordenadoria estadual da Defesa Civil. Ele está representando o coronel da Polícia Militar, Evandro Geraldo Ferreira Borges, chefe do gabinete militar do governador do Estado de Minas Gerais e coordenador estadual da Defesa Civil. Seja bem-vindo. Nós queremos também convidar o deputado federal Rogério Correia, que é da Comissão Externa de Acompanhamento do Crime de Brumadinho pela Câmara dos Deputados. Nós queremos convidar Lorival Ramos de Souza, vice-prefeito municipal de Barão de Cocás, representando o prefeito Décio Geraldo dos Santos. Provavelmente ele está junto com a imprensa, daqui a pouco nós faremos as chamadas de novo. Queremos chamar o Cláudio Daniel Fonseca de Almeida, que é o promotor de justiça da comarca de Barão de Cocás. Imprensa? Está bom. Nós queremos convidar a Sandra Vita Santos, coordenadora estadual do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAM. Está na entrevista, não, senhora? Bom dia. Queremos também convidar o Wellington Pimentel de Freitas, da Comissão para o Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana, que engloba toda a bacia do Rio Doce. Essa é uma audiência pública que ninguém bate palma para ninguém compondo mesa, não é, gente? Vamos bater palma para nós. Vamos bater palma. Nós também queremos convidar Marcelo Klein, que é gerente executivo da Vale, S.A., representando o presidente interino, Eduardo de Salles Bartolomeu. A Jória está aqui, o Lurival está dando entrevista, o Cláudio está dando entrevista. Nós também convidamos o deputado federal, Padre João, que nos mandou uma justificativa, agradecendo o convite, mas dizendo da impossibilidade de participar dessa audiência pública por compromisso de outras atividades previamente articuladas. Agradeço muito, Padre João, que enviou a sua justificativa. Eu ontem tive uma experiência muito ruim, e o Padre João é da comissão externa, eu ontem tive uma experiência muito ruim, nós articulamos uma audiência pública na comissão de mulheres para debater as agressões que as mulheres sofreram no ato do dia 14 de março, e a maioria dos convidados não só não apareceu, como sequer enviou uma justificativa. Então, agradeço, Padre João, pela referência à nossa Assembleia Legislativa, e vem caminhando aqui a justificativa. Nós também queremos chamar a Maxwell Felipe de Andrade, que está representando a comunidade de Barão de Cocás. Obrigada. 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 Queremos também convidar o Pablo Dias. Nós fizemos um convite para o Padre Claré, representando movimentos atingidos por barragem. Na sua impossibilidade, ele indicou a representação para estar aqui conosco. Orival Ramos, representando o prefeito, vice-prefeito, e representando o prefeito Décio Geraldo dos Santos. Muito obrigada pela sua presença e pela participação aqui na nossa audiência pública. Obrigada. 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 Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Mais uma vez, bom dia. Aos que não me conhecem, meu nome é Beatriz Serqueira, sou professora, sou deputada estadual, aqui no nosso primeiro mandato. Além de compor a Comissão de Administração Pública e presidir a Comissão de Educação, eu componho, nesse momento, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que foi instaurada nesta casa para apurar os crimes, as consequências, as causas do crime cometido pela Vale, embrumadinho com o rompimento da barragem de Córrego do Feijão. Na composição da CPI, nós fizemos uma articulação importante, porque nós, ao mesmo tempo que estamos atuando concretamente na situação do crime embrumadinho, diversas outras situações de violações de direitos, diversas outras questões de insegurança das barragens, da população ficar desguarnecida da proteção mínima de direitos diante da atuação das mineradoras. Nós pactuamos na Comissão Parlamentar de Inquérito que essas questões, que elas não são diretamente, territorialmente, envolvendo brumadinho, mas que constituem um modo de operação que as barragens, perdão, que as mineradoras têm no nosso Estado, em outras regiões, que nós faríamos o debate em outras comissões e o resultado dessas discussões em outras comissões será, o resultado será encaminhado à nossa CPI. Então, eu queria dizer para vocês que o trabalho desta manhã subsidiará o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque assim nós pactuamos. Então, nós estamos hoje discutindo a situação de Barão de Cocais, já há um requerimento também da nossa autoria para discutir a situação em macacos, já há um requerimento da nossa autoria também para discutir a atuação da Anglo-América na região de Conceição do Mato Dentro e adjacências. Enfim, essa é uma tática. Essa também há um requerimento nosso para discutir a situação da mineração das barragens em Congonhas. Então, essa atuação nossa é, primeiro, um compromisso que nós temos enquanto mandato de fazer o enfrentamento ao poder predatório e destrutivo, e, no caso, assassino em algumas regiões das mineradoras, e como Comissão Parlamentar de Inquérito, subsidiar os trabalhos da nossa comissão, realizando audiências com temas afins em outras comissões permanentes aqui da nossa casa. Então, é importante que todos nós saibamos disso, porque o resultado dessa nossa audiência será muito importante para o trabalho, naquilo que for competente, para o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. No que não for de competência da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós traremos os acompanhamentos, os encaminhamentos pertinentes através da própria Comissão de Direitos Humanos e outras comissões que forem pertinentes ao que for preciso ser feito, enquanto poder legislativo, na perspectiva da proteção das pessoas. Nosso intuito, ao fazer essa audiência, o nosso intuito é a preservação da vida, é cuidar das pessoas, denunciar as violações de direitos e, portanto, proteger as pessoas, no mínimo, da sua dignidade e dos seus direitos fundamentais. Então, deixando aqui... Eu sou professora, e quando iniciamos uma atividade, fazemos o combinado. Na sala de aula, chamamos de combinado, porque estamos trazendo os objetivos gerais do que é o nosso trabalho nesta manhã. Quero agradecer muito a presença de todos que foram convidados e estão aqui. Essa é uma mesa muito representativa. de todo o debate que precisa ser feito para que nós possamos, enfim, cumprir os objetivos dessa audiência pública. Obrigado. Nós estamos combinando aqui o início das falas. Nós vamos combinar uma fala inicial de até 10 minutos, para que nós possamos ouvir todos os nossos convidados. E, ao final das falas aqui da mesa, a palavra será colocada à disposição para as pessoas que estão aqui participando da audiência pública, para que também tragam a sua fala, a sua voz, a sua denúncia, o seu posicionamento. A nossa consultoria já vai iniciar o processo de inscrição. Nós combinamos uma inscrição depois de três minutos para que nós consigamos cumprir a tarefa da nossa audiência com todo o público presente e com todos os convidados aqui presentes. Então, nós vamos começar ouvindo o promotor de justiça da comarca, de Barão de Cocás, o promotor Cláudio, a quem eu já agradeço pela gentileza de estar aqui conosco. Bom dia, deputada. Bom dia, deputados. Estão presentes. Muito obrigado pelo convite. Pessoas nas quais eu faço o cumprimento de todos que estão na mesa para aproveitar melhor o tempo. Faço um cumprimento a todos os presentes aqui nesta audiência pública. O quadro instalado na cidade de Barão de Cocás, como morador da cidade de Barão de Cocás há aproximadamente seis anos, posso indicar que houve uma sensível redução da qualidade de vida na cidade de Barão de Cocás nos últimos meses. O primeiro processo de elevação do nível de risco da barragem sul superior da mina de Gongo Soco, na próxima região de Socorro, acarretou primeiramente na remoção de mais de 400 pessoas de suas residências no período noturno com as suas roupas do corpo para um movimento no qual foram levados inicialmente para um ginásio poliesportivo, com posterior encaminhamento a hotéis da região. Rapidamente, o Ministério Público propôs a ação civil pública, cautelar, nesse caso, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, para garantir bloqueio de valores, para garantir dos direitos mínimos da população e adoção de medidas, obrigações de fazer pela empresa requerida, garantindo, assim, a prestação mínima de direitos, como assistência psicossocial, como atendimentos médicos, obrigação de encaminhamento das pessoas para residências locadas às dispensas da empresa, dentre outras medidas. No entanto, com a decisão da empresa, no dia 22 de março, de elevar o nível de risco para o nível 3, surgiu uma situação nova na cidade, que, se antes já existia uma sensação de temor, a desesperança e o medo tomou conta da cidade de Barão de Cocais. A população não possui qualquer outro assunto que seja, e, considerando que o atingimento de uma eventual ruptura, a região atingida vai abranger a região central inteira da cidade de Barão de Cocais, seriam atingidas aproximadamente 8 a 9 mil pessoas, ou, segundo estimativas, realizadas inicialmente. E, no primeiro momento, no dia 23, realizadas as deliberações, foram, foi ajuizado medida judicial para ampliar o bloqueio de recursos da Vale para garantir os direitos, e a extensão das medidas liminares anteriormente deferidas pelo juízo de Barão de Cocais, que aguardamos o integral cumprimento de todas as medidas deferidas. A Defesa Civil Estadual assumiu a proteção das... assumiu as atividades de defesa das pessoas, de orientação das pessoas e medidas emergenciais a serem adotadas, como orientação, estabelecimento de informações na cidade dos pontos seguros, com as devidas comunicações, e treinamento da Defesa Civil Local para casos de colapso. foi realizado um simulado na cidade de Barão de Cocais, com absoluto êxito, e a evolução do quadro revela que as pessoas estão procurando mudar de suas residências, aquelas que se encontram na zona de atingimento da lama e do mar de água, e com redução das possibilidades administrativas em virtude do incremento de atendimentos médicos no hospital local, e a necessidade de maior corpo de pessoas para trabalhar nas áreas de atendimento psicossocial. Diante de todo esse quadro, o atingimento de toda a comunidade cocaense por esse movimento que representa, decorrente de iminente risco de rompimento, não estamos falando de rompimento, representa uma sensação de extrema dor para a população de Barão de Cocais, com pessoas já atingindo situação de desespero, e inclusive mencionando a necessidade de encerramento imediato do sofrimento, seja pelo imediato descomissionamento, que é um processo caro e demorado, pessoas até mencionando a necessidade do rompimento da própria barragem para acabar a tensão. Os presentes aqui, que são cocaenses, sabem que essa situação acontece, deputado. E precisamos, como entidades públicas, não só o Ministério Público, que vem adotando as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, para proteger essa população. Inclusive, estou em tratativas com órgãos do Ministério Público, em função de o próprio Ministério Público e o próprio Poder Judiciário terem sido atingidos. Por essa questão, nós tivemos que fazer, no sábado mesmo, após as deliberações, com os órgãos de segurança do Ministério Público, visando a proteção dos trabalhadores que atuam no fórum local, seja no Ministério Público, seja no Poder Judiciário, seja em função do altíssimo fluxo de pessoas diariamente no fórum de Barão de Cocais, e também para preservar os processos físicos ali existentes e o patrimônio do Estado de Minas Gerais, computadores, mesas, etc., foi deliberado pela remoção dos órgãos do Poder Judiciário do Ministério Público do local, sendo que o município de Barão de Cocais tem sido muito cortês com todos, auxiliando na medida do possível, cedeu um espaço enorme na Secretaria de Educação para acomodar o fórum de Barão de Cocais, enquanto o Ministério Público ainda busca um imóvel adequado às suas instalações fora da zona de risco. Inclusive, existe uma necessidade, houve um incremento, inclusive, da necessidade de atendimento ao público pela promotoria de justiça local. Então, o quadro que foi desenhado, embora, graças a Deus, ainda seja um quadro ainda muito melhor do que o ocorrido na cidade de Mariana e de Brumadinho, é um quadro de absoluta tensão e que demanda a união do povo com as instituições públicas para a obtenção, junto à empresa, das soluções necessárias para a sua proteção. Obrigada, Cláudio. Suas informações são fundamentais. Ontem, nós tivemos pela manhã uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI se reúne toda segunda-feira, às 14h30, extraordinariamente, e em reunião ordinária, toda quinta-feira, às 21h30. E ontem, os auditores fiscais estiveram conosco, da Superintendência Regional de Trabalho, e apresentaram um processo que agora é de conhecimento público, mas apresentaram um processo gradativo de que aquela barragem que rompeu em Brumadinho, já vinha apresentando há anos indicadores inferiores ao mínimo de segurança, processos de falhas no monitoramento da barragem. E aí, nós fomos entendendo que muita gente, ou aquelas pessoas que deveriam tomar decisões, sabiam do que estava acontecendo naquela barragem de Corrego de Feijão. E a pergunta, durante toda a audiência de ontem, foi essa. Olha, as pessoas sabem da situação e como elas negligenciam a situação, tomando decisões de permanecer o processo como se nada estivesse na iminência de acontecer. Então, é muito importante que, antes que algo aconteça, nós possamos ter as informações para que nós não tenhamos mais rupturas de barragens que matem o nosso povo, como as últimas... Nós estamos citando as últimas duas, gente, mas Minas Gerais tem um histórico de rompimento de barragens de pessoas que morrem, inclusive desaparecidas até hoje, que remonta a 2011, que eu me lembro de cabeça. Rompimento de barragem, rompimento de minério adulto. Então, como é que pode a sociedade, poder legislativo, poderes constituídos, só atuarem depois que um crime, uma tragédia do tamanho que aconteceu, aconteceu em Brumadinho? Eu não sei se todos sabem, mas quase 100 famílias ainda não receberam os corpos, ou pedaços de corpos, porque nós estamos nessa fase em Brumadinho, pedaços dos corpos, para que seus entes possam enterrar. Porque nem a condição de ver lá, eles têm mais dado o tempo em que aconteceu e a entrega dos corpos. São quase 100 famílias. E nós já rememoramos dois meses do rompimento da barragem de córrego de feijão. Então, ontem nós nos perguntávamos isso. Tantos sinais foram dados, tantas avaliações foram feitas, pessoas sabiam das dificuldades, dos problemas, soluções que eram iniciadas, elas não terminavam. E, ainda assim, as coisas seguiram a ponto de ter mais de 300 pessoas no rumo da lama quando a barragem rompeu no dia 25 de janeiro. Então, é fundamental esse processo de informações que nós estamos construindo. Eu sei que cada órgão tem a sua atuação, mas acho que talvez o próprio papel da Assembleia Legislativa, através de uma comissão parlamentar de inquérito e das suas comissões permanentes, que já estão auxiliando nesse momento, seja juntar todo mundo para que nós possamos ter um panorama geral. E faço um agradecimento especial à imprensa presente, porque a pauta da imprensa é sempre uma escolha política. E ver órgãos de imprensa presentes aqui conosco para o acompanhamento dessa audiência é muito importante. Vai dando voz para nós também, ao conjunto da população que não está aqui conosco ou não tem condições de acompanhar a nossa audiência pública. Pode ser o senhor agora, major? Então, agradeço a possibilidade de só estar aqui conosco. Nós vamos ouvir agora o major da Polícia Militar, Marcos Afonso Pereira, superintendente de Gestão de Risco de Desastre da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, que nessa audiência pública representa o coronel da Polícia Militar, Evandro Geral Ferreira Borges, que é chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual da Defesa Civil. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, bom dia a todos. Excelentíssimo deputado Beatriz Serqueiro, deputado Rogério Correia, na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros da mesa, por questão de economia de tempo. nosso papel aqui, acho que é muito dizer sobre o trabalho da defesa civil. A defesa civil estadual, ela tem um lema, que é defesa civil somos todos nós. Não há como a defesa civil ter ação ou trabalhar se não for com a participação de todos, inclusive da sociedade vulnerável e que pode ser atingida. Então, com base nisso, desde os eventos de Brumadinho, que nós estamos empenhados 100%, a nossa equipe está desde o dia 25, onde houve o primeiro rompimento, dia e outurnamente, dobrando serviços, sem folga, esses dias todos. Toda a nossa quantitativa está nos eventos de Brumadinho. No intermédio do evento de Brumadinho, nós tivemos outros eventos, como Itatiaio Sul, Barão de Cocás na primeira fase, e, posteriormente, e agora recente na elevação a nível 3, e hoje à tarde, inclusive, estaremos fazendo o treinamento para as demais cidades, as barragens B3, B4, porquilha 1 e 2. Então, tem sido um empenho maciço, dia e outurno, de toda a nossa equipe. Com vistas a quê? Vistas àquilo que é o direito essencial de todos, vida. A preocupação da defesa civil é vida no primeiro momento. Bens vêm em segundo momento, mas vida e a proteção das pessoas vêm sempre em primeiro lugar. E depois que a gente consegue garantir esse direito essencial, a segunda preocupação nossa é que vocês tenham acesso, vocês ou todos, tenham acesso aos instrumentos de fala, de acesso ao Estado, como no caso lá em Brumadinho, a questão do cadastro, a questão do acesso às informações, aquelas pessoas que pleiteavam qualquer tipo de serviço, seja ele de saúde, seja de educação, seja, às vezes, de acesso ao próprio Ministério Público e Defensoria Pública, seja, inclusive, até de acesso aos deputados, se for o caso. Quando a população, às vezes, não tem condição de fazer isso, como lá em Brumadinho nós fizemos também, é pleitear, é organizar, é solicitar as empresas que provenham os recursos necessários. Lógico, dentro de todo o ordenamento jurídico que se tem para isso. Então, esse é o papel da defesa civil. É importante a gente ressaltar para a população que nós não fazemos, nós não constatamos nível de alerta, nós não fazemos avaliação de segurança da barragem, isso são os técnicos que fazem. É com base nessas informações, a partir do momento que nós somos acionados, que alguma coisa está errada, ou que alguma coisa poderá estar errada. Nós não preocupamos, a nossa questão é pragmática, nós deslocamos imediatamente para o local, como é o caso de chegar à noite nessa cidade, chegar à noite em Barão de Cocaia, chegar à noite nas outras cidades, e sabemos que tirar as pessoas do seu conforto, tirar as pessoas de suas casas, mas a preocupação nossa, o nosso foco é sempre que as pessoas não estejam na condição que estão hoje as vítimas de Brumadinho. Se houvesse tido algum tempo, algum alerta, alguma questão naquele sentido, e se a gente tivesse chegado naquele momento, talvez não estivéssemos hoje com a quantitativa de vítimas. Mas talvez as pessoas estariam se queixando do desconforto de ter que evacuar suas casas, de ter que sair da noite, porque esse desconforto é preponderante para essa ação nossa, que é sempre emergencial. A ação da Defesa Civil é emergencial, ela é de proteção, de salvamento e de instrução, é isso que nós estamos fazendo nesses dias, instruindo a comunidade. Nós não temos uma cultura, nem em Minas Gerais, nem no Brasil, uma cultura de autossalvamento, uma cultura de prevenção a salvamento. Então, nesses eventos, talvez seja o primeiro momento em que a gente está tendo nessa dimensão uma mobilização tão grande da comunidade para que conheça, veja, reveja, perceba e execute os protocolos de segurança. Então, está sendo um momento importante nesse sentido. E, lógico, que a decorrência disso é avaliar o processo, avaliar o fluxo de comunicação de emergência, questionar sobre a questão dos alertas e as metodologias de avaliação, porque uma má avaliação, ela coloca o meu efetivo de serviço na rua, ela coloca o meu pessoal de serviço. Então, há necessidade de que a avaliação seja bem feita e até onde vão as questões técnicas desses protocolos de avaliação. é uma questão. A questão de comunicação, a nossa comunicação com a comunidade, através de placas, através de letreiras, isso é efetivo, isso atinge a população, a população conhece o código. Acionamos aí os mecanismos que a gente tem aí de rede, como o caso do Waze, do WhatsApp, do Google, para ser um mecanismo de fortalecer as nossas comunicações imediatas, plotando pontos de bloqueio, plotando rotas de fuga. Mas a gente sabe que essa ferramenta, ela não atinge a toda a população necessária. Então, o que eu estou dizendo é isso para dizer que, nesse processo, a gente também faz um aprimoramento de protocolos e aprimoramento de rotinas. E, logicamente, uma questão que é típica dessa casa aqui, da Assembleia Legislativa, que é trazer para chegar até no ponto que, se houver a necessidade de mudança da legislação, para garantir tanto o melhor monitoramento, quanto a melhor segurança, quanto os melhores processos, quanto os melhores protocolos de salvamento, de autossalvamento. Mas o importante é o seguinte, essa ação que nós temos feito nos últimos dois meses, e principalmente agora em Barão de Cocás, nessa semana, com a evacuação da população, ficou evidente que a participação foi grande, a participação foi de várias pessoas, e o exercício foi muito bem feito. E as pessoas internalizaram. Houve casos, por exemplo, das pessoas ficarem em casa, a gente está vendo aqui um treinamento, estou vendo você subindo para o ponto, eu sei onde é o ponto e vou ficar aqui. Mas é importante você andar, você deslocar até o ponto de encontro. Por quê? Porque a gente internaliza os rotinas. E no caso de emergência, a gente reage, a gente não age, a gente reage. E se a rotina estiver fortalecida, se ela estiver executada, se ela estiver treinada, fica mais fácil para você salvar a sua vida, que é o nosso objetivo. E novamente dizer que nós estamos, incansavelmente, com todo o efetivo, 100% de empenho em prol da defesa da vida e da segurança e do acesso da população. Obrigado. Major, muito obrigada. Me permita te pedir um esclarecimento? Na hipótese do rompimento da barragem, qual é o tempo para ela chegar até as primeiras pessoas? Importantíssima pergunta. Importante ressaltar aqui também que um trabalho que foi feito inicial, ele garante esse cenário que nós temos hoje, que é essa forma de estudo das manchas de impacto, o que a gente chama de downbreak, e o cenário de impacto. Então, uma mancha de downbreak, que é uma mancha calculada, estimada, e pelo que a gente constata aí, esse trabalho de estimativa é muito bem feito, porque quando há um caso de rompimento, ele é bem similar à mancha, a mancha acontecida, ela é bem similar à mancha prevista. Então, há um acerto grande nesse processo. Então, a gente trata esse cenário que é o nosso campo de atuação, o deslocamento da mancha, o deslocamento de rejeitos. E esse deslocamento é dividido em etapas, em fases. A primeira etapa, que a gente chama de zona de autossalvamento, que é de 30 minutos ou 10 quilômetros, o que for primeiro, ou 10 quilômetros ou 30 minutos. Por que é isso? Porque isso não é uma questão de responsabilidade, é responsável só até 10 quilômetros. Não, é uma questão de salvamento. As pessoas que estão nessa margem, até 10 quilômetros ou 30 minutos, elas têm pouco tempo para se salvar. Então, as ações têm que ser imediatas, e o protocolo tem que ser imediato. É nessa área que, via de regra, estão instaladas as sirenes. E aí, a partir da mancha, aliás, a partir do limite da zona de autossalvamento, nós temos a zona de salvamento secundária, as ESS. E, via de regra, as ESS, ela atinge. Hora, zona rural, como é o caso lá em Barão de Cocais, que a gente tem 30 minutos, o fim da zona de autossalvamento. Aí a gente tem uma faixa de zona rural, sem habitação, e depois nós temos a mancha da cidade, ou seja, a parte urbana da cidade. E essa parte aí, a gente teria de 1 hora, 1 hora e 30 minutos, está estimada até 2 horas, mas, por mais de segurança, 1 hora e 30, a gente trabalha com 1 hora e 30 para salvamento das pessoas. No simulado que nós fizemos, o tempo gasto para evacuar todas as pessoas, sem tumulto, porque a partir da organização e do treinamento, dá para fazer isso, as pessoas andando, sem tumulto, retirando as pessoas que são cadeirantes, as pessoas com dificuldades de acesso, fazendo de forma organizada, a gente faz isso no simulado exatamente para ver o tempo máximo, foi de 30 minutos. Então, a gente tem uma margem pelo treinamento de 1 hora. 1 hora, mas, respondendo a pergunta, seria de 1 hora e 30 minutos até o rompimento da barragem, para ela chegar na mancha urbana. Muito obrigada. Nós vamos agora ouvir o vice-prefeito de Barão de Cocais, Lorival Ramos de Souza, que aqui representa o prefeito Décio Geraldo dos Santos. Mais uma vez, a gente agradece a possibilidade de só estar aqui conosco, contribuindo para a nossa audiência, que subsidiará os trabalhos da nossa comissão parlamentar de inquérito. Excelentíssima senhora deputada Beatriz, deputado Rogério Correia, ator da mesa, bom dia a todos. Com a permissão da mesa, gostaria aqui de registrar a presença aqui das lideranças de Barão de Cocais, da nossa cidade, do nosso presidente da Câmara, o nosso vereador, o vereador Lúcio Pastor, e o nosso, nossa liderança lá, o Djavan, ex-viz-prefeito da cidade, nosso presidente da Câmara, o Batista. Pois bem, como bem já detalhou aí o nosso digno promotor, o doutor Cláudio, a respeito dos fatos que começou a incomodar a cidade de Barão de Cocais no dia 8. No dia 8 teve aquele evento lá de toque das sirenes, evacuação das pessoas da zona de alto salamento na madrugada, e com empenho e adesão de diversos órgãos, com a participação aí do nosso prefeito, Besso, envolvimento aí da Câmara Municipal de Barão de Cocais, a empresa Vale, e que deu a primeira resposta, que foi a evacuação das famílias da zona de salvamento. Pois bem, essas famílias foram distribuídas em hotéis da cidade de Barão, Santa Bárbara, Caeté, e algumas pessoas em casa de familiares. Cerca de quase 500 pessoas. Em média, acredito que foram 168 famílias. Pois bem, de início, tivemos lá, é bom registrar, teve lá a presença da Defesa Civil Estadual, teve lá o seu tenente, Coronel Godinho, com toda a sua equipe. registro também a participação do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais, o resgate voluntário, polícia militar, esteve lá presente o nosso comandante do objeto de batalhão. ou seja, houve o empenho de todas as forças de segurança para minimizar os primeiros impactos. Pois bem, várias reuniões foram feitas com a Defesa Civil e com a Vale, e depois de quase um mês desse primeiro evento lá, a Companhia Vale noticiou que estava providenciando alugar casas para deslocar essas famílias para casas, para minimizar os efeitos. e depois de quase um mês, a Vale veio nos informar que já tinha alugar 12 casas. E isso soou para mim, naquele momento, como um deboche. 12 casas no universo de 168 famílias, que, em sua grande maioria, encontram ainda nos hotéis, estressados, as famílias estressadas, as crianças estressadas nos hotéis. E eu vejo que é muito tímida ainda essa providência da Vale, com relação a alojar essas pessoas em casas minimamente decentes. Pois bem, veio esse segundo evento, que foi o treinamento, simulação de evacuação da zona de atingimento. Pelos cálculos, quase 9 mil pessoas estão nessas casas ao longo do Rio São João. E foi um sucesso total. Um sucesso. A grande maioria das pessoas participou, aderiu a essa simulação. Quero novamente parabenizar a Defesa Civil Estadual, que foi competentíssima em realizar esse treinamento. Porém, minha gente, acho isso muito pouco, muito pouco. As famílias continuam estressadas. Esse treinamento, eu creio que ele serviu muito mais para os órgãos de segurança ficarem, de certa forma, tranquilos quanto à evacuação dessas pessoas. Mas, para as famílias, aumentou-se a preocupação. Por quê? A partir dessa simulação, a ficha caiu para elas. Elas têm a real sensação de, a qualquer momento, essa barragem vai estourar, vai romper, e aí os danos são terríveis para as famílias. As famílias que até hoje encontram-se, assim, sem muita explicação para o pai da companhia Vale. Portanto, nessa oportunidade, quero acentuar aqui a participação do Ministério Público, do Judiciário, da nossa cidade, que tem realmente se portado ao lado do povo, do povo de Barão e Calcais. E gostaria aqui de, novamente, solicitar do Ministério Público um empenho, um empenho realmente, ao lado dessas famílias, que sabemos que o prejuízo delas é enorme, é incalculável, tanto o prejuízo material quanto o prejuízo moral. Essas famílias estão sofrendo demais, as famílias estão com a autoestima abalada, e isso, como bem acentuou o nosso promotor, tem afetado a qualidade de vida das nossas famílias. E posso aqui dizer que são todas as famílias da cidade de Barão e Calcais. Portanto, quero aqui parabenizar aqui essa casa por essa iniciativa, e vamos empenhar aí para que a Vale possa estar resolvendo os problemas que ela própria criou. Essas comunidades afetadas por esse problema não têm culpa, não. A culpa é da Vale. Ela vai ter que resolver esse problema para nós. Muito obrigado. Lourival, muito obrigada pela sua contribuição aqui no debate. Espero também que nossa comissão parlamentar de inquérito e o empenho aqui dos deputados todos que estão acompanhando o que tem acontecido em várias regiões atingidas pela mineração possa ser mais efetivo, de modo que a gente não precise e daqui a pouco está discutindo uma nova tragédia, um novo crime. Então, muito importante a fala aqui da prefeitura de Barão e Calcais. Nós vamos passar agora para o Ellington Pimentel, de Freitas, que nós o conhecemos na militância como Leleco. Ele é da Comissão para o Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana, que engloba toda a bacia do Rio Doce. Também agradecemos muito, Leleco, a sua presença. Você tem toda uma militância nessa área com as comunidades e é uma contribuição muito importante. Com você a palavra. Nossa saudação de bom dia. Deputada Beatriz, nós não temos dúvida da sua dedicação ao tema dos mais pobres. E nós estamos tratando de um tema que atinge os mais pobres. os atingidos por barragens, aqui representados tanto pelo MAM, que é o Movimento pela Soberania, e também o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem, à medida em que vão organizando e trabalhando nas comunidades, vão trazendo o rosto dos pobres, o rosto daqueles que são atingidos e, às vezes, triplamente, triplamente criminalizados, porque, primeiro, a grande maioria dos pobres reside em áreas na cidade, no campo, em áreas que não são as melhores, são áreas de risco. A Defesa Civil, notadamente, sabe que a maioria dos barracos, a maioria dos casebres, são aqueles que se instalam onde sobrou da cidade. Então, isso é também um reflexo importante de compreensão desta questão da exclusão econômica, da exclusão do direito à cidade e, quando do campo, a exclusão se torna maior, porque o pobre está sempre exprimido entre as grandes propriedades que, geralmente, têm casas que podem, até, numa ideia de autossalvamento, ter mais condições e possibilidades de sobrevida. Então, nós estamos tratando aqui de um tema muito caro para o povo trabalhador brasileiro. Eu registrei o seu empenho porque, se hoje nós estamos aqui com essa sala cheia, foi empenho do seu mandato. Nós estamos aqui com representantes de Barão de Cocais, levante a mão rapidamente só para a gente, de Catas Altas, de Santa Bárbara, Barão de novo, por favor. Aí. Aí. de João Mulevade, de Ouro Preto, de Itabira. E não... Eu deixei falar Nova Era por último, senão eles me batem, mas o povo de Nova Era também que veio aqui. Também temos aqui da região metropolitana São Sebastião das Águas Claras, macacos, para o Madim. Por assim dizer, nós somos responsáveis por representar o restante da população que anda com bastante temor em toda Minas Gerais. Então, nós não estamos aqui de forma alguma para poder fazer mais um processo figurativo. Deputada, pesa também sobre a sua liderança, que nós confiamos, fazer com que a Assembleia Legislativa consiga sair desse lugar e ir até o lugar desse povo. Para mobilizar, para vir para cá, a primeira reclamação era essa. A gente sabe que existem questões ligadas aos custos e tudo mais, mas a sua eleição representa para a gente um sinal de esperança de que a Assembleia Legislativa saia desse lugar de conforto e vá até o povo. E é isso que a gente veio te pedir. acrescentar aqui mais dois pedidos que a senhora possa requisitar da comissão uma audiência pública na cidade de Nova Era por se tratar de um lugar onde as águas ali do Piracicaba, do Rio Santa Bárbara, que serão atingidas diretamente e também das barragens que estão lá acima, todas de Itabira, num ponto de encontro onde comunidades serão afetadas diretamente, atingidas diretamente, ou seja, nós pedimos para a Nova Era e quero também aproveitar o momento para te pedir por uma situação que é geograficamente e politicamente importante. A cidade de Ouro Preto encontra, nesse momento, encontra-se com quatro barragens em nível 3 e Ouro Preto, por acaso, nasce o Piracicaba, por acaso, é a divisa, também com a bacia de São Francisco, porque o Rio Paraopeba, lá nas divisas, quase de Brumadinho, aqui em cima, também nascem ali, e o Rio das Velhas, o Rio das Velhas, que nasce na Cachoeira das Andorinhas, portanto, Ouro Preto está fora de um cenário político, inclusive, não é reconhecida como população atingida pelo crime da Vale, da BHP, Beliton e da Samarco e Mariana, sendo que estas águas todas são as primeiras a serem atingidas, portanto, estamos falando aqui de um primeiro direito humano, que é o direito das águas. Nós estamos falando de mineração como um aspecto econômico, mas as águas do nosso Estado estão sendo envenenadas, seja pelo veneno dos rejeitos, e aqui nós vamos reconhecer que a lama não é culpada de nada, a lama para nós tem sentido medicinal, sentido de vida, não tem lama de rejeito, tem rejeito e lixo da mineração, do ouro, do ferro, assim como está acontecendo no Estado de Minas Gerais, e isto tem deixado uma chaga tão negativa naquilo que é sinal de vida, que são as águas. Portanto, a gente requer que a nossa deputada possa também trazer essas duas audiências, a de Ouro Preto e a de Nova Era para dentro desse contexto. Nova Era se reuniu na segunda-feira, inclusive na Câmara Municipal, com outros parlamentares de outros municípios, e também adiantou bastante esse tema. Nós estamos falando de 500 milhões de metros cúbicos de rejeito por baixo. 500 milhões. Se vocês quiserem somar três barragens a de Itabiru Sul, eu não vou saber todos os nomes aqui para não complicar, só de Itabira soma quase 500 milhões de metros cúbicos, somados ainda a Vale em Barão de Cocais, somados a Anglo Gold de Achante lá em Barra Feliz. Para quem não é de lá, nós estamos falando do mesmo lugar. A Sirene fica a 280 metros da comunidade antiga chamada de São Bento, que hoje é Barra Feliz, Santa Bárbara. e que inclusive já contaminou o lençol e ali há muito tempo aquela empresa Anglo Gold também tem levado carro-pipa, caminhão-pipa, porque não dá para plantar um pé de couve. Lembrando que a mineração do ouro deixa bastante rejeito. Eu estou aqui representando a Comissão para o Meio Ambiente da Bacia do Rio Doce e também a pedido do nosso deputado federal, Padre João, que pediu que a gente viesse mesmo, Beatriz e Rogério, para trazer-lhes alguns dos resultados ou do que foi aquela reunião pública da Comissão Externa realizada em Barão de Cocás. Lá nós não tivemos a presença do Ministério Público nem estadual nem federal. Isto nos causou um hiato no sentido da informação, não do reconhecimento do trabalho, mas no sentido da informação, porque nós recolhemos bastante testemunhos ali daquilo que já é comum de se ver por onde a criminosa toma conta da cena do crime. e a Vale do Rio Doce se antecipa profeticamente em Barão de Cocás como aquela que se instalou depois do crime de Mariana e depois do crime de Brumadinho, tomando conta de tudo, dando ordem a todos e, inclusive, ocultando muitas das evidências do grave crime contra a humanidade e contra também este importante tema que é o bioma e este importante tema que é também o tema das águas e da terra. Portanto, nós sentimos que a Vale do Rio Doce, assim como nos demais lugares onde o crime já havia ocorrido, já se antecipava para tomar conta. Olha, o Padre Claré, no dia em que nós ali em Barão de Cocás tivemos notícia de uma reunião com a Vale do Rio Doce, o Padre Claré junto com o Mab, com o Man, simplesmente foram expulsos de dentro da reunião. Houve ali um linchamento público e criminalização dos movimentos populares que aqui estão presentes hoje, reconhecidos pelo povo, dizendo que ali haviam agitadores, que ali havia pessoas de mau caráter e que essas pessoas só trariam mal para aqueles que foram atingidos e atingidas em Barão de Cocás. Ainda bem que o tempo hoje ele não anda mais a galope, ele está andando a Velox e tem demonstrado para o povo quem é que é de fato contra a vida. E nesse sentido é bom trazer aqui para esse contexto que Barão de Cocás é o epicentro de um grave problema. Nós aqui ouvimos da Defesa Civil o tempo em que a lama teria em média para percorrer, desculpa, eu mesmo falando da lama, do lixo, da mineração, do veneno, até a área urbana de Barão de Cocás com cerca de uma hora e meia, não é isso? Mas nós estamos gravemente preocupados nesse momento com o atingimento da usina do Petit ou do Lago do Petit que ali perpassa por três ou quatro municípios e que é um reservatório de água importante. Eu queria lembrar também, muitos aqui não conhecem, mas nós estamos falando de uma das áreas mais antigas em caráter de antropização do Estado de Minas Gerais. quando o Peter Lund mapeou aqui em Lagoa Santa um dos hominídeos mais antigos que é a Luzia, nós estamos falando de cocais que tem pinturas rupestres, demonstração de populações há mais de 12 mil anos, assim como dentro da área de Santa Bárbara, ali na região de Florália, afloramento com pinturas rupestres, parques arqueológicos e tudo isso inclusive com a barragem do Petit que também teve um grande impacto ambiental à época cobriu diversos sítios arqueológicos inclusive do século XVIII que demonstravam ali a ancestralidade desse tema perverso que é para Minas Gerais a mineração. Então nós da Comissão para o Meio Ambiente estamos em meio à preparação à quarta romaria das águas da terra que foi escolhida a cidade de Itabira principalmente pelo medo, pela depressão coletiva e pela alta dependência econômica que esses municípios trouxeram e trazem na sua história com o tema da mineração. Todos nós temos grande responsabilidade para com a paralisação e a chantagem que a Vale do Rio Doce tem feito com a economia desses municípios. Quero adiantar ao nosso vice-prefeito no sábado passado estivemos o deputado Padre João com o prefeito de Mariana e ele muito assustado já anunciava que na segunda-feira depois da queda aí da arrecadação do município de 30 milhões para 20 e agora com a paralisação daquelas duas áreas de mineração veio para 10 milhões só a folha de pagamento do município é 10 milhões e meio de reais. o que nós assistimos na segunda-feira deputada Beatriz Rogério e demais paralisação de cirurgias eletivas paralisação de recuperação de estrada até os serviços básicos do município de Mariana foram paralisados a gente sabe que isso é uma resposta direta à chantagem que a Vale faz diretamente aos municípios uma vez que ela deveria garantir a remuneração para que os serviços básicos inclusive aqueles que os municípios tiraram do recurso público para dar conta daquele crime que matou a tantos que deixou sem água imaginem a cidade de Valadares agora vamos imaginar o que é que vai acontecer com João Molevade que está ali logo abaixo então nós estamos aqui trazendo uma preocupação que ela tem como epicentro Barão de Cocais mas ela é uma relação com toda a bacia do Rio Doce nós temos que preocupar inclusive com as baleias que estão lá em Abrólios aliás não estão mais porque ali era um santuário onde as baleias jubates nasciam e nós estamos acompanhando aí a ciência e também a fiscalização do Ibama já não existe mais nascimento de baleia ali naquele grande arquipélago mundial ou seja um santuário mundial onde as baleias e os seres vivos que também tem direito à vida eu não vou me prolongar mais mas queria convidar a todos e todas para que a gente também se somasse nessa quarta romaria das águas e da terra da bacia do Rio Doce ela tem como lema vão-se os bens da criação ficam miséria e destruição e agora José então aqui a gente encerra essa fala agradecendo ao deputado padre João ao deputado Rogério Correia que aqui está que tem representado a nossa luta o nosso movimento também com a comissão externa da câmara a deputada Beatriz aqui liderando esse processo na Assembleia Legislativa os parlamentares que aqui estão presentes que estão se sentindo talvez como aqueles que diante de tanta dor de tanto sofrimento os mais impotentes porque só podem ouvir então a gente se soma ao sofrimento de todos e todas que estão aqui não numa lamúria coletiva mas no sentimento que a gente tem que transformar a nossa indignação em luta e não dá para terminar essa fala sem dizer que a Vale é a assassina a Vale mata a Vale matou o Rio Doce a Vale já matou o Rio São Francisco e se alguém está esperando que notícia outra venha por favor acorde porque estas empresas não tem outro objetivo senão esta exploração predatória que acaba com a vida eu não sei se algum deles sobreviverão para dizer isso nossa saudação e nossa responsabilidade com tudo que estamos aqui trazendo como testemunho mas também estamos prontos para a luta junto com os movimentos sociais e junto também com aqueles que defendem a vida e não se sujam com o dinheiro da mineração porque muitos não tem coragem nem de vir aqui porque a gente sabe que a mineração andou fazendo quase um parlamento inteiro e também é responsável pelos governos que se instalaram tanto em Minas Gerais e tanto no Brasil mataram a política para poder fazer com que o nosso mundo ficasse um pouquinho pior mas nós vamos sobreviver obrigado a todos obrigada Leleco nós já estamos providenciando os dois requerimentos nós vamos fazer separados um Nova Era outro Ouro Preto eu compreendo a importância quando a Assembleia vai a região vai a cidade mas eu também queria partilhar com vocês a importância quando a gente consegue trazer este assunto para dentro da Assembleia também tem uma é uma estratégia de ocupação da pauta aqui na Casa Legislativa então a gente tem é que conciliando a presença no município porque a gente entende a realidade quando a gente conversa com as pessoas não há dúvida disso mas também quando a gente faz a audiência aqui é um processo de disputa de ocupação do espaço com as nossas pautas e com as nossas necessidades e muitas vezes quando a gente faz uma audiência externa algumas pessoas justificam a audiência externa para não comparecer e aqui também podem não comparecer mas a justificativa ela se torna mais frágil mas então nós vamos aí fazer esse equilíbrio de estar onde as pessoas estão e onde o sofrimento está por esse poder predatório das mineradoras mas também ocupar essa casa com essas pautas porque ao fazer isso possibilita inclusive que outros parlamentares que porventura não se deslocariam tenham a oportunidade de estar aqui então para a gente ir equilibrando e ocupando a Assembleia com as nossas pautas porque quando a gente não ocupa outros estão ocupando com as suas pautas então mas já estamos providenciando os requerimentos nós não aprovamos requerimento nessa audiência mas ficará protocolado para a próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos eu também assumo um compromisso independente de requerimento de audiência pública nós iniciamos um processo que eu acho que foi muito interessante de reuniões públicas então eu já estive em Conceição no Mato Dentro em reunião pública com as comunidades lá já estive em Congonhas numa reunião pública que foi muito muito bem mobilizada pela comunidade já participei de uma audiência aí foi uma audiência pública mesmo promovida lá em Sarzedo que também estava discutindo a situação da Itaminas então além desse instrumento formal da audiência nós também podemos promover reuniões públicas nos locais eu me comprometo a estar em todos estes que você citou para que a gente faça a escuta que é a nossa tarefa o nosso mandato aí é um instrumento a serviço das nossas lutas populares nós vamos ouvir agora a Sandra Vita Santos coordenadora estadual do movimento pela soberania popular na mineração coube a nós duas né Sandra confirmando mesmo coube a nós duas sermos as mulheres desta mesa aqui então muito me honra tê-la aqui conosco por sua trajetória de luta de resistência e a palavra está com você obrigada muito obrigada gente bom dia então a todos e a todas me sinto sim muito honrada por compor essa mesa com a Bia sendo nós as únicas duas mulheres na mesa entendendo que nós mulheres somos as mais atingidas pelo impacto da mineração entendendo que nós mulheres somos as que mais sofremos por trazer conosco toda a carga de uma casa de uma família e que sofremos toda uma luta para puxar essa pauta para estarmos aqui puxando a fila para estarmos aqui enfrentando o patriarcado para falar de um tema que os homens dominam tanto e que dia após dia querem dominar mais mas para dizer também que nós estamos aqui de pé que estamos na luta e que vamos falar de igual para igual com esses homens e se não conseguimos falar ainda um dia nós vamos conseguir sim porque nós estamos lutando para isso eu quero eu quero demais agradecer a presença de cada mulher aqui presente assim como eu quero também agradecer a presença de cada homem né claro mas eu quero agradecer a presença de cada mulher que se dispôs que se mobilizou que lutou e que às vezes teve até que se indispor em casa para se fazer presente aqui hoje que teve aqui abrir mão dos seus afazeres domésticos que teve que abrir mão de filhos pequenos para estar aqui para compor conosco esse espaço que é tão dominado como eu já disse pelo masculino pelo homem quero dizer da minha indignação com a questão mineração sou atingida diretamente pela Vale desde quando eu me entendo por gente não vim aqui hoje para falar de mim hoje eu vim para falar de Barão de Cocais hoje eu gostaria muito de perguntar para as pessoas que estão aqui de Barão para as autoridades que estão aqui de Barão quantas pessoas estão aqui quantas mulheres e quantos homens que estão aqui na plateia representando o povo representando os atingidos e que foram trazidos pela prefeitura pelo ministério público ou por outro órgão que representa o povo em Barão de Cocais quantas sim não tem ninguém não tem ninguém quantas pessoas a prefeitura de Barão de Cocais trouxe dos atingidos para estarem ocupando esse espaço hoje quantas pessoas o ministério público trouxe quantas pessoas a defesa civil trouxe eu lamento muito por isso sim chegou para vocês ontem vocês vieram e eu parabenizo demais vocês por isso vocês estão aqui estão representando o povo parabéns é tanto que eu não citei a câmara parabéns e agradeço demais a presença de vocês gente eu quero dizer que foi falado aqui eu tenho vários assuntos para falar todos eles é óbvio referente a mineração predatória foi falado aqui da simulação é o primeiro assunto que eu vou tratar foi falado aqui da simulação e o promotor ele disse que dentre as coisas que o promotor disse ele disse que teve absoluto êxito eu não estive lá eu não participei da simulação eu tenho um depoimento de um morador de Barão de Focais que eu gostaria muito de ler para dizer que há contradições há controvérsias na verdade em relação ao que foi a simulação que houve em Barão de Focais simulação em Barão Acabo de voltar da simulação realizada hoje aqui em Barão de Focais Minas Gerais participei do evento em um dos sete pontos do encontro estabelecidos pela defesa civil naquele destinado ao bairro da viúva localizado na escola municipal Nossa Senhora do Rosário a simulação foi planejada para testar o plano de fuga elaborado pela competente defesa civil e ocorreu com relativa normalidade durante aproximadamente 32 minutos mas apresentou falhas que merecem muita atenção vou relatar aqui algumas delas adesão da população segundo uma coordenadora da Vale em reunião realizada com outros empregados da empresa logo após o evento a organização da simulação estava naquele ponto algo em torno de 1.400 pessoas mas apenas 640 compareceram isso demonstra que apesar do esforço da defesa civil da prefeitura e da própria Vale a comunicação possuiu deficiências é necessário que isso seja aprimorado e que as autoridades convençam a população a participar dos eventos e ela precisa se envolver mais com o caso eficiência da comunicação ainda em relação a comunicação também ocorreram falhas técnicas de execução as sirenes estavam baixas o carro de som não tocou o comunicado no tempo certo passou meu bairro 40 minutos depois das sirenes e não imediatamente a elas ou seja há apenas 20 minutos da previsão da chegada da lama o helicóptero atrapalhou bastante a recepção dos alarmes porque voava muito baixo ponto de encontro pude perceber que o espaço do ponto de encontro da viúva não foi muito bem preparado apesar da boa recepção que buscaram organizar o refeitório da escola é pequeno mesmo para 600 pessoas o que dirá para a totalidade da população esperada ali sugeriria que a quadra e o ginásio poliesportivo também estivessem disponíveis para um eventual rompimento espaço é fundamental e a propaganda fui recebido com muitos sorrisos no ponto de encontro mas uma coisa me incomodou bastante por parte da empresa recebi mais preocupação em demonstrar presença filmar e registrar o exercício para posterior propaganda do que em orientar a população tinha muita gente fardando o uniforme da Vale mas pouquíssimos indo atrás da população para dar um atendimento diferenciado e explicar tudo o que está acontecendo tanto que nesse exercício e na reunião do centro às 13 horas tive que explicar os procedimentos que estão sendo adotados para várias pessoas apreensão conversando com o pessoal escutei muita gente apreensiva cardíacos idosos hipertensos e afins que me relataram não conseguir dormir e nem realizar as tarefas do dia a dia com normalidade isso ocorre muito em função das falhas na comunicação pois muitas dessas pessoas me perguntaram coisas elementares quando eu os tranquilizava percebia essa carência de informação sobre isso surgiram duas coisas a organização que passe com carro ou moto de som durante a semana informando a população disponível ativa que procure a defesa civil municipal para atuar como voluntária e espalhe informação ao máximo usem o whatsapp para algo que preste enfim essas são apenas algumas das falhas que observei e que devem ser aperfeiçoadas para exercícios futuros elas são decisivas e também foram relatadas em outros pontos de apoio mas como dizem por aí essa é a hora de se errar aprender com os equívocos e melhorar a simulação serve para isso entretanto a considerar que a cidade não funcionou hoje em virtude do exercício de simulação podemos dizer que ele deixou a desejar eu esperava mais no mais fica a observação de que só estamos passando por tudo isso porque não tive porque não tivemos esse treinamento antes toda cidade com barragens precisa disso era para ser obrigatório mas parece que as empresas não veem assim então estão mais preocupadas com lucro do que com a segurança da população e o meio ambiente depoimento de um morador de Barão de Cocais o que eu quero dizer é que simulação de um eventual de um eventual rompimento de barragem é um atestado de risco real eu entendo que se simula um rompimento a empresa ela está admitindo que sim há um risco real e que sim a barragem vai romper nós sabemos hoje nós sabemos que a Vale já sabia do rompimento da barragem de Brumadinho então sim foi um crime que aconteceu em Brumadinho com mais de 400 mortes nós sabemos também que a Vale sabia do rompimento da barragem do gongo a gente sabe que o que acontece essas simulações é para prevenir catástrofes mas em decorrência de coisas provocadas por ocorrência de catástrofes da natureza mas que é coisa provocada pelo ser humano provocada pelo homem sabendo do que vai acontecer isso é inadmissível são vidas humanas a gente está falando de pessoas a gente está falando de sangue derramado e a Vale hoje está com a camisa que ela tanto preza com o uniforme que ela tanto preza surge de sangue a Vale hoje ela tem uma mancha de sangue que já acompanha desde 2015 quando cometeu aquele crime em fundão porque sim aquilo foi um crime e que até hoje não reparou esse crime e que as pessoas de Bento Rodrigues estão adoecidas e que até hoje não estão com as suas casas prontas não estão morando em suas casas e que o terreno está simplesmente em terra plenagem até hoje o terreno onde será construída a Nova Bento eu estou falando do que eu sei eu estou falando do que eu acompanho hoje a Vale está deslocando as pessoas de Barão para vários lugares tem pessoas que estão morando em Santa Bárbara que também já estão começando a adoecer estão morando em hotéis em Santa Bárbara assim como estão morando em Caeté assim como estão morando em Barão e assim como hoje estão começando a deslocá-las para Catas Altas e outras cidades vizinhas também é inadmissível que a gente consiga ouvir os depoimentos que a gente tem ouvido de atingir do Zimbarão que ainda continua em algumas casas e a situação que eles estão passando e o pavor que eles estão tendo por causa desse eminente rompimento e que não tem sequer informações precisas da Vale porque sim a Vale não dialoga quando o Leleco falou que nós fomos praticamente expulsos daquela universidade onde estavam havendo aquelas reuniões entre a cúpula da Vale mais a defesa civil mais a polícia mais os bombeiros mais a prefeitura e mais toda a cúpula que eles estavam eles praticamente nos expulsaram eles nos jogaram contra os atingidos como se nós fôssemos doenças altamente contagiosas e que nós não podíamos aproximar dos atingidos por quê? porque é interessante é importante para a Vale que eles não tenham de forma alguma contato com pessoas que podem de fato ajudá-los a conduzir a situação que eles estão vivenciando hoje porque é interessante para a Vale que eles façam conversas separadamente com cada uma dessas pessoas para fazer com essas pessoas o que eles querem fazer como foi feito da forma que foram retirados lá do socorro como foi feito da forma que eles foram retirados das suas casas e não puderam levar os seus bens não puderam tirar os seus carros e não tiraram até hoje estão vivendo da forma que estão vivendo em Barão e da forma que estão vivendo nas outras cidades as pessoas estão adoecendo e a Vale está se lixando para quem está adoecendo para uns eles estão dizendo que com tantos dias eles voltam para as suas casas para outros eles já dizem outras datas ou seja eles não tem nem precisão dos dias que possivelmente essas pessoas vão voltar será que a Vale sabe que dia que a barragem vai romper? será que ela sabe? porque tem uma turma que ela vai alojar em determinado lugar e ela diz que eles vão ficar lá por sete dias será que a barragem vai romper em sete dias? ou não? será que ela está mentindo para esse povo? porque das duas uma ou ela sabe que vai romper em sete dias ou ela está mentindo para esse povo eu acredito nas duas coisas porque a Vale mente a Vale mata a Vale engana a Vale mutila a Vale enlouquece então a gente acredita em qualquer coisa vinda da Vale tem muitas coisas que eu preciso falar eu preciso falar por exemplo que a Vale teve uma conversa teve uma reunião com a prefeitura de João Molevade porque a prefeitura de João no dia 26 agora dia 26 de março a prefeitura de João Molevade procurou a Vale porque estava preocupada com a questão da água porque sim é o risco deles ficarem sem água com o eminente rompimento da barragem e a prefeitura na pessoa dos servidores do DAE que conversou com a defesa civil e os funcionários da Vale o chefe da defesa o coordenador da defesa civil e funcionários da Vale eles conversaram pediram que plano plano de mitigação em relação a possível falta d'água em João Molevade a Vale garantiu para João Molevade que não haverá esse problema de falta d'água e que a Vale vai conter a lama da barragem lá na barragem do Peti que está em São Gonçalo do Rio Abaixo a barragem do Peti pertence a Selig a barragem do Peti fornece energia elétrica para várias cidades dentre elas Catasaltas que é a minha cidade eles só não informaram ainda para nós que somos de Catasaltas isso corre o risco de nos deixar inclusive sem energia elétrica vai deixar alguns sem água vai deixar outros sem energia elétrica vai matar de novo o Rio Doce vai matar o Rio Santa Bárbara vai matar o Rio São João como matou o Paraupeba como já matou já matou também o Piracicaba então assim a gente fica questionando até quando a Vale vai continuar matando e até quando a Vale vai continuar impune então eu venho para essa mesa hoje com muita indignação porque ela nos trata da forma que nos trata e a polícia infelizmente é como se trabalhar-se para a Vale porque também nos trata como a Vale é a criminosa nós somos tratados como os verdadeiros criminosos então eu não consigo entender como não tem ninguém até hoje em Brumadinho que esteja pagando pelo crime que cometeu não tem ninguém da Vale preso até hoje não tem ninguém pagando pelo crime que cometeu em Fundão não tem nenhum preso lá em Barão a polícia chegou a colocar a mão em pessoas e empurrar porque simplesmente queria participar da reunião com a Vale que eu entendo que é um direito mas todos os direitos estão sendo negados porque as pessoas que deveriam trabalhar para nós que são pagas com o nosso dinheiro estão trabalhando para a Vale e eu estou dizendo isso aqui sem medo nenhum porque a gente sabe que a gente é pressionado mas eu não tenho medo não o meu telefone toca o tempo todo números assim estranhos e a gente sabe muito bem como é que a Vale age também eu não tenho medo não eu não tenho medo não sabe por quê? eu conheço pessoas que estão morrendo estão morrendo doentes outras já estão adoecendo muitas adoecidas muitas que a Vale matou e ainda tem muitas que eu nem conheço e que ela vai matar porque ela mata eu estou aqui meu nome é Sandra Vita eu tenho endereço fixo eu não tenho medo da Vale eu sou atingida pela Vale 25 horas por dia e eu levo a minha denúncia em todos os lugares que eu pisar porque cada um que está aí cada atingido e cada atingida sou eu representada e eu represento a cada um de vocês em cada lugar que eu for eu não tenho medo da polícia que me oprime eu não tenho medo da Vale que me ameaça e não vou ter nunca porque enquanto vida eu tiver eu vou falar eu gostaria muito que hoje quem representa a Vale aqui pudesse levantar e dizer de pé para não passar a vergonha que aquele presidente da Vale fez o mundo passar sentado quando pedir um minuto de silêncio pelas vítimas de Brumadinho que ele tivesse a coragem de levantar aqui e dizer que eles vão ser capazes de dar conta das vítimas de Brumadinho que não foram localizadas até hoje e que nós sabemos que provavelmente não serão eles já sabiam que aquele povo ia morrer crime condolo não foi isso? não foi assim que foi declarado? crime condolo não sou eu quem estou dizendo sou a justiça quem disse nós só temos que lamentar por aquelas famílias porque quando a gente ainda nem terminou de chorar um luto nós estamos correndo o risco de chorar outro o prefeito Bércio de Barão de Cocais disse ele não está aqui não queria que eu estivesse aqui para eu falar na cara dele ele disse que ele não admitia uma vítima no município dele ele não foi capaz nem de vir aqui para falar ele está representado aqui eu sei que sim estou falando com todo respeito eu sei o que está representando mas eu penso que ele deveria estar aqui para ouvir porque eu queria falar para ele que eu não gosto de falar nas costas da pessoa não ele disse que não admitiria uma vítima eu perguntei para ele o que ele pretendia fazer então com elas porque as vítimas ele já tem por enquanto nenhuma fatal mas ele já tem as vítimas ele tinha que no mínimo reconhecer isso eu lamento demais por cada vítima de Barão eu lamento demais por cada vítima de Brumadinho por cada vítima de Bento Rodrigues e ao longo do Rio Doce até Regência no Espírito Santo eu lamento demais por cada um de nós que somos vítima da Vale mas eu lamento mais ainda por cada um desses que são capachos da Vale porque nós somos atingidos sim atingidas sim mas capachos jamais capachos não muito obrigada obrigada Sandra existem falas que são tão que tratam da realidade de forma tão absoluta que nos tiram as palavras então queria agradecer a possibilidade de você estar aqui conosco uma das grandes tarefas nossas é dar voz às pessoas mas acho que você tocou numa questão fundamental que é dar voz às mulheres porque nesse processo que nós vivemos as mulheres de fato são as mais atingidas pela mineração são aquelas que pagam a conta mais alta e muitas vezes são as primeiras a serem silenciadas ou ignoradas quando gritam socorro pelas suas vidas e pelas vidas das suas famílias então é uma grande honra compor a mesa com você nós vamos ouvir agora Maxwell Felipe de Andrade que é representante da comunidade de Barão de Cocás mas antes Maxwell queria registrar a presença do deputado estadual Bartô que está acompanhando a nossa audiência pública deputado que é membro também da comissão parlamentar de inquérito eu já o convidei quando quiser Bartô para fazer a sua saudação esteja à vontade de acompanhar a mesa conosco o Cássio Soares esteve conosco por um tempo também então registrar a presença dele nós recebemos um questionamento do deputado Noraldino que também compõe a comissão parlamentar de inquérito que ele pergunta como está a questão dos animais na região se fizeram a evacuação se tem algum plano de evacuação especificamente para a questão dos animais que estão na região então depois do momento do debate quem puder vai nos responder eu já passei o questionamento para o major Marcos Afonso então nós vamos ouvir o Maxwell para que traga a sua voz a palavra da comunidade também de Barão de Cocás bom dia a todos bom dia deputada agradeço a oportunidade aproveito para fazer um convite que essa comissão possa estar em Barão de Cocás numa próxima oportunidade seria muito importante proporcionar a população de Barão de Cocás que se pronuncie pois realmente ela está passando esse momento sentindo essa dor na pele eu gostaria de registrar aqui a minha admiração pela Sandra que eu tive a oportunidade de conhecê-la na última audiência pública da cidade há muito tempo eu estava tentando contato e infelizmente eu não consegui fica a minha admiração por você Sandra você está realmente nos representando muito bem gostaria de agradecer também ao deputado Padre João pela oportunidade dada a nós da comunidade Barão de Cocás ao apoio prestado as palavras amigas isso é muito importante eu gostaria de relatar um pouquinho o que nós passamos no dia 8 de fevereiro que para mim em particular e acredito que em nome da nossa comunidade foi mais uma brincadeira da Vale acontece que no dia 8 de fevereiro a Vale soou as sirenes na comunidade de Gong retirando as pessoas de lá não dá para deixar de ressaltar que foi uma medida de segurança muito importante mas simplesmente brincou com todos os moradores da área urbana de Barão de Cocás os moradores residentes às margens do Rio São João por que eu falo que brincou porque a polícia militar passou na nossa casa às 3 horas da manhã nos convidando a sair de casa pois o risco de rompimento da barragem era iminente passamos o resto da madrugada do lado de fora acompanhando veículos e veículos da Vale da Polícia Militar ônibus carregando o pessoal da comunidade de Gong e Socorro sem nenhuma informação sem ninguém parar e nos explicar o que realmente estava acontecendo do dia 8 para o dia 9 foi um caos ninguém conseguiu se concentrar ninguém conseguiu trabalhar e ninguém da Vale ninguém da Vale chegou perto da comunidade e explicou o que estava acontecendo queria eu que fosse só esse dia essa agonia se estendeu por muito tempo por muito tempo até o segundo acionamento da Sirene ao qual nem as autoridades do município nos avisaram nós ficamos sabendo pelo WhatsApp mensagens e mensagens chegando pessoal a barragem do Gong está suando a Sirene de novo vamos correr vamos correr vamos correr e sabe o que que me estranhou na segunda vez que a Sirene acionou nenhum carro da Polícia Militar na rua nem o funcionário da Vale na rua acho que depois de tanto a gente gritar a prefeitura começou a enviar os seus seus representantes para conversar com o povo com sorriso na cara falando que estava tudo bem mas como é que você consegue dormir na sua cama tranquilo sabendo que a qualquer momento a lama pode invadir a sua casa desde então eu venho buscando respostas mobilizando a comunidade correndo atrás das autoridades eu não tive oportunidade de conversar com o doutor Cláudio mas gostaria muito mas não tive essa oportunidade cheguei a conversar com o defensor público aqui de Belo Horizonte cheguei a procurar algumas autoridades nós tivemos uma reunião essa audiência pública que eu tive o prazer de conhecer a Sandra nós tivemos nós fomos mais uma vez esquecidos convidaram à mesa várias autoridades do município convidaram representantes de associações comerciais rurais e esqueceram os moradores das margens do Rio mais uma vez esqueceram que nós fomos tirados de madrugada que ninguém nos deu uma resposta mas eu atribuo isso ao meu atrevimento eu pedi a palavra e entreguei um ofício que nós da comunidade fizemos um ofício com oito questionamentos e com oito solicitações uma delas por sinal era a simulação que foi realizada deste questionamento recebido pela Vale no dia 18 de março ao qual nessa audiência pública nenhum funcionário da Vale teve a sensatez de pelo menos marcar uma data comigo para me dar uma resposta simplesmente pegou meu ofício e dobrou nós continuamos sem resposta eu gostaria de aproveitar e parabenizar a defesa civil do estado que dessas oito solicitações e oito questionamentos seis foram atendidas seis foram respondidas muito bem pelo tenente coronel Godino é uma outra pessoa que eu registro minha imensa admiração que teve calma teve paciência chegou conversou explicou e nos deu a resposta claro como bendito pela Sandra não foi eficiente muitas falhas foram identificadas eu tive o prazer de trabalhar como voluntário nessa simulação eu e vários outros e pude perceber que o descaso da Vale é tão grande que ela não teve a capacidade de treinar os próprios funcionários para esse simulado pessoas não sabiam o que fazer pessoas estavam seguindo a gente que estava como voluntário num simulado eu acredito assim eu posso até estar errado mas uma empresa que causou tanto transtorno não conseguir propiciar no momento de um simulado algo muito importante para o município funcionários treinados demonstra claramente mais uma vez a falta de respeito com a gente a situação que Barão de Cocás anda enfrentando desde o dia 8 de fevereiro é uma situação muito complicada o doutor Cláudio pontuou que a cidade está sensivelmente abalada está sensivelmente ruim de se viver eu acredito que o senhor está sendo modesto com todo respeito a situação complicou muito pessoas estão com medo de nos visitar na cidade ontem mesmo à noite eu estava comentando com um amigo meu que eu iria estar aqui em Belo Horizonte mas que eu estava esperando a visita dele ele foi claro com o amigo Maxwell eu não vou com a minha família para um lugar onde tem um risco tão grande quanto esse eu não tiro a razão dele agora eu pergunto a vocês aos membros da mesa e ao pessoal da plateia se pessoas de fora estão com medo de ir na nossa cidade como é psicologicamente que nós vamos viver nesse município eu gostaria de ter essa resposta eu trago essa pergunta não só de cunho particular mas de toda a comunidade como acontece com a Sandra acontece comigo o tempo inteiro mais de 40 50 ligações por dia perguntando qual a situação da barragem perguntando como as pessoas vão agir viram para mim Maxwell eu não moro em área de risco mas meu filho estuda em área de risco eu não quero mandar ele para a escola o que eu faço e qual a certeza eu tenho de falar para essa pessoa que ela pode dormir sossegada que ela pode mandar o filho dela para a escola de maneira tranquila se a própria empresa não sabe nos dar uma resposta do que fazer com a barragem como é que nós vamos continuar dessa forma o nosso comércio local está abalado eu tive depoimentos de pessoas de loja que me informaram que clientes estão entrando para poder pagar uma compra já realizada anteriormente saindo de pressa com medo do rompimento da barragem porque o pânico está generalizado ninguém sabe realmente o que vai acontecer a defesa civil pontuou muito bem a questão da área que será atingida em Barão de Cocais como voluntário que eu fui da defesa civil e como responsável no meu modo de pensar em dar uma palavra para a comunidade eu tento explicar que o que está ali naquele mapa é o pior cenário possível para Barão de Cocais só que isso não está sendo suficiente as pessoas não estão conseguindo dormir até hoje existem pessoas que estão passando noites em claro passam noites às margens do rio São João vigiando o rio eu particularmente pensei que o simulado nos traria uma certa tranquilidade mas sinceramente eu acredito que não eu acredito que não porque foram muitas falhas claro nós conseguimos avaliar o tempo necessário para sair de casa mas uma frase que eu escuto 24 horas por dia nós estamos preparando para a guerra e possivelmente não sairemos vivos nós não sabemos o cenário que foi apresentado para a gente foi com uma chuva decamilenar tudo bem mas qual a quantidade exata dessa chuva que poderá causar esse estrago todo em Barão de Cocais qual a velocidade desse rejeito chegando ao centro de Barão de Cocais e principalmente qual o procedimento será adotado para a gente não ficar esperando isso a vida inteira o problema é que rumores começam a acontecer na cidade que infelizmente não se dá para descartar que a Vale tem interesse nas terras da comunidade e está usando mais de uma vez de brincadeira com a população para conseguir os seus objetivos como ter certeza que isso não é verdade uma barragem que saiu do nível 1 para o nível 2 foi evacuada imediatamente o pessoal de socorro nós fomos simplesmente tirados de casa ah não acabou o risco vocês podem voltar para casa como que a gente vai dormir passaram-se os dias nenhuma resposta nenhuma conversa a sirene soa novamente e sabe o que é mais preocupante como rola muita mensagem no whatsapp é eu particularmente que estou dando uma resposta às pessoas o telefone começa a tocar desesperadamente eu busquei informações oficiais com a defesa civil municipal ao qual levou uma hora e meia para me dar uma resposta oficial se existem estudos que o rejeito vai chegar a Barão de Cocás com uma hora e 12 minutos eu com certeza teria sido pego desprevenido então esse é um ponto que nos preocupa aconteceu o simulado gerou mais pânico na cidade ao invés de tranquilizar e uma coisa que eu vejo é a tranquilidade dos funcionários da Vale principalmente psicólogos muita gente me pede Maxwell eu estou desesperado o que eu faço da minha vida eu vou tentar uma ajuda para você a gente entra em contato com o pessoal da empresa eles simplesmente informam para a gente que é para se deslocar até determinado ponto que os psicólogos estão esperando a gente espera aí a população precisa dessa atenção não é culpa da população será que até no cuidado com o psicológico das pessoas nós vamos ser tratados como ninguém será que vai continuar dessa forma em todos os passos da empresa mas o principal o principal que nós queremos queremos ouvir de forma clara com toda certeza sem rodeios sem dupla informação como vem acontecendo é a resolução desse problema nós não queremos o rompimento dessa barragem socorro possui uma história de mais de 300 anos a nossa fauna e nossa flora é riquíssima a nossa captação de água é riquíssima isso não pode ser destruído dessa forma nós queremos a resolução eu entendo que qualquer vida tem a sua importância eu não quero ver nenhum funcionário da Vale em situação de risco no pé dessa barragem eu não quero que aconteça como o Brumadinho mas nós precisamos de uma resposta e não é uma resposta daqui a um dois anos não essa espera já está sendo longa demais já está sendo torturante demais e o pior é que achar que nós fizemos um treinamento nós fizemos uma evacuação e que a gente pode simplesmente dormir tranquilamente fica uma pergunta será que essa simulação foi realmente eficiente pessoas não participaram pessoas não levaram a sério no momento do rompimento dessa barragem isso não vai gerar um pânico um caos muito maior do que já está sendo nós estamos perdendo com turismo na cidade com o comércio na cidade por causa dessa situação eu cheguei a conversar com você Marcelo não sei se você vai lembrar eu te falei que a gente não está aqui para declarar guerra contra a Vale porque a gente sabe que infelizmente nós temos uma dependência muito grande da mineradora o que eu particularmente acredito que já deveria ter sido feito um trabalho muito anteriormente na cidade para a gente não depender tanto assim e ficar na mão da mineração só que nós precisamos de respeito nós precisamos de ação clara de transparência a população precisa de tranquilidade a população precisa dormir em paz coisa que não está acontecendo e não é só nas margens do Rio é toda a cidade é toda a cidade para vocês terem uma ideia eu estava conversando com um entregador daqui de Belo Horizonte que foi fazer uma entrega lá ele não estava conseguindo nem separar as mercadorias direito com medo dessa questão parece brincadeira mas a situação que é apresentada e a falta de informações claras gera isso mesmo infelizmente aí a pergunta que eu faço até quando até quando nós vamos viver dessa forma eu questionei não ao Marcelo a outras pessoas se nós moradores das margens do Rio poderíamos ser retirados como foi feito com o pessoal da comunidade a primeira resposta que sempre foi dada é a seguinte vocês não estão em área de risco mas espera aí como é que nós não estamos em área de risco nós precisamos fazer um treinamento praticamente de sobrevivência eu concordo com o representante da defesa civil que nós não temos essa cultura de prevenção mas uma coisa tem que ser pontuada nós estamos ou não estamos a segunda questão é que não teria local suficiente para abrigar todo mundo interessante uma empresa do porte da Vale não conseguir apresentar um estudo consistente das localidades para abrigar esse pessoal o que vai acontecer se essa barragem romper nós vamos ser mandados para Belo Horizonte João Molevade Santa Bárbara nós vamos quebrar mais ainda a nossa rotina é dessa forma que vai proceder eu conversei com uma representante da empresa que segundo ela era representante terceirizada da Vale que fez o recolhimento dos animais domésticos na comunidade de socorro ela me informou que o local para levar os animais domésticos é João Molevade e é Mariana espera aí é simplesmente assim quebrar nossa rotina nos separar do que a gente gosta será que o dinheiro paga isso tudo? eu sinceramente acredito que não eu estou aqui representando a nossa comunidade eu estou aqui cobrando para a nossa comunidade a resolução desse problema o quanto antes aonde precisar eu estarei e eu peço só a Vale que não nos ignore mais é só isso que a gente pede como muito bem dito tinha gente barrando outras pessoas em reuniões por que a comunidade não pode saber? o que acontece tão sério lá dentro que a comunidade não pode saber? eu gostaria de saber de ter essa resposta um pedido que fica seja mais transparente com as ações eu sei que o descomissionamento de uma barragem não é tarefa fácil mas uma coisa tão simples que é manter a população informada realmente do que está acontecendo poderia contribuir bastante e coisa que infelizmente não está acontecendo seria interessante interessantíssimo para a nossa comunidade que essa postura mudasse para finalizar deputado eu vejo essas atitudes da empresa ferir claramente a dignidade da pessoa humana claramente eu gostaria de saber até quando isso vai continuar só isso muito obrigado Axuel nós agradecemos a sua participação e a nossa tarefa como deputada aqui na casa é exatamente ajudar para que nós tenhamos essa resposta porque de fato nós precisamos de respostas me chamou muito a atenção quando você comentava sobre você disse a Vale tem interesse nas terras da comunidade não sabemos mas eu me recordo da primeira vez que eu fui em Bento Rodrigues eu não sei se as pessoas que estão aqui tiveram essa triste experiência de estar em Bento Rodrigues depois que a lama passou por Bento Rodrigues eu estive lá pela primeira vez Freijo Vander em dezembro 12, 13 de dezembro de 2015 eu senti invadindo o espaço das pessoas embora o ursinho de pelúcia da criança estava num canto cheio de lama embora a mesa da sinuca estava revirada dentro do bar que era o local de lazer da comunidade eu me senti invadindo o lugar das pessoas e eu fiquei com essa sensação que você questiona porque me deu aquela sensação de que a lama limpou a área para a mineradora fiquei com uma sensação péssima exatamente isso que você está questionando a comunidade estava na frente da lama era uma comunidade que já sofria as consequências da barragem na região porque era uma comunidade que tinha que ter o acesso a água se dava por caminhão quem vai a Mariana vê a plaquinha do racionamento não sei se nesse momento ainda está tem algum tempo que eu não vou mas vê o racionamento da água numa cidade turística e aí você vai naquele lugar rodeado por uma devastação e essa sensação olha a área está limpa a área está limpa limpa quer dizer sem comunidade sem gente sem povo e eu também fiz essa pergunta adoro a imunidade parlamentar que nós podemos fazer as perguntas necessárias eu me fiz essa pergunta se exatamente não era essa mesma essa mesma perspectiva em macacos macacos é uma joia é isso joia é macaco joia não é o que o presidente da Vale disse não joia é aquilo um lugar que as pessoas passam um fim de semana um lugar que as pessoas vão conhecer a nossa culinária daquelas pousadas charmosas de um fim de semana de um tempo prolongado um lugar turístico porque é isso que Minas Gerais tem de mais acolhedor e de repente as pousadas estavam tendo enorme dificuldade depois dos alarmes que soaram da evacuação o comércio tendo uma enorme dificuldade e a quem então interessava que aquela região deixasse de ser o que é com aquele turismo com aquelas pousadas com aquela organização da comunidade da prática de esportes na região a gente fica realmente com essas perguntas que precisam ser feitas muitas vezes até que nós cessemos esse ciclo que nós estamos vivendo no nosso estado de violação de direitos então Maxwell muito obrigada pela sua presença e a sua participação nós vamos ouvir agora o Pablo Dias que aqui representa o movimento dos atingidos pelas barragens apresentando aí o padre Antônio Claré que foi convidado para estar nessa audiência seja bem-vindo e aí traga suas contribuições é o Pablo Dias que na militância nós o conhecemos como Binho muito bem bom dia para todo mundo bom dia especialmente ao pessoal de Barão de Cocás de Macacos e das diversas comunidades que são atingidas por essas barragens por essas bombas relógios instaladas na cabeça do povo queria cumprimentar a Bia pela iniciativa de fazer esse processo de audiência pública sobre os temas que não são diretamente vinculados a Brumadinho justamente por isso a Bia quando ela propõe a CPI aqui na casa era uma CPI inclusive mais ampla não só sobre o caso de Brumadinho e ela mesmo a CPI aprovada sendo mais focada em Brumadinho ela está fazendo esse esforço de incorporar esse estudo e esse levantamento mais profundo sobre a atuação das mineradoras sobre esse processo todo que eu acho que é essencial fazer e eu acho que tem outros aspectos que precisam ser analisados e avaliados eu preparei três pontos principais da minha fala e algumas recomendações algumas solicitações também da Comissão de Direitos Humanos ou do processo da CPI também tem que ver qual que cabe a quem mas uma primeira reflexão a gente tem acompanhado a situação das barragens no estado de Minas Gerais desde a década de 90 inclusive as barragens de mineração houveram rompimentos na década de 90 e em 2000 que foram de menor proporção do que Mariana e agora Brumadinho mas que também ceifaram vidas também assassinaram pessoas que também contaminaram rios que também destruíram outros espaços tem o exemplo de Miraí tem o exemplo de Itabirito outras em Nova Lima macacos houveram rompimentos anteriores então só para a gente ter essa noção que isso não é algo novo e aí a grande reflexão é ir pensando Minas Gerais pensando o Brasil mas especificamente Minas Gerais a gente vê que existe um modelo de mineração histórico no estado que tem armado bombas relógio em cima da cabeça do povo isso é um processo histórico e um modelo de desenvolvimento que não foi uma opção do povo mineiro mas foi uma opção dessas empresas foi a opção e o interesse do lucro dessas empresas que impôs isso ao povo mineiro que comeu todas ou tem comido as nossas montanhas e a gente diz que o rompimento das barragens é a Vale guspindo no prato que comeu guspindo em Minas Gerais aquilo que ela comeu das nossas montanhas das nossas vidas e esse é um modelo de mineração muito perverso a gente está falando aqui das barragens mas o conjunto da ação da mineração a forma de atuação dela é extremamente perverso em vários aspectos mas me atendo a situação das barragens de mineração e de rejeitos e que inclusive não são só elas agora Rio Preto que é uma barragem hidrelétrica também da Vale foi evacuada na divisa com Rio na zona da mata na divisa com Rio em Rio Preto é uma barragem hidrelétrica que está em situação de risco também então a gente já começa a soar outros alarmes nossos outras preocupações nossas sobre a situação e a estabilidade das barragens hidrelétricas e que tem um conjunto muito grande muito amplo em Minas Gerais dessas barragens também e que todas elas são bombas relógios fruto desse modelo de desenvolvimento isso gera um pavor permanente na vida das pessoas os relatos aqui dos moradores de Barão Maxwell o relato da Sandra e o relato dos atingidos do próprio promotor e do vice-prefeito eles ressaltam isso o pavor que vive a população mas além disso ele mata e ceifa as vidas das pessoas muda o modo de vida e o modo de viver das pessoas ele deixa o povo numa situação de vulnerabilidade extrema ele mata os nossos rios a gente já tem dois grandes rios do estado de Minas Gerais mortos e não só do estado de Minas Gerais eles são interestaduais mortos ou numa situação de crise profunda crise ambiental crise social contaminação sistemática da população e do meio ambiente e isso faz parte desse modelo de mineração não sei se todo mundo tem conhecimento mas a Vale de 2015 quando rompeu a barragem da Samarco a 2019 quando rompe agora a barragem de Brumadinho ela reduziu quase 40% o investimento dela em segurança de barragens então é algo criminoso é algo irresponsável é algo de uma natureza impensável e isso provocou não só Brumadinho mas todos esses níveis de emergência todos esses processos que a população tem sofrido em barão de cocais em ouro preto em macacos e nos vários outros locais que a população tem sofrido disso é fruto de uma irresponsabilidade da empresa e aí tem outra questão que chama atenção é que todo esse processo ele tem a ver e está relacionado também não só com a falta de investimento da Vale e das mineradoras sobre a segurança das suas barragens e das suas minas e de todos os seus investimentos no estado de Minas Gerais e no processo da mineração mas também no enraizamento dessa empresa da Vale e do conjunto das mineradoras inclusive outras empresas no estado então eles têm influência sobre o processo de licenciamento isso já é conhecido o processo de licenciamento do Copan de Brumadinho teve vício o processo da Supri a Supri é uma superintendência de projetos prioritários ele nos últimos nos últimos dois anos a Supri aprovou praticamente de 15 em 15 dias licenças de mineração a toque de caixa sem a menor análise sem a menor averiguação do risco real à população do processo de condicionantes ambientais sérias e profundas então situações extremamente graves foram aprovadas outra influência da Vale e do conjunto das mineradoras é nessa casa existiram pelo menos dois projetos de lei que poderiam ter impedido ou pelo menos ter garantido o direito das populações de Brumadinho para não estarem vivenciando o que estão vivenciando ou inclusive ter impedido o rompimento da barragem que é o projeto de segurança de barragens que era o mar de lama nunca mais e a política estadual de direito da população atingida todos eles criavam mecanismos que poderiam ter impedido o rompimento da barragem e a gente conviveu a gente encontrou com lobistas da Vale se apresentavam como lobistas da Vale e que pressionavam os deputados chantageavam os deputados sabe-se lá mais o que que fazia com os deputados quanto dinheiro que foi envolvido para os deputados dessa casa legislativa para inviabilizar a aprovação desses projetos de segurança porque segundo eles a argumentação é que diminuiria os seus lucros e daria mais trabalho na lida ou no controle que eles têm sobre a população atingida então é algo absurdo é algo é impensável sem contar o que a Sandra já falou da influência na polícia militar a influência em outros órgãos do Estado a influência no conjunto das prefeituras tem um fato curioso que a defensoria pública e aí sabe-se lá por que e sabe-se lá qual o desenho qual é o nível de influência a defensoria pública em grande parte dos municípios mineradores não existem defensores públicos existe uma uma lógica alguma coisa algum mecanismo que esses locais que geralmente tem uma demanda inclusive maior por conta das várias situações de violação de direitos que tem nesses locais não existem defensores públicos então assim não estou falando que é uma interferência direta na defensoria pública ou em algum defensor público mas existe um mecanismo de dominação que é ultra ultra enraizado ultra sistemático e a construção do Estado do Estado mineiro ele passa pelos interesses da Vale independente de qual governo seja independente de qual partido seja esse governo existe uma interferência na estrutura estatal sem contar as decisões da justiça relato aqui as decisões dos juízes da 12ª Vara que é o juiz que acompanha o caso do Rio Doce que todas as decisões dele são favoráveis à Vale inclusive violando o direito ou retirando o direito das próprias populações atingidas seja o direito à indenização seja o direito à participação à auto-organização então existe uma série de decisões dos juízes eu estou falando da 12ª Vara mas o TJ de Minas também fez uma sistematização e unificação das indenizações niveladas por baixo e com o valor que as mineradoras já tinham definido através da Renova no caso do Rio Doce então existe uma influência que é muito preocupante isso tem que ser investigado pela CPI de forma profunda para desenraizar as mineradoras e o interesse econômico da construção do estado de Minas Gerais esse é o primeiro grande ponto que diz sobre a forma de atuação das mineradoras e esse modelo de desenvolvimento eu acho que está dado para a sociedade mineira no conjunto dela mas as comunidades atingidas as comunidades e os municípios que são afetados pela mineração e por essas barragens a gente fazer um grande esforço para repensar e não só repensar mas construir um novo modelo de desenvolvimento para Minas Gerais e a gente pense qual tem que ser o papel da mineração que a gente pense qual tem que ser o papel e que outros tipos de investimento quais são os reais valores e o que tem de potencial para a economia de Minas Gerais então isso é um grande desafio que convoco toda a população de Barão de Cocás essa casa todas as instituições que estão aqui presentes inclusive a defesa civil o ministério público a gente tem que fazer um grande exercício de repensar enquanto a gente não repensar e reconstruir esse modelo de desenvolvimento a gente vai ficar refém das mineradoras e do poder econômico que atua aqui em Minas Gerais uma segunda questão eu ia falar um pouco do pavor dos elementos que aparecem na situação das evacuações que é o caso de Barão de Cocás macacos e outras mas eu como já apareceu muita coisa sobre isso eu vou pular essa parte é bom de ser o último a falar antes do representante dos criminosos para pular essa parte mas eu vou abordar a questão das informações então Barão de Cocás isso apareceu muito assim a falta de informações inclusive para possibilitar as decisões da própria população das comunidades e das instituições sobre as medidas que devem ser tomadas então vou dar o exemplo das pessoas nos hotéis que relataram para nós lá de Barão de Cocás o pessoal que estão nos hotéis eles se sentem prisioneiros da Vale prisioneiros da Vale por quê? porque não tem informação não tem uma perspectiva de quando que vai sair até quando que vai ficar não existe um plano de quais passos vão ser dados para solucionar as questões emergenciais sequer as questões emergenciais quanto mais a reconstrução das suas vidas e essas pessoas todas nesse momento estão com as suas vidas em suspenso outra questão importante das informações são informações precisas sobre a situação da segurança das barragens as informações são sempre genéricas confusas contraditórias vou dar aqui alguns exemplos eu estava na comissão de meio ambiente que teve um representante da Vale esse mesmo que estava nessa reunião mas tinha um representante técnico e foi perguntado por que estava acionando o nível 2 e quais eram as justificativas técnicas ele se embananou e não respondeu nada ele falou que era uma regra da ANM mas que tinha tido uma investigação e enfim não explicou foi perguntado três vezes para ele ele não soube explicar exatamente o porquê dessas questões eu estava em macacos quando antes de ontem quando sou a sirene do nível 3 e a informação que chegou até os atingidos é que o fator de segurança tinha ficado abaixo de 1 e isso devia ao vencimento da declaração de estabilidade e que a declaração de estabilidade esse vencimento da declaração de estabilidade e a não renovação ele indicava que o fator de segurança estava abaixo de nível 1 mas assim quais são os elementos da estrutura os elementos físicos técnicos da estrutura da barragem que leva a estar abaixo do nível 1 que é a iminência de rompimento isso não existe eu busquei na internet busquei em órgãos públicos liguei no 0800 da Vale para ver se conseguia essa informação e não existe essa informação em lugar nenhum e aí essa falta de informação não só essa mas um conjunto de informações que não são repassados para as comunidades atingidas e para as instituições gera esses questionamentos todos será que não é interesse da Vale ficar com as terras de Barão de Cocás do Socorro e as outras comunidades pelo interesse de expandir suas barragens ou pelo interesse do ouro que está ali embaixo ou de outros minérios ou de outras coisas será que isso não é um plano da Vale que ela quer descomissionar logo essas barragens e sair porque as minas estão esgotando estou reproduzindo aqui coisas que chegou até mim pelos próprios atingidos as confianças dos próprios atingidos explorar o Gandarela tirar o foco de Brumadinho teve gente que falou será que eles não estão fazendo isso para tirar o foco de Brumadinho e tirar as atenções e a preocupação e dar uma confusão das instituições públicas que estão atuando para dar uma confusão e criar exatamente então a falta de informação clara gera um monte de desconfianças que são desconfianças bem fundamentadas não são desconfianças ao Léo ou simplesmente de quem está desesperado são desconfianças sérias e importantes e só ressaltando a gente acha que a segurança da população a segurança é a garantia da segurança da vida das pessoas é fundamental mas essa segurança ela não pode ser descolada da informação ela tem que ser uma segurança colada na informação até para que a segurança seja real lá em Macacos o pessoal falou vai acionar a sirene de novo eu vou ficar no lugar que eu estou porque inclusive a própria Vale falou que era uma era protocolar era um acionamento protocolar então quando acionar de verdade a sirene lá em Macacos o pessoal vai falar ou que tiver de fato uma situação de rompimento o pessoal vai falar é protocolar vou continuar aqui na minha casa se for um caso de urgência então esse mecanismo essa forma de atuação gera mais risco à população do que um processo efetivo de informação de garantia de direito de buscar as soluções individuais coletivas comunitárias para essa solução e por fim a gente está acompanhando Barão tem o Parclaré a Maíra que estiveram mais de uma vez eu estive lá em Barão também a gente está acompanhando Congonhas e outras situações e a gente já percebeu para esses processos de evacuação alguns direitos que são fundamentais de ser garantidos para a população e a gente queria reforçar eles aqui porque a gente acha que é importante isso aparecer em todos os espaços e a Vale tem que ser obrigada a garantir esses direitos primeiro direito garantia de informação participação e organização dos atingidos em todo o processo seja nas questões emergenciais seja no plano de segurança seja no no PABM seja no no para e siga nas estradas os atingidos tem que ter o direito de opinar entender profundamente e decidir o que deve ser feito em cada situação uma segunda questão o deslocamento opcional daqueles que se sentirem inseguros ou que quiserem sair das suas casas isso já existem precedentes um precedente para o caso específico de Barão de Cocais é a nova lei de segurança de barragens ela prevê que pode ser o obrigatório até 10 km mas pode ser até 25 km e Barão de Cocais está se não me engano a 13, 17 km de distância da mina e o fator que deve isso ser considerado é o elemento de densidade populacional e questões ambientais na mancha da barragem então isso deveria ser considerado para Barão de Cocais isso deveria ser uma opção para os moradores que quiserem sair das suas residências que seja garantido casas alugadas e com Goiás já existe esse precedente o Ministério Público lá fez essa recomendação de evacuação opcional ou retirada opcional das pessoas que quiserem sair das suas casas a CSN que a empresa lá a princípio não aceitou mas ela já voltou atrás então existe ela está disposta a negociar pensar essas medidas então isso deveria acontecer também para Barão de Cocais e outra questão é o exemplo do fórum o fórum já está se retirando da região de emergência se o fórum tem essa opção por que a população que está e aí tem gente que é cadeirante tem gente com deficiência tem gente com dificuldade de locomoção tem criança tem idoso por que a população não pode ter também essa opção e essa saída como solução terceiro direito casas alugadas provisórias seja para o pessoal que está nos hotéis ou seja para o pessoal que fizer essas opções terceira questão pagamento mensal emergencial para toda a população de Barão de Cocais Barão de Cocais nesse momento está num caos e numa confusão tão profunda que a estabilidade financeira do conjunto da população está ameaçada Barão de Cocais é um local turístico e que não existe mais turismo os familiares não querem visitar imagina os turistas que costumavam ir lá então toda a economia do município de Barão de Cocais está afetada quarto ponto assessoria técnica independente de escolha dos atingidos para acompanhar tanto as questões emergenciais quanto o processo da reparação integral assessoria técnica é um grupo de técnicos independentes e escolhidos pelos atingidos que vão no caso da Vale se negar a atender algum direito vão emitir laudos fazer estudos fazer comprovação do direito dos atingidos e esses vão trabalhar diretamente vinculado ao interesse dos atingidos isso tem que ser garantido isso já é conquista no Rio Doce em Brumadinho e Itatiaio Sul que é um caso também de evacuação isso já está correndo já tem caminhamento sobre isso isso deve ser garantido também para a população de Barão de Cocais quinto ponto um monitoramento pericial permanente até o fim do descomissionamento ou até que seria monitorar o estado de segurança da barragem e aí isso deveria ser garantido para o Ministério Público e para a Justiça para tomar as definições necessárias sobre o processo que está acontecendo sexto ponto a reparação integral e a integral é integral de fato é a reconstrução da vida de todos os que foram atingidos e que estão sendo atingidos em Barão de Cocais seja casas permanentes reativação econômica reconstrução de um plano econômico do município e todas as medidas que se pensar indenizações por danos físicos danos morais e todos os tipos de danos que tiver ou seja uma reparação integral do conjunto das pessoas das comunidades do município das instituições e sétimo e por último a gestão da reparação a gestão da reparação não pode repetir o caso do Rio Doce que é uma fundação controlada pelas próprias mineradoras a gestão disso tem que ser protagonizada pelos atingidos que é a vítima e que é quem está sofrendo por esse processo por fim e agora já me pediram para encerrar uns cinco minutos atrás mas aí agora encerrando mesmo alguns pedidos e algumas solicitações para a Comissão de Direitos Humanos e para a CPI um investigar o sistema de espionagem da Vale e de repente até chamar o rapaz que era trabalhador da Vale que participava do sistema de espionagem que é o caso que a Sandra falou que é uma série de sistemas que envolvem a polícia militar que envolvem investigação grampo telefônico infiltrar gente nas comunidades e uma série de ações que são extremamente perversas e ilegais no Brasil e já houve denúncia já tem processo sobre essa situação da espionagem da Vale e a segunda questão é a manipulação da Vale da PM do conjunto do Estado acho que isso já é parte da investigação que a CPI está fazendo mas aprofundar nessa investigação e outra coisa também que a recomendação da CPI é investigar profundamente o porquê das evacuações isso que não existe consistência não existe os elementos concretos do porquê que estão sendo evacuados quais que são os elementos técnicos que não só a evacuação mas todo esse processo tem que acionar a ANM tem que acionar a defesa civil tem que investigar esse pessoal que está emitindo os laudos será que esses novos laudos não são vinculados ao interesse da Vale e eles estão sendo manipulados justamente para dar laudos de instabilidade e garantir que seja evacuado a partir do interesse deles então fazer uma investigação profunda sobre isso segunda questão é essa questão dos 25 quilômetros que está na lei eu acho que deveria fazer uma solicitação oficializar a SEMAD a Agência Nacional de Mineração e a Defesa Civil para levar os 25 quilômetros em consideração no caso de Barão de Cocás teria que ver qual é a forma disso qual é o mecanismo mas e outro fazer uma 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 oficialização também ou uma recomendação a própria Vale às instituições ao Ministério Público e ao conjunto das instituições sobre essa lista de direitos pelo menos esses sete direitos que são direitos básicos e fundamentais para a população atingida é isso obrigado obrigado Pablo nós vamos eu já combinei aqui com a mesa nós vamos fazer uma suspensão dos trabalhos da comissão por 10 minutos para que haja organização das respostas enquanto isso Pablo eu te pediria para ir aqui com a consultoria repassar essas demandas para que nós as transformemos em requerimentos desta audiência que aí ao final se possível eu ainda faço a leitura hoje para a votação na próxima reunião ordinária da comissão nós vamos suspender por 10 minutos eu só gostaria que a gente não desfizesse nem a mesa nem o plenário para que nós não dispersássemos mas aí você passa os encaminhamentos vai ter a organização aqui para responder as questões e nós voltamos neste prazo está bem? e quem precisar é a banheira precisa e quem precisar é a banheira e quem precisar é a banheira e quem precisar o nosso guarda pode virar e quem precisar é a banheira a banheira a banheira não sabe que você não tava aqui ali tá se que chega aí não 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 foi bom assim não foi não 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 Obrigado. 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 não está adequado, a gente coordena essa atividade novamente para fazer o remanejamento de acordo com que todos os animais tenham a mesma proteção que os humanos estão tendo. Respondi? Sim. Ok. Sim. Eu vou colocar aqui o microfone porque a gente está tendo a nossa reunião, ela se tornou interativa, o que quer dizer que as pessoas podem nos mandar questionamentos de onde elas estiverem, tem um link, essa reunião está sendo transmitida e ela está interativa, então as pessoas podem participar dela. Então, eu gostaria que o senhor repetisse a pergunta, é uma exceção, considerando a ordem das falas, porque o major não poderá continuar conosco. Então, o senhor repete a pergunta. Aí, as demais questões, na sua intervenção, o senhor faz. Ok. Bom dia, ainda? Eu acho que nem tomei o farol. Com respeito... Por favor, o seu nome. O meu nome é Lúcio Pastor, eu sou vereador, estou como vereador em Barão de Cocais. A minha pergunta direta, que o senhor tem que sair, é que em uma reunião, me parece, há uma semana atrás, um sábado, onde nós fomos convocados no Centro de Distribuição da Vale, a Defesa Civil estava lá, a Polícia Militar e outros órgãos, foi colocado para a gente a importância nossa e de que a Defesa Civil Estadual estaria presente enquanto permanecesse em nível 3 a barragem de Gongo Soco. E, assim, eu não posso afirmar que seja verdade, mas ouvi que, hoje, a Defesa Civil Estadual estaria se retirando da nossa cidade. Aí, eu preciso saber se isso é verdade e se a afirmação que ele fez para a gente lá também ela procede. Até aproveitando o momento para falar o seguinte, bem o trabalho da Defesa Civil, a gente sabe que não é a Defesa Civil a responsável por esse problema na nossa cidade, é a Vale. O respeito também ao Tenente Coronel Godinho, que era uma pessoa muito educada, certo, e atendeu as nossas reivindicações. Respondendo, a Defesa Civil tem um lema, o nosso lema é a Defesa Civil sempre presente. Num primeiro momento ela é sempre presente em Minas Gerais. E nós temos, nesse momento agora, várias frentes que estavam, além das questões das barragens, nós temos questões de seca, em Norte de Minas, questão de todo tipo de eventos. Então, a Defesa Civil se desdobra para estar em todos os municípios de acordo com a prioridade, de acordo com a criticidade do momento. E nós temos também um protocolo de evolução dos trabalhos. O trabalho inicial, ele sempre, em qualquer município, ele é feito pela Defesa Civil municipal. O que nós damos? Suporte de coordenação, suporte de treinamento e organização dos trabalhos no município, como foi feito em Barão de Cocais até agora. Sempre que houver necessidade de coordenação e da presença da Defesa Civil, ela vai estar presente e vai se deslocar. Nesse momento agora, nós estamos desdobrando em vários municípios. Mas acontece que, tão logo, os trabalhos e a Defesa Civil municipal, ela tem a condição de organizar os seus trabalhos e conduzir as questões. Nós dizemos que são quatro fases. No primeiro momento, nós fazemos. No segundo momento, nós fazemos e as autoridades locais observam. No terceiro momento, as autoridades locais fazem e nós observamos. E no quarto momento, que a gente chama de desmobilização, nós retiramos. Então, isso vai depender da avaliação. Eu não sei se te informar, se está previsto para hoje. Eu acredito que, hoje, nós com certeza estamos presente lá em Barão de Cocais. Mas, se houver uma desmobilização de Barão de Cocais, ela vai ser feita sob essa avaliação de critérios da situação, da criticidade, do controle que a Defesa Civil, a Prefeitura, o Ministério Público e as autoridades tenham sobre o cenário que está nesse momento, porque nível 3, nesse momento, foram feitos todos os exercícios, foram feitos os simulados. Mas, lembrando vocês que, sempre que for chamado, em qualquer momento que houver necessidade, a gente estará presente novamente em qualquer município que houver necessidade da Defesa Civil que está presente em Minas Gerais. Certo? Muito obrigada. Peço licença a todos. Major, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pela presteza nas informações e por contribuir com os nossos trabalhos que subsidiaram a Comissão Parlamentar de Inquérito. E o bom trabalho. Nós ouviremos agora o Marcelo Klein, que é gerente executivo da Vale, S.A., que está nessa audiência pública, representando o presidente interino, Eduardo de Salles Bartolomeu. Antes, Marcelo, nos chegou aqui já um comentário da interatividade que eu acabei de anunciar que a nossa audiência possibilita, da Carolina Macedo, de Belo Horizonte. Ela nos dá bom dia. gostaria de sugerir que essa comissão também discuta a questão de Conceição do Mato Dentro e a mineradora Ango. Um desastre anunciado e a justiça sempre conivente com a mineradora. Carolina, bom dia para você também. Eu quero dizer que nós já temos um requerimento aprovado, se eu não me engano, nesta comissão, e a situação da mineração e das comunidades de Conceição do Mato Dentro e de outras cidades no entorno será objeto de discussão muito rapidamente. Então, agradeço a sua contribuição e também tem algumas pessoas aqui de Macacos. Eu quero reforçar que o mesmo requerimento, quer dizer, outro requerimento já para fazermos a audiência pública para discutir a situação da região também está aprovado. Nós vamos articular a melhor data com a presidenta da comissão e tão logo nós tenhamos as datas, nós divulgaremos para propiciar a maior participação das comunidades envolvidas. Está bem? Então, Marcelo, agora é com você. Certíssima, senhora deputada, deputada Beatriz Serqueira, senhor deputado Rogério Correia, em nome dos quais eu cumprimento os demais deputados e deputados presentes. Eu serei tido o senhor vice-presidente de Barão de Cocás, senhor Loneval Ramos, senhor doutor Cláudio Daniel Almeida, Ministério Público, saúde também às instituições religiosas, dos movimentos sociais, MAM, MAD, e toda a comunidade de lideranças presentes aqui. Gostaria de começar me apresentando. Eu sou o Marcelo Klein, eu sou carioca, natural do Rio de Janeiro, eu já estou na vara há 27 anos, entrei como trainee, vou contar um pouco só da minha trajetória, eu tenho 50 anos de idade, e eu fui deslocado após o acidente de Burmadinho, eu fui deslocado das minhas funções, que eu era gerente executivo de excelência operacional, e fui deslocado para trabalhar no amparo às famílias, então eu fiquei duas semanas em Burmadinho na Estação Conhecimento, na tarefa mais dura e ao mesmo tempo mais nobre, que era fazer o acolhimento das pessoas, das famílias, das vítimas, em busca de informações, todo aquele primeiro momento de muita angústia, de ainda uma certa esperança de encontrar mais sobreviventes do que de fato aconteceu. Então, talvez por isso, por essa sensibilidade que eu tive a oportunidade de viver lá durante as duas primeiras semanas, eu fui efetivado em uma condição maior de coordenação do comitê de resposta. Então, eu estou destacado para coordenar o comitê de resposta à tragédia de Burmadinho ou ao rompimento da barragem de Burmadinho e também das áreas evacuadas a partir daí. Sem dúvida, todos os assuntos que foram tratados aqui são de extrema gravidade, a gente está vivendo um momento de crise muito grande. Eu queria só dizer que às vezes a gente fala a Vale, só lembrar para vocês que a Vale são 70 mil funcionários no mundo inteiro, são seres humanos, são pessoas que também têm famílias, são pais, são irmãos, são sogros, são tios, e que estão todos consternados, profundamente envergonhados e tristes com toda a situação que aconteceu em Burmadinho, solidários com a dor das famílias, com toda a perda material, de casas, memória afetiva, transtorno ao meio ambiente. Então, isso é uma situação realmente muito grave que a gente quer começar uma história nova e começar a remediar o que for possível e fazer a reparação de todos esses dados. A nossa intenção inicial era fazer o tratamento de Burmadinho. Nós somos, talvez, o agente que tenha o grande, o maior, talvez não seja o maior, mas o grande interesse de ter toda a apuração dessa situação levada a fundo. Nós precisamos entender o que de fato aconteceu em Burmadinho, apurar as responsabilidades, se de fato for comprovado que há culpados, que eles sejam punidos, e principalmente aprender com os erros. A gente precisa entender, até por respeito a todas as vítimas, a todas as famílias, a todos os atingidos, entender o que aconteceu em Burmadinho para que a gente mude o patamar de segurança da mineração. Eu gostaria de dizer também que todo o corpo de geotex da empresa foi afastado, a gente ficou por uns dias praticamente sem essa especialidade da empresa, tivemos que levar as pessoas talvez mais jovens para assumir posições em que os afastados não podiam responder mais pela parte técnica. Então, estou fazendo todas as apurações, há um comitê independente de apuração, que não tem nenhuma relação com nenhum funcionário da Vale, então, temos uma apuração independente. Há um comitê independente para apoio e reparação, sugerindo para a gente melhores práticas e como gerenciar a crise, toda essa dor e essa dificuldade. Então, esse comitê é composto por três pessoas, uma delas é um psicólogo que tem muita experiência nas Nações Unidas com tragédias humanitárias ao redor do mundo, então, ele está trazendo uma visão muito humanitária e nos pautando, nos ensinando a como reagir nessa situação do ponto de vista da dignidade humana e dos direitos humanos. E há uma terceira, o terceiro comitê independente que é o comitê independente de segurança de barragem, para a gente buscar as melhores práticas do mundo, indo atrás de todos os especialistas, para a gente reequacionar essa questão de gestão de barragem, de segurança operacional, para a gente voltar a superar toda essa dificuldade, vencer essa crise e voltar a ter uma condição sustentável. Eu queria começar, então, respondendo algumas perguntas específicas. Ficou muito claro para mim na conversa, na fala do Maxwell, representantes da comunidade, e do Binho, do MAB, que temos um problema sério de informação. há uma demanda muito grande por um nível de informação maior, mais transparência, e a gente percebeu, eu acompanhei pessoalmente toda a construção do simulário em Barão de Cocais, que foi do sábado à noite até a segunda-feira, e antes do simulário, na manhã da segunda-feira, às nove, às onze, depois às treze horas, no primeiro horário da tarde, a Defesa Civil organizou várias conversas com a comunidade em preparação para o simulário, que seria às dezesseis horas. Então, em alguns dos sete pontos de encontro, nós reunimos, sei lá, 500, 600 pessoas antes do simulado, e a gente percebeu ali que o momento estruturado para levar a informação à população teve um efeito muito positivo, as pessoas começaram a se sentir um pouco melhor amparadas, com mais segurança quanto a nível de transparência e informação. Então, para mim, é muito evidente que a gente precisa incrementar a frequência, o corpo a corpo de uma população para prestar informações mais precisas. E outro item que apareceu muito crítico também é a questão de representação dos atingidos. A gente tem um envolvimento maior das comissões dos atingidos na toda construção, na modelagem da resposta. Isso, inclusive, é a primeira recomendação desse comitê independente, que tem um foco muito em direitos humanos, um foco muito humanitário, é garantir que todos os atingidos estejam representados na construção das soluções. É a primeira recomendação. Então, você, Marcelo, representando, conduzindo esse comitê de resposta, a sua maior obrigação tem que ser garantir o direito dos atingidos. Então, é outra preocupação nossa também. E esse espaço aqui é uma oportunidade para isso, para a gente ouvir as aflições de vocês, priorizar as questões que são mais críticas. Peço a compreensão de vocês, eu sei que é muito difícil pedir compreensão em uma situação de tanto desgaste, de tanta descrença, mas a gente precisa da compreensão de vocês para a gente poder se organizar e atacar as coisas mais prioritárias. A gente tem várias demandas. Eu imaginei que eu fosse cuidar de Brumadinho, de jeito nenhum a gente previa necessidade de evacuações na barragem sul-superior em Gonçoco, em Barão de Cocás, na B3, B4, na região de Macacos e na Forquilhas 1 e 3 de Ouro Preto. Então, se já é difícil a gente mobilizar e ter feito todo o esforço possível, vai estar todo mobilizado nesse esforço de reparação, sem dúvida nenhuma que o ideal seria a gente estar cuidando, poder cuidar só de Brumadinho. Então, não existe a menor hipótese, e a menor chance das evacuações terem sido deliberadas por algum interesse da Vale. O nosso interesse era total em estar focado em Brumadinho. Mas, por outro lado, como a gente percebeu que houve algum grande problema em Brumadinho, em gestão operacional, ou a gente está apurando, esperando, com ansiedade para ver o encaminhamento dessa investigação, mas o fato é que entramos uma crise de segurança e provavelmente uma crise de conhecimento técnico, de entendimento da forma que a gente estava conduzindo a gestão das barragens não estava adequada. E aí, de fato, se montaram outras bombas armadas que a gente precisa desmontar. Então, essas evacuações, nessas quatro barragens, aconteceram por conta da nossa não ter segurança plena em relação ao risco real dessas barragens. O que aconteceu com as empresas certificadoras? Nós trocamos algumas empresas certificadoras, o Ministério Público está até recomendando uma lista de empresas que eles acham idôneas e adequadas para isso. Muitas empresas se recusam a testar a estabilidade por causa das implicações judiciais disso. E a gente verificou que, tecnicamente, todos os analistas estão trabalhando com os fatores de segurança no nível mais conservador possível. Então, você imagina que um fator é um produto de quatro parcelas. Se cada um deles você bota o mais conservador considerando a condição mais drástica de impacto, a chuva meca-milenar que não aconteceu na maior chuva dos últimos mil anos e todos esses fatores foram, de fato, levados ao extremo, a gente certamente vai ter um fator na hora de multiplicar todos esses elementos que é muito baixo. Então, por exemplo, uma barragem AB3 e AB4 estavam com um fator em setembro de 2018 de 1980 e agora eles sinalizaram para a gente que vai vir 0,78. Então, isso não é racional. O fator abaixo de 1, o que é esse fator simplificando a conta? A razão é dividir a força que provoca a sustentação da barragem, que é a sustentação, versus a força que provoca o rompimento, a liquefação, por exemplo. Se esse fator é menor que 1, teoricamente essa barragem já teria rompido. Então, fisicamente, não faz sentido ter um fator 0,78 e a barragem estar lá. Então, eu conversei isso na ANM, eu conversei isso no Ministério Público, que passado esse calor da crise, a gente precisa ter uma ampla discussão técnica de calibração, de ajuste firme desses fatores para a gente tirar esse estado de pânico em que os fatores de certificação da barragem hoje não estão nos ajudando a, de fato, separar as que estão seguras das que não estão seguras, porque a gente está no extremo, a gente está com a lente deturpada, talvez com excesso de cuidado. Agora, a gente não pode fazer isso agora também, não pode fazer isso sozinho, isso tem que ser excesso de conservadorismo nos fatores. a gente não pode fazer isso sozinho, porque tem que ter uma total independência nessa agregação de interesse. Então, isso tem que ser feito com a chancela do Ministério Público, da Agência Nacional de Mineração, para a gente equacionar essa questão de fato, os parâmetros que estão sendo usados na reavaliação das barragens, eles estão consistentes e equilibrados, e retomar o propósito principal de todos esses fatores, que é, de fato, da tranquilidade em relação à estabilidade das barragens. Então, essa questão que o Binho comentou sobre a falta de transparência, a falta de transparência em relação às informações de barragens vem em função disso. Agora, dia 31 de março, nós vamos receber o laudo das barragens que são renovadas, a renovação dos laudos das barragens, que estavam válidos de setembro de 2018 a 31 de março. E o que aconteceu nessas sequências de elevação de nível 2 para nível 3 foram informações preliminares das agências, das empresas independentes que estão fazendo a reavaliação de que os fatores viriam abaixo de 1. Então, como a gente perdeu a referência para ficar do lado mais seguro, a gente teve que tomar medidas drásticas de levar para nível 2 e agora, mais recentemente, no dia 22, recebemos a informação com 3 fatores que estavam abaixo de 1 e levamos para o nível 3. Para nós, com certeza, gerenciar só a abrumadinha seria muito melhor, mas, assim, causa o transtorno, a gente sabe de toda a quebra de normalidade na vida das pessoas que a gente provoca, e essa questão de sair, de tocar serene de noite. Quando a informação chega para a gente, como é que é o processo? A primeira coisa é convocar uma reunião com a defesa civil para explicar a situação, ver os elementos que a gente tem de informação. Aí a gente abre a mancha, avalia que municípios são afetados, e começamos a programar uma resposta, uma reação, como é que a gente vai reagir a essa situação. Horas depois, a gente faz uma reunião com o Ministério Público e a Agência Nacional de Migração, todos os principais órgãos envolvidos, bombeiros também, para a gente discutir com a forma de intervenção. Então, geralmente, você sabe isso de manhã, você faz duas reuniões à tarde, mobilizando todas as pessoas que têm agenda complicada, e aí essas reuniões, as duas vezes que aconteceram, acabaram 8 ou 9 da noite, e aí o protocolo exige o toque da sirene. Nessa última vez, agora, em Macacos, o que a gente fez foi, sugestão minha, inclusive, vamos pelo menos passar um carro de som explicando que isso é uma questão protocolar. Então, às vezes, se a gente não dá informação, é criticado. A gente passa um carro de som dizendo que é protocolar, cai em descrédito que é protocolar ou não. Então, foi uma tentativa da gente avisar a população de que a gente precisa levar para nível 3, e chamar a população para que ela esteja ciente de que ações ela tem que tomar nesse momento de crise. Um descomissionamento de barragem demora de dois a três anos. Em 15 de fevereiro, a ANM decretou uma nova portaria exigindo que, até 15 de agosto, em 30 dias, todas as barragas amontantes, todos os empreendedores apresentem o projeto conceitual de descomissionamento da barragem. Isso vai acontecer até 15 de agosto. Nós já protocolamos o projeto conceitual, a primeira ideia, agora é o 22 de março, e estamos acelerando esses estudos. E o prazo previsto é entre dois e três anos. Então, cada intervenção de uma barragem é um projeto complexo. Serviças de estruturas, milhões de metros de curva que nós temos de material lá, e a maioria delas, a descaracterização é primeiro colocar, construir uma estrutura muito grande, ajusante, que seria depois da barragem, para segurá-la, aí você descaracteriza a condição de montante, que a montante você vai, evita o risco dela romper. E depois, na hora de você descaracterizar completamente, você começa a remover aquele material que está empilhado ali. Então, a gente está agora, simultaneamente, discutindo, então, o projeto, a nossa área de engenharia está discutindo o projeto para B3 e B4, para a superior suco, ou um suco, e para a forquilha do I3. Em paralelo, todo o trabalho de reparação e apoio às famílias dos atingidos. Só me guiar aqui mais um pouco de informações, por favor. Sobre a qualidade do simulário em varões de cocais, o coronel Godinho comentou que um simulário desse, em geral, demora dois meses, minimamente dois meses para ser planejado. E, o que nós fizemos? nós, em relação também a... Foi comentado aqui que a gente não fez reuniões no ano passado, nós fizemos duas reuniões preparatórias com a comunidade de varões de cocais no ano passado. O simulário estava previsto para ser realizado em outubro de 2018, mas, por pedido da própria comunidade, foi remarcado para março deste ano, só que em 8 de fevereiro, antes de março, chegar em 8 de fevereiro, houve a necessidade da evacuação da zona primária, da zona de alto salvamento, das aias. Então, quando a gente passa para o nível 2, a gente tem que garantir que as pessoas que estão a 10 km em 30 minutos sejam evacuadas. Então, a gente garante... A zona de alto salvamento, a própria pessoa tem que se salvar, isso que o nome diz, alto salvamento. Então, não há tempo de nenhum órgão público, bombeiro, defesa civil, conseguir fazer o resgate das pessoas. Então, evacua, porque a pessoa pode estar dormindo, tudo, a gente não pode correr esse risco, e 30 minutos é um tempo curto. A partir daí, as zonas de salvamento secundário, é a zona em que a pessoa pode, por si mesma, caminhar até o ponto de encontro para sair da zona da mancha. Então, ao elevar do nível 2 para o nível 3, eu farei isso em uma entrevista, nós não elevamos do nível 2 para o nível 3 porque a barragem deu sinais para a gente de que ela está em uma espiral, está piorando a condição dela. É por causa desse momento que a gente está de incerteza em relação aos fatores. A gente continua monitorando 24 horas a barragem, a gente recebe relatórios a cada 4 horas, e, na hora que a gente tiver um sinal de algum problema, a gente eleva esse nível por segurança. Então, a Vale quer reforçar que esses transtornos são necessários para garantir a segurança da população. Isso não é demagogia. Seria muito mais comum para a gente ficar só com o Brumadinho e conseguir isolar a reparação para o Brumadinho. Mas a gente está abrindo frentes paralelas para garantir que a gente está do lado seguro e agora todo um trabalho para a gente conseguir correr, estruturar de forma mais séria, o mais rápido possível esses projetos de funcionamento para a gente superar essa crise e voltar a ter uma condição mínima de normalidade. Com relação aos impactos nas cidades, a gente queria comentar que a informação é muito importante. A gente precisa, por mais que vocês não gostem da Vale, por toda a rejeição que a atuação da Vale ao longo de todos os anos se causa para vocês, a gente precisa de união agora para a gente passar e sobreviver a essa crise. A gente precisa da ajuda de vocês para entender quais são as responsabilidades da população. Informação clara para a gente reduzir o nível de tensão e ansiedade. Para o próprio turismo é muito ruim se a gente deixa crescer esses rumores de que vai estourar a qualquer momento, está tudo fora de controle, não tem informação nenhuma. Então, de novo, tragam para a gente todos os elementos de informação que vocês precisam, que a gente precisa que cada um seja a gente para construir essa rede de informação que vai dar mais tranquilidade para as pessoas. Eu não estou pedindo para vocês para não se preocupar ou para achar que não dá importância. Estou pedindo só colaboração, porque hoje em dia com o WhatsApp, com circulação de informação, as coisas, tudo cresce muito em proporção. Tem muita informação que não procede. A gente precisa garantir um canal de informação limpo e de qualidade. Sobre a qualidade do simulário, vou voltar aqui a falar de Barão de Cocais. Então, como eu comecei o simulado, eu só fiz a ressalva aqui que as reuniões preparatórias foram feitas, o simulado seria feito em outubro e foi adiado para março. E a gente realizou agora na segunda-feira. O problema é que a gente encontrou no simulado. O carro de som realmente ficou muito baixo, não foi adequado. Eu sobrevoei com o coronel Godinho e com outros integrantes do exército, da polícia também, todos os sete pontos de encontro durante o simulado. Eu até... Não, a gente tinha toda a equipe embaixo, a gente tinha 650 pessoas mobilizadas no forno simulado, 500 da Vale. Pessoas foram colocadas mais de 1.500 placas, placas produzidas de sábado para domingo. Isso não é propaganda, isso é uma prestação de contas da comunidade em relação a todo o esforço que a gente está fazendo para tentar reagir com rapidez a essa crise. Então, nós treinamos as pessoas, é igual uma corrida de rua, que a cada tantos metros você tem um ponto de encontro de pessoas com colete para orientar. Todo o caminho é marcado com placas de rodas de fuga. Agora, problemas aparecem e a função do simulado é essa realmente. Para identificar o que tem que ser feito na hora de uma situação real. Eu acho que o sobrevoo... O coronel Godinho vai fazer hoje às 15 horas. Eu vou até sugerir que talvez o sobrevoo não seja uma boa alternativa por questão do som. No caso de um rompimento real, o helicóptero vai demorar um tempo para chegar, porque até mobilizar isso aí não vai ter o helicóptero sobrevooando lá na hora, mas são aspectos que a gente só detecta depois do simulado. O simulado estava previsto para 6 mil pessoas. A primeira informação era que eram 3 mil edificações, a gente multiplicou por 3, a Defesa Civil fez uma primeira estimativa de 9 mil pessoas. Depois ela refinou com o Google Earth, olhando telhado por telhado, chegou a um novo número de 1.500 e poucas edificações e atualizou o número de moradores para 6 mil pessoas incluídas nessa zona secundária. Então as zonas secundárias são as pessoas que estão além de 10 metros, de 10 quilômetros, que precisam ser, que por si mesmo tem que sair e caminhar até o ponto de encontro no caso de um rompimento de barragem. Dessas 6 mil pessoas, 3.600 participaram do simulado. Nós aproveitamos a ida dessas pessoas até os pontos de encontro para fazer cadastro das pessoas, dos grupos, núcleos familiares, e a partir daí agora nós vamos continuar com as medidas de informação. Então, de novo, confirmando, respondendo ao questionamento do senhor Pablo Dias, tem a questão, o compromisso nosso de reforçar o nível de informação com a população. Eu costumo dizer que a figura de relações de comunidade, o agente de relações de comunidade, virou o novo geólogo engenheiro de Minas da Vale. Nessa crise que a gente está vivendo, essa função ficou muito nobre, é muito importante. Então, nós estamos reforçando, contratamos agora mais de 23 agentes de relação com a comunidade para estar próximo de vocês, os agentes de família que estão acompanhando, cada agente acompanha sete famílias na comunidade. Então, um esforço genuíno da Vale de realmente estar próximo de vocês e abrir esse canal de comunicação. Então, eu pessoalmente advogo isso muito dentro da Vale, a gente precisa redimensionar a nossa equipe social, que virou o principal negócio da Vale. Nossa sobrevivência depende agora de tratar o social da melhor maneira possível. Entendeu? Então, eu estou aqui para... pessoal, nós vamos aguardar que o Marcelo termine, porque, para nós, é importante que a audiência pública dê certo. Dar certo significa dar voz a todas as questões que nos foram trazidas. Porque, se não, porque, se não, quando a gente fizer uma outra audiência pública, nós vamos começar a ter justificativas de ausências daqueles que precisam estar aqui. Então, Marcelo, continue trazendo as respostas que você julgar que sejam aquelas que deveriam ser dadas. Nós temos algumas dezenas de inscrições para que todos tenham voz e os encaminhamentos dessa audiência já estão sendo produzidos. Mas, para nós, é importante que a audiência cumpra a tarefa de dar voz, de dar escuta e dos encaminhamentos da nossa perspectiva. Está bem? Então, Marcelo, termine as suas questões para que nós possamos, na sequência, repassar para o deputado federal Rogério Correia e, na sequência, para todas as pessoas que já se inscreveram e as inscrições estão aqui à mesa. Pois não, só reforçar que eu estou aqui representando o presidente interino da Vale, o senhor Eduardo Bartolomeu, que propôs essa posição a partir de 1º de março, totalmente disponível, para contribuir para o esclarecimento das questões e dúvidas de vocês. Sobre a informação também do senhor Pablo Dias de que nós reduzimos o investimento de barragem, dizer que as nossas informações são o contrário disso, que, na verdade, o nosso investimento de barragem subiu de 92 milhões em 2015 para 256 milhões agora em 2019, foi um aumento de 180%, aprovado no orçamento em agosto de 2018, que é anterior à situação de Brumadinho. E a gente está, 30% do total de investimentos relacionados à pilha de estéreo, a todo o manejo que a gente precisa para produzir, essa é uma rúbrica só. A segurança com barragem virou o principal item dessa rúbrica, desse conjunto de investimentos, já representando 30%. transformação de segurança de barragem com manutenção, monitoramento, obras de melhoria, auditoria, análise de risco, revisão dos PABMs, dos planos de emergência, sistemas de alerta, vídeo monitoramento, instrumentação. Então, estamos usando o máximo da tecnologia disponível para ter mais robustez no monitoramento das barragens em função da criticidade que a gente percebeu após o acidente, o rompimento em Brumadinho, e a determinação e a constatação da necessidade de aumento do nível de alerta nessas barragens que você tem. Sobre o atendimento aos atingidos, de que forma a gente está acolhendo os atingidos, tanto de Brumadinho, vou falar especificamente das áreas evacuadas, que é o caso de Barão de Focais. Nós temos 478 pessoas, representando, compondo 251 famílias das comunidades de socorro, Tabuleiro, Piteira e Vila do Bom. Elas foram acomodadas a partir do 8 de fevereiro em hotéis, algumas optaram por ir para casas familiares. Dessas 478 pessoas, a gente já conseguiu alocar em casas provisórias 134 pessoas, que é 28% desse total, e 55 famílias das 250. Esse processo de identificação de casa, a nossa área imobiliária, já temos um departamento de suprimentos que faz todo o mapeamento de imóveis disponíveis nos locais afetados. Então, nós mapeamos 270 imóveis em Barão de Focais e redondesos, e estamos fazendo essa transição, nessa migração das pessoas dos hotéis para as casas. Agora, isso exige vistoria das famílias, a família tem que gostar da casa, depois, se ela entende que a casa está em um patamar razoável com o que era a condição de vida anterior dela, a gente faz os ajustes, parte elétrica, parte hidráulica, reforço de segurança, adequação para animais, tudo isso é feito. Um critério nosso agora é tentar acelerar a nossa previsão em até 90 dias de todas as pessoas fora dos hotéis, porque é a primeira grande ação de descompressão. Imagina a pessoa que vive em casa, com quintal, com seus animais, ter que viver confinada num quarto de hotel. A gente entende que isso é uma agressão, que isso não pode continuar assim, e a gente está acelerando o máximo possível essa remoção das pessoas de hotéis para moradias provisórias. para que vocês entendessem que nesse processo é um processo interativo, a Vale convida, vê o perfil da família, mapeia as casas disponíveis, promove visitas, então é um processo que envolve às vezes seis, sete interações até a gente ter efetiva mudança da família para a nova condição, e a gente percebe das pessoas que estão diretamente lidando com essas famílias que a condição melhora muito. em paralelo, a gente supri, a gente deu para cada um dos afetados na zona de auto-salvamento uma doação espontânea de cinco mil reais, que não tem nenhuma relação com a indenização, para ajudar a contornar esses transtornos que essa situação de extrema anormalidade que nós provocamos na vida das pessoas causou. Então também tem higiene, alimentação, transportes, e estamos montando, discutindo uma grande composição de indenização para ser uma coisa mais definitiva. Então essa indenização não é só dar um dinheiro na mão da pessoa e ver as coisas e ir embora. Ela leva em conta vários aspectos. O aspecto do suporte psicossocial, que tipo de ajuda a pessoa vai precisar do ponto de vista psicológico para resgatar a normalidade da vida dela, sair dessa situação de sobressalto. A questão de lucro cessante, todo mundo que foi impactado de alguma forma pelo transtorno que nós causamos por ter a sua atividade econômica interrompida, por ter alguma renda complementar. Fazia bolo para pousada, a pousada agora foi evacuada. Então a gente sabe que tem muita economia informal também. A gente está inclusive com o jurídico, nossa área jurídica, mapeando a extensão, reconhecendo também que os empregados informais também foram de fato atingidos. Então tem bastante boa vontade, toda boa vontade da nossa parte para conseguir fazer uma composição de indenização que leve em conta todos os atingidos, e a gente está submetendo isso à Defensoria Pública para ter um balizador. A Defensoria Pública nos dá um primeiro sinal do que, se aquele conjunto de indenização, se aquele pacote, essa composição, se ela é razoável ou não. Por que a gente faz isso? A Defensoria não aprova nada e nem chancela nada. Mas ela nos dá um balizador dizendo se o que a gente está propondo é justo, razoavelmente justo, e está abarcando, está englobando os principais itens que afetaram a vida das pessoas. A partir da próxima semana a gente já tem essa composição validada, ela está sendo, claro que a Defensoria está, questiona a gente, desafia em vários aspectos para a gente melhorar esse pacote de indenização. E a partir da próxima semana a gente já vai ter um posto jurídico da Vale instalado possivelmente no centro de Barão de Cocais, tem a rua aqui, Rua José de Paula 104, vai ser um posto jurídico que as pessoas vão poder, os afetados de Barão de Cocais vão poder ou acionar a Defensoria Pública para negociar a sua indenização definitiva ou constituir um advogado próprio para o mesmo processo. E sobre os animais, eu queria complementar, eu estive aqui da outra vez com o deputado Noraldino Júnior, ele foi, presidiu a sessão que eu participei na Comissão de Meio Ambiente, é só dar um reforço aqui em relação aos animais, nós evacuamos preventivamente na zona de autossalvamento 3.094 animais, eles foram acolhidos em sítios, áreas, fazendas e clínicas especializadas, quase metade desses 3.094 são galináceos, são de granjas, nós preparamos todos os cuidados para o prazer dos animais baseados nas recomendações do Conselho Regional de Medicina e Veterinária de Minas Gerais, a Vale já tem uma experiência grande em resgate de animais também se houver em áreas operacionais, e botou a sua expertise também a favor. As fazendas que foram alugadas foram historiadas pelo IBAMA e pelo Conselho Regional de Medicina e Veterinária também, então, os animais estão recebendo vacinas, estão sendo bem tratados. E há agora um esquema de visitas para que os donos regularmente possam visitar esses animais. Em Córrego do Feijão, por exemplo, lá em Brumadinho, nós instalamos um hospital veterinário, inclusive com centro cirúrgico. a gente não está medindo esforço, a gente sabe quão sensível é o zelo e o apego dos animais para as pessoas. No primeiro momento, de fato, na primeira semana, a nossa grande reação foi o acolhimento de pessoas, mas fomos adacionados pelo Ministério Público para imediatamente construir uma resposta para animais também, e assim foi feito. Eu acho que em termos de esclarecimentos gerais, essas são as principais informações, prestação de contas que eu trouxe para vocês, mas eu queria reforçar muito essa questão de a gente estar disponível para o diálogo. A gente, mesmo na desconfiança de vocês, a gente precisa reforçar esses canais para conhecer as demandas de vocês, tratá-las, priorizá-las, e isso tem que ter algum critério. e isso você não pode conversar com todos os moradores, você precisa fazer isso com as comissões constituídas para representar a voz de vocês. Então, esse é um exercício democrático e a Vale está com toda a disposição para tentar atender e redimir, na medida do possível, todos os grandes danos que nós estamos causando a todos vocês. Obrigada, Marcelo. A Vale matou mais de 300 quilômetros do Rio Maruapela, enterrou viva, mais de 400 setores, sem mais de 330 homens, sem pai, sem mãe, sem amor, enterrado vivo pela lama da Vale, mais de 60 mulheres foram enterradas viva. Agora nós vamos ouvir o deputado federal Rogério Corrêa. Nós vamos ouvir o deputado federal Rogério Corrêa. Nós combinamos uma dinâmica, gente, para as audiências darem certo e a gente ter condições de continuar realizando-as, tem uma dinâmica. Nós fizemos convidados, deputado Rogério Corrêa é um parceiro dessa luta, está na comissão extraordinária da Câmara dos Deputados e nós temos muitas inscrições para que nós possamos ouvir todas as pessoas que vieram a essa audiência pública. Então, deputado Rogério Corrêa, e, na sequência, nós vamos ouvir as pessoas que se inscreveram para trazer os seus relatos sobre o objetivo da nossa audiência pública. Uma boa tarde, então, a todas presentes e todos que me permitam, em primeiro lugar, trazer mais uma vez a solidariedade, as famílias agora vítimas do assassinato pela Vale de mais de 300 pessoas, com certeza, quase 400 pessoas em Brumadinho. trazer a nossa solidariedade, que já levamos também em audiência pública lá em Brumadinho. E também aqueles de Mariana, que até hoje sentem, né, o resultado do crime cometido. Cumprimentar e parabenizar a professora, deputada Beatriz Serqueira, por essa audiência e pelo trabalho que vem fazendo também na Comissão Parlamentar de Inquérito, no acompanhamento não só de agora como deputada, mas que fez também como presidenta da CUT durante todo o procedimento de Mariana, que eu, como deputado estadual, também fui relator da comissão extraordinária aqui na Assembleia Legislativa. Parabenizar também o trabalho feito pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiro, pelos movimentos sociais e voluntários que têm trabalhado nessa questão. Faço aqui um parêntese, inclusive, para dizer que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está em Israel e vai condecorar o exército israelense. Devia vir aqui para condecorar o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, mas está lá fazendo guerra ideológica. sumiu de Minas, o governo federal a gente não tem notícia e hoje tivemos uma notícia ainda ruim, porque o governo não funciona, que o desemprego bateu a casa de 13,1 milhões e ele está lá fazendo disputa ideológica, foi condecorar o exército israelense que veio aqui, atolou na lama, precisou do socorro do Corpo de Bombeiro e deviam vir aqui o governo constantemente para dar o socorro real que a população precisa, mas sumiu. Queria solicitar também da deputada Beatriz que pudesse remeter através de requerimento as notas taquigráficas de toda essa reunião para a nossa comissão externa, para que sirva também, para que a gente elabore a legislação, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, e também o relatório da comissão. Eu vim representando a comissão externa, uma parte da comissão está no Pará, foram também ter conhecimento de como funcionam as questões lá no Pará, para que isso faça parte também do relatório e da nova legislação que queremos fazer. Cumprimentar também em nome do deputado Padre João, que pediu que o justificasse. Ele esteve na comissão extraordinária lá em Barão de Cocás, eu não pude ir, então revezei com ele aqui agora, fiz questão de escutar todos da mesa. me desculpe não poder ficar depois para escutar todo o restante, porque eu tenho também uma viagem que já estava marcada, mas fiz questão de escutar todos da mesa e os representantes dos movimentos. A comissão externa, ela está funcionando, começou a funcionar logo após o rompimento lá no Corvo Feijão, então nós já estamos há quase dois meses funcionando nessa comissão externa. Fizemos diversas audiências externas, tivemos em Brumadinho, fomos em Macacos, Barão de Cocás, em Congonhas do Campo, mesmo sendo uma comissão da Câmara Federal, nós nos esforçamos para estar presente no máximo de municípios possível que estão com esses problemas colocados agora e claro, Brumadinho, que foi o epicentro deste problema mais imediato agora. Tivemos também em Nova Lima, eu falei, Macacos, Barão de Cocás e também fizemos muitas audiências internas com vários temas, temas de investigação do que está acontecendo, segurança de barragem, descomissionamento, atividade econômica, foram muitas as audiências que nós fizemos. Interrompemos agora esta semana a última audiência que fizemos sobre experiências internacionais para conhecer como funciona também a mineração em outros países. Então, a ideia é que a gente possa ter fruto de um trabalho desta comissão, uma legislação moderna e, ao mesmo tempo, rigorosa em relação à questão de extração do minério e eu falarei daqui a pouco. Queria também parabenizar mais uma vez a Assembleia Legislativa, já o fiz em nome da Beatriz Siqueira, mas o conjunto da Assembleia, pela aprovação de um projeto de lei importante, quando nós estudamos ou presenciamos o caso de Mariana, eu fui da comissão extraordinária da barragem aqui na Assembleia Legislativa e essa comissão extraordinária propôs três projetos de lei e, infelizmente, isso não tinha sido aprovado na legislatura passada. infelizmente precisou de mais um desastre como esse, com tantas mortes, para que se retomasse o processo e aprovasse um projeto de lei com mais rigor. E, finalmente, a Assembleia Legislativa o fez. Ainda falta, não é, Bia, um outro projeto que é exatamente o projeto dos atingidos de barragem, o PEAB, o Programa Estadual dos Atingidos de Barragem, que foi enviado pelo governador Fernando Pimentel e nós não conseguimos aprovar na legislatura passada e sei que a Beatriz e todos vocês estão reforçando a necessidade de aprovação. Pois bem, pessoal, depois de todo esse trabalho na Câmara Federal, nós paralisamos agora o processo de audiência e vamos, eu vou passar um cronograma para vocês, que é importante que vocês tenham conhecimento para atuar também e nos ajudar na elaboração desse procedimento legal. no dia 4, nós vamos ter uma reunião com os deputados que será apresentado para nós as proposições, ou seja, as propostas de projeto de lei. A ideia é que a gente apresente em torno de 8 a 10 projetos de lei, que faz uma síntese de mais de 100 projetos de lei e essa rodada toda da comissão externa que nós fizemos agora para a modificação da legislação federal. muitas coisas foram modificadas para Minas aqui, mas muitas outras só podem ser modificadas com legislação federal. Então nós faremos essa modificação que não foi feita também na legislatura passada lá, apesar de já existirem vários projetos depois do que aconteceu em Mariana. Agora a gente está reforçando para que saiamos deste processo com uma nova legislação federal. Dia 4, então, será apresentado aos deputados o conjunto de leis, esses 8 a 10 projetos que faz a síntese de todo o debate colocado. Depois nós vamos abrir consulta pública para que todas as entidades, pessoas, a SEMB Legislativa possam dar sugestões em relação a novas questões que devam ser incluídas ou substituídas aqui. Essa consulta pública nós estamos prevendo do dia 5 ao dia 11. O tempo é curto, a gente pede um esforço de todas as entidades, mas também a pressa é grande e nós achamos que temos que aprovar isso rapidamente antes que se estabeleça um novo lobby que possa fazer com que, ao invés de aprovar, o processo demore novamente e caia no esquecimento. Então, essa consulta pública vai ser feita do dia 5 ao 11 e no dia 15 ao 17 nós vamos fazer a apresentação da redação final, ouvindo também as contribuições que vieram da consulta pública. Do dia 15 ao 17 nós vamos apresentar, então, essa redação final, todo o procedimento. Estou falando nisso em relação ao mês de abril. No dia 22 nós vamos protocolar na Câmara Federal os projetos de lei. Repito, de 8 a 10 projetos de lei. Do dia 23, dias 23 e 24 nós vamos coletar, e aí nós vamos precisar de vocês mais uma vez, as assinaturas de todos os líderes partidários, precisam de todos os líderes, para que nós aprovemos um requerimento de urgência urgentíssima. Quando se aprova um requerimento de urgência urgentíssima, o projeto vai para o plenário à frente de todos os outros projetos que possam estar na Câmara Federal. E no dia 25, vocês já estão convidados, nós faremos lá na Câmara Federal o marco do Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Atingidos por Barragem. A gente está com uma meta de ter lá pelo menos 500 pessoas. E vamos receber o presidente, desculpe, o presidente da Câmara vai receber os movimentos sociais populares que tiver até lá e nós vamos entregar a ele o requerimento de urgência urgentíssima. E vamos pedir para que se vote este requerimento de urgência urgentíssima nos dias 29 e 30 na Câmara Federal. Então, até o final de abril, nós estaremos prontos para apresentar no plenário os projetos. E no mês de maio, nós iniciaremos a votação deste pacote de projetos que foi construído com todos nós, que vai fazer um maior rigor e modificar bastante a legislação da questão da mineração. Claro que isso depende da pressão de vocês e a gente espera que a Vale, diferente de outros momentos, não haja com lobby em relação aos deputados, mas se quiser contribuir, contribua com sugestões públicas que podem ser acatadas ou não, mas jamais com lobbies e muito menos com lobby financeiro em relação aos deputados federais. Nós queremos ver aprovada uma legislação que faça jus ao Brasil, ao nosso povo e ao nosso meio ambiente. Então, esse é o cronograma que nós vamos apresentar. E no mês de maio, nós votaríamos todo esse projeto. Repito, isso precisa de muito apoio de vocês, da Assembleia Legislativa, porque é a legislação federal que nós vamos ter. Então, votaríamos, inclusive, isso antes da reforma da Previdência, que é outro problema que nós temos lá. não é assunto nosso agora. Mas, pelo menos, vamos pautar a questão da mineração, o crime de Brumadinho e Mariano, o resultado disso, antes de qualquer votação importante na Câmara Federal esse ano. Será, portanto, o primeiro. Antes da reforma da Previdência, nós votamos isso no mês de maio. Essa é a programação que nós temos da bancada mineira e também da comissão extraordinária da nossa, de barragem. Bem, junto com isso, nós temos também, então, esse é o cronograma, tá, pessoal? É muito importante que vocês participem desse cronograma, vão mudar essa legislação. A legislação, a ideia é mudar em todos os sentidos. Não só mais rigor na segurança da barragem, nós temos uma legislação de 2010, ela é nova, mas mesmo ela, nós estamos vendo pontos a serem corrigidos, corrigidos, mas também para concessão, para exploração de minas, para concessão, para evitar barragens, para priorizar o método a seco, que não seja, portanto, de depredação ambiental ao invés de barragem, de monitoramento dessas barragens. A ideia é fazer uma solução ampla, dar questão econômica, para vocês terem uma ideia, as empresas exportadoras no Brasil não pagam ICMS, a Vale, essa marca, elas não pagam ICMS nos estados, é uma legislação que foi feita em 1993, 1996, que é a chamada Lei Candir, que impôs sobre circulação de mercadoria, elas não pagam, para vocês terem uma ideia, então nós vamos ter que rever isso, a Lei Candir, nós queremos acabar com ela, a CEFEM, a CEFEM no Brasil é 3,5%, depois do Brasil, o país que a CEFEM é menor é 7%, então isso terá que entrar também na discussão de como essas empresas podem fazer exploração minerária, mas não, e deixar de fazer isso praticamente de graça, exportando produtos a preço de banana. bem, além disso, tem também uma medida provisória que foi enviada pelo governo federal, que concede um abono, ela é uma medida provisória muito pobre, foi a única coisa que o governo federal até agora remeteu para lá, esse governo federal do Bolsonaro, é um abono de um salário mínimo para quem recebe Bolsa Família ou seja beneficiário do BPC, o que é o benefício de prestação continuada. Esses poderão retirar um salário mínimo depois dessa medida provisória, já podem retirar com a medida provisória, mas a medida provisória vai ser votada. Eu pertenço a essa medida provisória, eu pertenço, sou membro da análise da medida provisória. Nós vamos também mexer nela, queria falar com o vice-prefeito e também com os vereadores, uma das ideias e emendas que eu estou apresentando é que todos os municípios que agora estão também com população sendo retirada do seu local e sendo prejudicada, que tenham também o direito a esse abono. Toda essa população tenha também o direito a esse abono, não apenas de Brumadinho, mas toda a região prejudicada. Vou precisar de vocês também para pressionar isso. E claro, quem vai ter que se responsabilizar por isso não é o governo federal através do dinheiro do nosso imposto, é a Vale. Então nós vamos também fazer uma emenda a essa medida provisória na época que eu coloco para vocês. Por fim, eu queria dizer o seguinte, o que a Vale cometeu, e aqui me permita, Marcelo, claro, isso não é em relação a você ou aos funcionários da Vale, mas a Vale, enquanto empresa privada, que distribui seus dividendos, seus lucros, e aliás, alfazer a distribuição de dividendos e lucros, é outro problema, esses dividendos e lucros não são taxados como imposto de renda, o Brasil é um dos únicos países que acontece isso, se fosse taxado dividendos e lucros que as pessoas recebem como renda, nós teríamos, Friu Gilvami, 500 bilhões em 10 anos. A gente vê esse ministro Paulo Guedes dizendo que quer economizar um trilhão em cima da reforma da previdência dos pobres, só se ele cobrasse taxação de lucros e dividendos que são distribuídos por grandes empresas como a Vale, para acionistas, só de fazer isso nós já teríamos 500 bilhões em 10 anos. Fora a lei Candir e todas as outras. Portanto, tem que se fazer no Brasil uma reforma tributária para dividir renda e não um ajuste fiscal em cima da previdência. E isso também é tema que nós estamos discutindo em relação a esta questão da Vale. Agora, eu dizia então, Marcelo, que não é uma referência aos funcionários, etc., mas é óbvio que o que aconteceu tanto em Mariana quanto em Brumadinho e a comissão parlamentar de inquérito vai demonstrar isso, como a comissão externa demonstrou aqui na Assembleia Legislativa e também os Ministérios Públicos, cumprimento aqui também o promotor no caso de Mariana, é que a Vale, naquele caso a Samarco, que é a Vale mais a BHP Bill, e agora a Vale, cometeram foi um crime. Isso que foi cometido foi crime. E cada vez que a gente faz uma audiência pública na Câmara Federal, isso fica mais claro. a última audiência que nós fizemos foi sobre monitoramento de barragem. E foram lá algumas empresas mostrar para a gente, Beatriz Siqueira, o monitoramento via satélite. Seria interessante que a CPI escutasse as empresas aqui. Elas fazem um monitoramento via satélite. Esse monitoramento evitaria tanto Mariana como Brumadinho. Via satélite, eles conseguem saber qualquer movimento que pode acontecer dentro dessa barragem. Qualquer movimento diferente, eles descobrem que aconteceu. Qualquer liquefação, movimento dentro da barragem, através de ondas, os satélites, eles fazem esse monitoramento e descobrem com precisão milimétrica. Tipo, ela me informou, as pessoas foram lá, 10 milímetros que têm deslocamento e descobrem. Esse sistema é usado, por exemplo, pela BHP Billit em outros países. Mas aqui a BHP Billit não usa isso. E não usou no caso de Mariana. A Vale também não usa isso aqui no Brasil. Não sei se usa em outro local. Mas não usa aqui. Faz um monitoramento, me desculpe a palavra, vagabundo com esse piezômetro que é um método de monitoramento precário com esse piezômetro muito ultrapassado. Vocês têm hoje técnicas modernas de fazer esse monitoramento. Poxa, depois desse negócio de Mariana, a Vale não se propor fazer um monitoramento nessas verdadeiras bomba-relóis que estão na cabeça do povo e deixar acontecer Brumadinho, me deixa a certeza de que foi crime mesmo, porque isso podia e devia ter sido evitado e não se evitou. isso é no mínimo que tem que se fazer em todas elas, além do descomissionamento imediato. Demora dois anos, mas tem que iniciar. Se tivesse iniciado o descomissionamento de todas elas, em especial das barragens da montante, como nós queríamos em lei, que não foram aprovadas nem na Câmara Federal e aqui em tempo hábito, por pressão da Vale, por lobby da Vale. Binha tem razão. E nós assistimos isso aqui e lá. Isso tudo teria sido evitado. Então, a cada audiência que a gente faz lá, fica mais claro que a Vale cometeu o crime, que essa marca, que a BHP Billington cometeu o crime. Se vocês compararem ainda com o lucro da Vale e da BHP Billington, por exemplo, o crime se intensifica ainda mais. Em 2017, o lucro da Vale foi de 16,8 bilhões. Em 2019, em 2018, foi de 19 bilhões. e no último quadrimestre, mesmo com o que aconteceu em Brumadinho, a Vale teve agora 3,79 bilhões de dólares de lucro no último quadrimestre, 491% a mais do que teve no quadrimestre comparado ao anterior. 491% a mais. Com isso, a Vale faz chantagem, porque ela tem esse lucro hoje muito no norte do país. Então, ela faz uma chantagem de que pode sair de Minas. Por isso, nós temos que ter uma legislação federal que seja rígida aqui e lá. Mais do que isso, na minha opinião, e eu estou apresentando um projeto de lei nesse sentido, a Vale devia ser reestatizada. Era o mínimo que devia se fazer para que a Vale pagasse pelos dois crimes que cometeu. Para que a gente tivesse uma estratégia de minerar no Brasil, que não fosse apenas levar a preço barato, nem de banana, esse minério para a China, para o Japão, para a Europa, etc., sem o mínimo cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Dói muito com as vidas, com as vidas. Dói muito ver o Rio Doce passando aquelas montanhas ali, depois de Valadares, e antes, mas depois de Valadares, passando aquelas montanhas, até chegar aquela imagem no mar, daquela lama. Isso é extremamente dolorido por quem é mineiro. Agora o Paralteba e o medo que nós estamos de até onde vai esse rejeito, que já está em Três Marias, segundo a SOS Mata Atlântica. Em Três Marias já chegou, no Rio São Francisco, o metal pesado. A lama não chegou, mas através da pluma, a gente vai até prender nos termos técnicos, vai chegando o metal pesado. a expectativa é que pare em Três Marias, mas se a Vale não fizer nada, se as autoridades, se esse Bolsonaro continuar viajando para os Estados Unidos para puxar o saco do Trump, para ir para Israel fazer guerra ideológica e etc., a pluma vai levando o metal pesado para o Rio São Francisco e não se faz nada. São Francisco é o Rio da Integração Nacional. Está se falando do São Francisco. Então, veja bem, o mínimo que se tinha que fazer era a estatização da Vale para você ter no Brasil uma estratégia de minerar. Minerar não é só tirar o minério e levar para fora. Nós podíamos ter industrializado isso. O pior, querem fazer isso agora com o petróleo. A Petrobras já está deixando de refinar o petróleo, de diesel e gasolina, porque interessa as empresas norte-americanas, principalmente, mas outras multinacionais, de fazer apenas a exportação do óleo bruto. É a mesma coisa do minério, que foi feito na década de 90 no governo Fernando Henrique, no processo de privataria. E, naquela época, a Vale Rio Doce foi privatizada por 3,8 bi, ou seja, foi doada por 3,8 bi e depois teve a isenção ainda da lei Candida e do CMS. Esse foi o processo de privataria no Brasil e ele continua. foi feito o minério e agora querem fazer em relação ao petróleo e depois da energia elétrica e depois das águas. Esse é o problema mais sério que nós temos que ter no Brasil. Esse já não é um problema de legislação apenas federal, esse é um problema de luta popular que nós temos que tomar consciência para defender a soberania nacional. E isso é papel que nós todos devemos ter no Brasil para enfrentar essa questão. E, para terminar, eu queria dizer o seguinte. o ex-presidente da Vale, quando foi na Câmara Federal e nós escutamos ele na comissão externa, ele, além de ficar um minuto sentado, que eu não entendi até hoje, porque quando a pessoa não se levanta, eu depois pediria a Bia que nós lembrássemos aqui também de fazer um minuto, sempre que tivermos as reuniões, um minuto de silêncio para solidarizar com as vítimas. O ex-presidente da Vale, além de ficar sentado, ele disse que a Vale era uma joia que não podia ser condenada. E eu respondi para ele naquele dia, felizmente eu tive paciência e espírito de responder e o fiz em nome do povo brasileiro. A Vale é uma empresa privada que cometeu um crime e terá que pagar por esse crime. Ela não foi punida pelo que fez em Mariana. O processo está paralisado na justiça até hoje, embora tenham sido indiciado 21 pessoas por crime. Tanto pelo Ministério Público, pela Comissão Extraordinária aqui, pelo Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Federal, pela Polícia Civil aqui em Minas, todos considerados como crime. Eu não tenho dúvida que vai acontecer a mesma coisa em Brumadinho, vai ser considerado como crime. Mas, pessoal, nós não podemos deixar, Beatriz, por isso a CPI aqui é tão importante e nós vamos instaurar também a CPI na Câmara. Porque nós não podemos permitir que depois desse segundo crime se tenha a impunidade que teve com a Mariana. Até porque a impunidade faz com que outros aconteçam. E a gente não quer nunca mais ter notícia de uma coisa tão horrorosa como foram esses dois crimes cometidos aqui no Brasil. Crime contra as pessoas, crime contra o meio ambiente e crime contra a nação, contra o Brasil. Então, espero que a gente possa estar contribuindo para que isso aconteça. Nos ajudem também aqui na Semelha Legislativa, como vocês têm feito, e na Câmara Federal, para que durante o mês de maio também a gente tenha uma nova legislação que tenha o rigor necessário para com o processo de mineração no Brasil. Parabéns a todos. Muito obrigado. Parabéns ao professor Beatriz Queiro. Obrigado. 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 Obrigada, Rogério. Obrigada pela presença aqui conosco. Pessoal, nós temos um grande volume de inscrições e a nossa expectativa é que a gente possa ouvir todos. Para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha uma dinâmica de auto-organização. Então, a mesa vai pedir que as pessoas façam a intervenção em três minutos, porque nós estamos considerando também que boa parte dos que estão aqui estão representados na mesa, através do movimento pela soberania na mineração, através da representação da comunidade, através da representação dos atingidos por barragens, através da diocese. Então, tem uma representação e, por isso, um processo mais robusto de fala para trazer todos os nossos anseios. A prefeitura municipal também se fez presente aqui através do vice-prefeito. Então, para que nós consigamos ouvir todas as pessoas, é fundamental que a gente se atenha a esse processo para que todos possam falar. Eu acho que está todo mundo inscrito aqui, nas fichas que chegaram à mesa. E aí também a gente tentar dar encaminhamentos. Eu já informei que a gente não pode votar nessa audiência, mas os encaminhamentos ficam para a votação na próxima reunião. E, de fato, subsidiar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. A parte que nós temos nos dedicado muito é nessa reiterada violação de direitos, essa questão da comunicação ou da ausência de informação, ela é recorrente em todos os lugares que eu fui. Fui em Congonhas, fui em Sarzedo, fui em Conceição do Mato Dentro. O controle de informações é uma coisa que é comum a todo o processo da mineração, entre outras práticas, das que foram trazidas aqui. Então, nós vamos chamar primeiro a Carla Aparecida, importante sempre que a pessoa se identifique de onde é. Na sequência, nós vamos chamar a Maria da Conceição, que é da Comissão do Meio Ambiente de Itabira. Então, Carla, três minutos e já se prepara a Maria da Conceição. É importante ir ao microfone, acho que nós estamos ao vivo na TV Assembleia nesse momento, então, para o registro. Está bem? Boa tarde. Eu queria inicialmente cumprimentar a mesa, cumprimentar aqui todos os presentes. Meu nome é Carla, eu sou filha de um dos sitiantes da região de Barão de Cocás e o Maxwell já representou a comunidade e a gente tem uma divergência aqui, porque no dia 8 de fevereiro, quando houve a evacuação, tirou-se as pessoas da Vila do Longo Soco, as pessoas da região de Socorro e outras regiões. E a área que a gente está instalado, eu não falo que só em nome da minha família, na verdade, é uma região de sitiantes, deve ter no mínimo de 15 a 20 sitiantes, que frequentam o espaço aos sinais de semana. Então, eles não estavam no momento. e, desde então, eles têm buscado soluções. O representante da Vale aqui falou sobre a questão da informação e foi criada uma comissão desses sitiantes. Foi feito o protocolo no dia 12 de março de uma minuta de esclarecimentos, porque os sítios representam questões peculiares. A Vale não sabe como é feita a captação da água do sítio. Ela não sabe como é feito o controle de energia, ela não sabe que nesses sítios existem pessoas que estão construindo há quase 20 anos. Então, tem material deteriorando, os sítios são produtivos, tem pomares, e foi feito, em primeiro momento, nós orientamos que fosse feito através de cartório. E aí, os sitiantes optaram por ter um acesso à Vale mais amistoso. E foi entregue no dia 12 de março uma lista de considerações sobre os sítios e, até então, nenhuma resposta foi dada. Então, esses sítios estão. A captação de água é feita através de mangueiras e, regularmente, são sitiantes que vão aos sinais de semana, mas que também moram lá por períodos, cada 15 dias. Então, é uma equipe que cuida de toda a estrutura dos sítios. Então, esse sítio abastece poços, todo mundo cria peixe, isso tudo está abandonado. E nada foi respondido sobre a questão de segurança, sobre a questão dessa captação de água, sobre o pomar. E aí, eu queria entregar, talvez aqui a gente tenha voz, porque lá nós não tivemos, infelizmente. Nós faremos um requerimento para solicitar essas informações conforme você está nos apresentando. Pediria que a consultoria nos ajudasse, você pode nos entregar? Claro, perfeitamente. E aí, nós faremos um requerimento, nós vamos apresentar aqui, apresentar a mesa diretora, que aí fica como posicionamento da Assembleia Legislativa. Agora, nós vamos, obrigada, Carla, nós vamos ouvir a Maria da Conceição e, na sequência, o Célio Bonifácio. O Célio, a Maria da Conceição é da Comissão do Meio Ambiente de Itabira, não está conosco? Então, o Célio Bonifácio, que é do Diretório Municipal de Nova Era, do PT. E, na sequência, depois do Célio, a Lucimere da Silva, que é da Cáritas. Boa tarde, boa tarde a todos, senhor promotor, senhor representante da Vale, os companheiros da mesa, a todos aqui presentes. Eu faço parte da comissão que foi criada no dia 27 na nossa reunião pública, lá de Nova Era, e também eu sou voluntário pela Cáritas e ao Cezana. e sendo voluntário, a gente tem acompanhado todo o Médio Pirescaba. E nós, em fevereiro, fomos a Rio Pirescaba acompanhar uma manifestação dos alunos de uma escola. e em Pirescaba tem uma coisa interessante. São três escolas à margem do Rio Pirescaba com os portões de entrada e saída para o Rio. Fizeram treinamento lá para o Rio. Desde então, as crianças, as famílias não têm sossego mais, porque a mina do Diogo, a barragem, ela está a dois quilômetros praticamente dentro da cidade, então 90% da cidade desaparece com o crime que por aí está previsto. E Nova Era está numa linha que ela pega as barragens de Rio Pirescaba, de Itabira e de Congonhas, inclusive Petir, que há uma semana a gente está observando que está sendo esvaziada. É Petir. Está sendo esvaziada a barragem que é hidrelétrica. então a gente tem uma grande desconfiança com relação a isso, porque tem essas sirenes tocando, no dia 27 nós estávamos na reunião, tocou sirene em Macacos e trocou Itabira também por engano, às 23 horas. Então, é uma loucura essa questão de barragens. E em Petiracaba, quando nós chegamos lá, eu, mais um representante da Carta, nós chegamos uma hora mais cedo, graças a Deus, nós fomos escoltados pela Polícia Militar do início ao fim, quando nós estávamos dentro da cidade. Então, eu nunca fui tão bem seguro assim, e na hora da atividade lá que seria na portaria, o prefeito mandou o ônibus buscar a metade dos alunos. Então, ficou um negócio muito esquisito lá. E não podemos usar o microfone, nem a palavra, porque estava proibido pela Vale, que a Vale não queria que se fizesse política, quer dizer, que nós, enquanto falamos, nós fazemos política, não é? Eu sou representante político, sim, com muito orgulho, mas também sou atingido, porque em Nova Era eu moro a 30 metros do Rio. Eu sou atingido em Itabira porque eu tenho uma herança de família, um imóvel que foi desvalorizado todo. Sou atingido. E nós vivemos com essa espada nas nossas costas. Nós temos as comunidades, todas ribeirinhas, o centro da cidade de Nova Era é cortado pelo Rio Prescaba. Então, de todas as formas, qualquer movimento acima de nós nos prejudica. Por isso, somos atingidos. E o Ministério Público, eu parabenizo o senhor promotor aqui presente, porque em Nova Era nós não temos a presença ainda do Ministério Público nem das prefeituras. Porque quando nós começamos a fazer o movimento em Nova Era usando tribuna livre da Câmara, ninguém nem estava pensando nisso. Aí a Vale passou a chamar os vereadores para ir a Itabira visitar as minas e prefeito também. Às vezes, deu lá um pão de queijo, um cafezinho, não sei, mas só isso que fez. Não foi em nenhuma reunião nossa que nós convidamos. No dia 27, agora foram todos convidados, e não foram. então nós pedimos através do Leleco aqui o requerimento da audiência pública a nível da Assembleia. E também queriam informar que amanhã, 8h30 da manhã, estaremos no Sindicato Metalúrgico João Monlevade, porque João Monlevade também está preocupado. E já deixo aqui o convite a todos. Nós estaremos lá 8h30 da manhã reunidos com os companheiros de João Monlevade. Porque a primeira consequência nossa em Nova Era talvez não seja lama de não sei quantos metros que vem por aí. Mas é a água. Nós vamos ficar sem água. 70% da água na Vale nós vamos ficar sem ela. E é a região. E uma coisa que eu queria sugerir é o seguinte, é que ninguém está falando em investimento em saúde nessa região. Os hospitais todos são pronto-socorro. Eles não são hospitais. Então, ninguém está investindo porque, segundo dados e informações que temos, se romper em cima, a 381 acaba. Nós não vamos todo mundo em helicóptero a Belo Horizonte. Então, nós temos que ter que estar equipado na região. E Belo Horizonte já é tudo sucateado. Então, é isso. Tem que ter investimento. Muito obrigado. Obrigada. Lucimeire, da Silva, que é da Caritas. E, na sequência, Ana Eduarda, da Rede Águas Claras. Boa tarde a todos. Sou Lucimeire, da Caritas, mas também compõe a Comissão de Meio Ambiente da Província, juntamente com o Leleco. E, desde o crime de Mariana, nós também viemos trabalhando e acompanhando todo o problema da bacia do Rio Doce e, principalmente, as cidades ribeirinhas. O que a gente quer trazer aqui, porque tem muito para falar rapidinho, a gente fala que bom que o Barão de Cocá está aqui, tem Santa Bárbara, São Gonçalo, que também são atingidos. Então, quando a gente pensa nesse processo desses crimes ambientais, nós temos que pensar toda a bacia, porque, mesmo que seja a lama que chega, de qualquer maneira, todas as cidades são atingidas. E, essa semana, quando tocou a sirene, que tocou errado, a gente tem que entender por que cometem esses erros lá em Itabira. A companheira aqui ia falar que ela teve que ir embora. A cidade de Itabira ficou em pavor. nós estamos acompanhando todo o processo de Itabira e aí ela pediu e pediram para falar aqui com a Vale. Esse tipo de erros técnicos que vocês argumentam que são erros técnicos, eles não podem ser cometidos. Cometeu com São Gonçalo do Rio Abaixo, que também ficou, teve até capotamento de carros, o pessoal saiu em desespero e cometeu também em Itabira. E sempre à noite, sempre de madrugada. Então, a comunidade pede mais respeito, porque já basta essa tensão que as comunidades estão vivendo. E ainda as sirenes começam a tocar, o desrespeito é muito maior às comunidades. E a gente faz um apelo, mais informações às comunidades e às cidades ribeirinhas, porque, se estourar, temos que salvar todas as vidas que estão próximas. Mas nós temos muito mais famílias atingidas na beira, como aconteceu com o crime de Mariana e também com o crime de Brumadinho. Então, acho que as informações têm que chegar e têm que ser acesso a todos. E não só... Tem que salvar todas as vidas que estão abaixo, mas o restante das comunidades também têm que ser ouvidas e têm que ser informadas o mais rápido possível, porque o pânico está geral. Em Nova Era, se estourar as barragens de Itabira, tem duas comunidades que pertencem à cidade de Nova Era que a comunidade liga nos nossos telefones. Olha, vocês têm que vir conversar com a gente porque a gente está em pânico, a gente não sabe o que vai fazer. Então, a gente pede mais informações a todas as comunidades ribeirinhas que têm a possibilidade da chegada desses crimes ambientais. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a Ana Eduarda, da Rede Águas Claras. Na sequência, o Geraldo, do Congo Soco, Barão de Cocás. Bom dia, boa tarde já. Já vão completar quatro horas que nós estamos aqui reunidos. É mesmo. e eu queria cumprimentá-la, Beatriz, Serqueira, a Sandra. Por falar nisso, desculpe eu te interromper. Um minuto. Desculpe, é porque existem ritos, ritos da Casa Legislativa, e você me ajudou a lembrar de um rito importante. Eu prorrogo os trabalhos dessa comissão por mais duas horas. tem que fazer isso, senão a audiência acaba. Então, obrigada. Vamos lá. Então, eu sou moradora de Macacos, participo dessa Rede Águas Claras, que foi constituída com os presidentes das associações, dos condomínios, da região toda, várias associações. Participo também do grupo de mães, e em nome dessas mães, em nome das mulheres mesmo, que eu me sinto mais forçada mesmo a falar aqui. Na hora da fala do presidente da Vale, eu bati palma aqui. Eu tenho duas filhas, tenho uma filha de 15 anos, quando ela tinha 10 anos, ela estudou no colégio católico. A professora pediu de religião para que elevasse um símbolo religioso para a escola, qualquer símbolo, ou desenhasse. A minha filha desenhou o símbolo do yin yang no caderno. Aí ela falou que isso é um símbolo religioso. Ela falou, é, para os chineses, o universo é assim. O bem está contido no mal, o mal está contido no bem. E eu acho que a Terra é mãe, e a gente, como mulher, a gente se identifica mais com ela ainda, e ela clama por uma mudança de cada um de nós. A gente tem sempre uma contribuição a mais a dar no sentido de cuidado. E aqui, a gente está falando de cuidado, de cuidado das vidas e cuidado das águas. Eu estou falando de cuidado das águas, porque são mais de 4 milhões de atingidos por esse crime. Belo Horizonte não tem segurança hídrica. Belo Horizonte não produz uma gota de água. Se ocorrer um rompimento da bacia do Velhas, em qualquer lugar que for gente, a Terra é igual ao nosso corpo. Os rios são como as veias. Contaminou uma veia, ele vai chegar no coração, vai chegar na nossa captação aqui, a situação vai ser muito mais séria do que a gente pode imaginar. Então, a gente tem que mudar a lei, sim, deputado. Fico muito feliz de você estar aqui. As águas precisam ser levadas em conta na gestão, nos territórios. a gente não pode permitir que o poder econômico, que o poder público deem as cartas, porque existe uma promiscuidade nessas relações. Até então, daqui para a frente, a gente pode fazer diferente. Eu acredito que tudo pode ser construído. Nós somos os olhos e as mãos de Deus aqui na Terra. Tudo passa pela nossa capacidade de criar, e nossa capacidade de criar infinita. Então, para resumir, a gente vai mandar para a CPI as demandas que a gente já tem. O Ministério Público está presente. Agora, como você falou para a gente falar as prioridades, as prioridades de macacos, eu tenho duas questões sérias. A questão da escola, as crianças estão sem aula desde o dia 15 de fevereiro. Permanecem sem aula. Permanecem sem aula. O Ministério Público esteve lá em uma reunião. O Ministério Público foi muito sensível, uma equipe maravilhosa. Percorreu todos os lugares para descobrir o lugar mais seguro para as nossas crianças. Foi feita uma votação, levando sem conta os prós e as prontas de cada localidade. E, há mais de uma semana, foi determinado que a Vale iniciasse as obras para a escola provisória e nada foi feito. Hoje, de novo, as mães estão reunidas com a Vale para fazer essa cobrança. Isso não tem cabimento. E, ontem, também, a gente teve uma reunião com a saúde mental, que é uma situação diferente, é uma emergência diferente, e que não basta também o atendimento. a gente sabe que o atendimento primário é importante. A Vale diz que está fornecendo ajuda psicológica, mas a acolhida é muito fraca, a acolhida, as pessoas estão reclamando muito, e os casos estão muito sérios. Então, a gente pediria atenção especial nesses casos. Agora, sem dúvida nenhuma, o que a gente quer mesmo é o descondicionamento de todas as barragens. Nós somos a joia da região, e não é possível continuar assim. Nós não vamos descansar enquanto isso não aconteça. Obrigada. Se eu não me engano, nós temos, na Comissão de Educação, um requerimento aprovado para uma visita na região para verificar as condições das escolas. Então, se tivermos, eu vou acelerar para que a gente agende rápido, porque também é mais um posicionamento, além do Ministério Público, da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Se não tiver, nós vamos apresentar, para também cuidar dessa parte fundamental. Nós vamos ouvir agora o Geraldo, que é do Congo Soco de Barão de Cocás, e, na sequência, nós vamos ouvir a Sandra Silva. Silvia. Gente, boa tarde. Eu venho aqui também fazer um apelo ao senhor Marcelo. Senhor Marcelo, esse problema do nível 3, que chegou àquela barragem, diz que lá não se pode nem chegar próximo. Mas, igual o Rogério Dias mandou um e-mail para a Vale, até hoje ninguém foi, os três passam lá, assim, tremendo tudo, como que isso está podendo nós acreditarmos mais em uma coisa dessa? E, outra coisa, senhor Marcelo, eu acho que é notório, realmente, o interesse da Vale do Rio Doce está interessado naquelas terras, porque, em 2011, em cima do meu terreno lá, ficou um helicóptero com um aro enorme fazendo uma leitura. e eu fui acionado para fazer um, foi fazer um islam espereológico sobre caverna e tudo lá no terreno, e isso devastou a gente. Aí nós paramos de mexer nessa obra e tudo, e ficamos lá. Aí é pronto. Aí eu liguei para a Vale, brigando muito, o cara, não, pode construir, porque aí eu falei, senhor, mas não é assim, não, vou construir depois que eu vou criar a minha vida, eu sou vidraceiro, eu, assim, eu sou um vidraceiro, entendeu? Lutei, construí uma casa lá, e aí, aos meus finais de semana, a gente vai para a gente ter, assim, um prazer da vida. E a Vale cortou, isso, eu gostaria de ser respeitado, eu, assim, peço a você, que tem um poder forte, e ao Ministério Público, que me dê uma autorização só para eu passar lá por trás, ir lá para o meu sítio, e ficar lá, e se lama, coisa, não estou fazendo demagogia, não, eu não me importo de ter problema, porque lá é alto, lá no segundo, nós fomos em uma reunião, eu sou marcelo, lá no CD da Vale, e lá eu vi, lá, um prospecto, lá onde que a lama chegaria, tudo bem, o problema é esse, é que nós construímos um lugar, eu e mais uns outros aqui, temos lá esse lugar, e eu acho, assim, é até uma falta de respeito, e queria ver se eu consigo uma autorização, porque acho que isso está acabando comigo, no meu dia a dia, meu desenvolvimento realmente profissional, pode, eu tenho uma agenda de serviço, pode perguntar aos meus clientes que se está sendo, assim, atrapalhada, porque eu construí uma casa com um certo conforto para levar o pessoal e tudo, cheguei lá, não, então, a geladeira está lá ligada, não sei se desligaram a luz, tem árvores próximos, e eu só queria ter o direito de ir lá, não pode, isso que eu queria te pedir, então, e sobre o trem da Vale, que passa lá tremendo a barragem toda, mas até hoje não foi, então, nós tivemos essa reunião lá no CD, com a Jânua, e anotou, papapá, papapá, o professor, olha, você vai anotar isso aí, e não vai dar resposta para a gente, foi dito e feito, a Joana e companhia lá, chegaram e anotaram, e para lá, até hoje, ninguém falou. Agora, o negócio é o seguinte, e esse helicóptero, eu já falei, e a reunião que nós tivemos na Vale, e eu acho, assim, também, pelo pessoal que você citou, que não estão aqui representando, essas autoridades que não estão aqui, eu acredito também, que até respeito com ele, quem que é você de chegar na sua casa e brigar? Ah, não, minha mãe, meu pai, então, lá eles devem estar, porque tem ações na Vale do Rio Doce, e aí eles não podem estar aqui, porque os caras, prefeito, vice-prefeito, sei lá, quem mais, então, eu acredito que tenha essas ações, e eles realmente não estão aqui para lutar contra a gente. e eu queria, Sr. Marcelo, que o senhor, por favor, se o senhor pudesse interferir nisso, no Ministério Público, eu vou, para mim, ir lá na minha roça, que é a única coisa que eu tenho. Estou realmente arrasado. E agradeço aí, gente. Obrigado. Obrigada, Geraldo. Obrigada. Sandra, conosco. Depois, a Sandra é a Joyce, de Santa Bárbara. Eu não coloquei aí Sandra de onde, porque creio que eles dizem que o raio não atinge uma pessoa mais de uma vez, mas, no meu caso, acho que atingiu duas vezes. Então, eu sou Sandra de Brumadinho e a mesma Sandra de Socorro. Porque, na realidade, em outubro, eu fiz a opção de vender o meu sítio e mudar para Brumadinho, para morar próximo da minha filha. E comprei um lote em dezembro. E estou construindo em Casa Branca, próximo a Corvo de Feijão. Então, eu fui atingida duas vezes, porque tive o meu sítio tomado e sem condições de poder concluir a venda e continuar a minha casa no Brumadinho. Então, eu fui atingida duas vezes. inclusive a Carla disse da questão dos sítios e foi entregada uma demanda para o Maxwell e que eu faço parte desse grupo que está com o Maxwell. Essa demanda é que somos mais ou menos 40 pessoas de sítiantes, produtores, e essa demanda ainda não foi atendida, não foi escutada. Eu tenho ligado para o 0800 da Vale e, na primeira vez que liguei, o retorno que me deu foi uma pessoa chamada Michael e ele falou que eu procurasse um barão de cocais para eu fazer meu cadastro como sítiante, porque até o momento o sítiante não foi escutado. Eu realmente não sei o que fazer porque eu preciso do dinheiro do meu sítio para construir minha casa, então eu estou sem casa. Mas eu não quero morar em um hotel, então, como outras pessoas, estão morando teoricamente em outros lugares. e, no caso dessas demandas que foram apresentadas que estão aí com o Maxwell, a gente gostaria muito que fosse observado, fosse atendido. E uma das coisas que eu pensei que a Vale poderia fazer, não sei, pensar na possibilidade de uma questão de arrendamento dos nossos imóveis. E com o compromisso no final deste arrendamento, já que são dois, três anos de ficar com o que a gente tem, entendeu? Que eles fizessem uma proposta que seja de arrendamento desses imóveis, porque são imóveis que estão com os nossos móveis, que estão com tudo nosso. Então, eu tenho, por exemplo, que comprar novas ferramentas para construir a minha nova casa e eu já tinha tudo, por exemplo, lá. Então, se a Vale fizesse uma proposta de arrendamento dos sítios, das fazendas, das pessoas que têm os imóveis que não podem mais voltar para esses imóveis, as pessoas pegariam o dinheiro do arrendamento e morariam em outro lugar e quando, no final de tudo, se não caiu barro em tudo, a gente tivesse a nossa casa de volta, eles simplesmente consertariam o que estragou e devolveriam a nossa casa arrumada como eles pegaram. Entendeu? é um pensamento meu. Posso estar errado? Eu não quero nada que não seja meu. Eu trabalhei 30 anos, comecei com 13 anos de idade, me aposentei aos 48 com 35 anos de trabalho, porém 30 de contribuição e foi o que eu construí. Foi o que eu e meu marido construímos para a gente ter. E não tem. É o lugar que a gente, entendeu? Queria passar o nosso final de vida na aposentadoria e não tem. Não tem para onde ir, não tem para poder vender, para ir para outro lugar para morar perto da filha. Enfim, é um caso meu, que é o caso de outras pessoas, que é o sofrimento de muitos, mas que a gente também não quer prejudicar ninguém, nem quer tirar nada da empresa que não fosse nosso, entendeu? É só ter de volta. Então, paga o arrendamento que seja, as pessoas pegam o dinheiro delas, alugam as casas que têm que alugar, vão comprar comida, vão comprar os imóveis ou o que seja, não sei como seria isso. E com aquele dinheiro eu vou construir minha casa, o outro vai fazer o que tem que fazer ou alugar um sítio para passear com a família, até que tudo aconteça e a gente tenha a nossa casa de volta e possa fazer o que tiver que fazer. não sei se eu estou errada nesse pensamento, mas é o que eu acho. Sandra, eu recebi aqui a relação das reivindicações. Marcelo, nós estamos vendo que não é um problema de comunicação, estamos vendo a vida das pessoas. Eu te confesso que em poucos momentos eu tive dificuldade de conduzir algum trabalho. Muito raramente eu tenho dificuldade de conduzir um trabalho. Eu estou com dificuldade de ouvir a vida das pessoas e continuar conduzindo esse trabalho como uma deputada conduzindo essa reunião. Realmente, realmente. É realmente. É muito difícil. por isso que a gente batalhou tanto para ter essas audiências, porque talvez sejam os únicos processos de escuta institucionais que a gente consiga promover. Vamos lá, Joyce. Quer você me dar um fôlego para a mesa recuperar? Não sei. Depois da Joyce é o Hélio. Boa tarde. Eu acho que não é tão uma boa tarde assim, mas... Eu cresci em Santa Bárbara, uma cidade que tem sua vizinha Catasaltas, Barão de Cocais e outras regiões. Uma cidade repleta de serras, cachoeiras, rios. Rios que a Vale destruiu. Ô, Marcelo, eu faço uma pergunta para você agora. E se você tivesse no nosso lugar? Lugar de vítima? Seria fácil para você? Eu acho que já não está sendo fácil, né? Você está aqui hoje. Mas... A Vale não vale nada. Mata, destrói, compra. Compra vidas, a sociedade, nossos rios, nossas vidas. E nos vendem tão barato que, às vezes, eu nem acredito. Às vezes, dói ser ser humano e acreditar que tanta coisa ruim acontece. Porque eu acredito que eu não vim para o mundo para ver isso. Eu acho que ninguém gostaria de estar aqui nesse papel hoje para ver isso. eu acho que dói mais na gente é não ter resposta. Dói mais na gente a gente ficar de mãos atadas. Porque estão tirando algo que é nosso. Estão tirando algo que a gente criou. Estão tirando a nossa terra, nossos rios, nossos animais, nossas vidas. você acha que ele está ligando? Ele tem dinheiro para ter o que ele quiser, para ter a vida que ele quiser, para ter a casa que ele quiser, longe de perigo. E o patrão dele também. Mas nós é pobre. E eu não tenho vergonha de falar isso, não. Porque minha mãe me ensinou a ter uma coisa. Minha mãe me ensinou a ter caráter. E assumir os meus erros. como pessoa. Como ser humano. Minha mãe já passou por 26 procedimentos cirúrgicos. Minha mãe já morreu várias vezes no meu colo. Mas nunca na minha vida eu quero ver minha mãe morrendo por uma barragem. Por um dano que não é dela. Porque um dia eu quero ter uns filhos, sim. E eu não quero ter que mostrar uma realidade para os meus filhos igual a essa que eu estou vendo hoje. Eu tenho 19 anos. E meu pai trabalhou na Vale a vida toda, 17 anos. E desde sempre ele falava comigo que tinha que estudar, que tinha que crescer para trabalhar na Vale. Graças a Deus que eu cresci. Graças a Deus que eu cresci para não ter esse desgosto de trabalhar na Vale. Hélio de Barão de Cocás depois Amanda de Catasal. O Hélio é de Nova Era. Ah, não, perdão. O Hélio, antes disso eu vou precisar retomar a palavra para o promotor porque ele tem uma atividade externa e ele vai precisar fazer suas considerações. Eu gostaria de falar para ele, inclusive. Eu vou falar só um minutinho. Então, isso. Então, foi na hora certinha. Hélio de Nova Era. Então, por favor. Eu trabalho já com movimentos sociais e luto contra as barragens, não contra o progresso, desde 1993. E a presença da Vale em todos os projetos que eu trabalhei até hoje é de humilhação contra os movimentos sociais. são tratados como cachorro e a polícia é o seu principal bate-pau. Eu gostaria de falar para o promotor o seguinte. Para mim, as pessoas de Itabira e São Gonçalo, que, inclusive, São Gonçalo nem está aqui presente porque não deu nem tempo de ser convocado, eles foram tratados como cachorro por essa sirene da Vale. Eles foram tratados de forma que, para mim, é danos morais. eu gostaria que a Justiça levasse-se em conta como proposta, inclusive para a Comissão, encaminhasse para a Justiça para que todos os moradores que sentiram-se atingidos nesses dias fossem ressarcidos com seus danos morais. Porque a Vale só vai tomar vergonha quando cada cidadão buscar o seu dano causado por ela mesmo com uma fala, que qualquer coisinha hoje é um assédio disso ou daquilo. Agora, a Vale não tem assédio, ela não assedia o governo, ela manda no governo, ela manda na Justiça, ela manda na polícia, manda em todo mundo e não tem nenhuma pena para a Vale. Então, para mim, se os 70 mil funcionários da Vale trabalhassem respeitando o ser humano local, a Vale seria, de fato, uma joia. Mas, hoje, para mim, ela não vale a sua própria lama. Obrigada. Vou tomar a palavra para o promotor, Cláudio, e, na sequência, a gente continua com as intervenções. Primeiramente, o senhor Hélio, que dirigiu a palavra a mim, tenho certeza que as promotores de justiça de Tabira, no caso, com as atribuições pertinentes ao meio ambiente em defesa comunitária e a promotora de justiça de Santa Bárbara, adotaram as medidas cabíveis que a gravidade dos fatos revelam. Está certo? Inclusive, será encaminhado por mim. Eu agradeço imensamente a deputada Beatriz pelo convite, agradeço a presença de todos aqui da mesa, agradeço o deputado Rogério Correia, deixo, claro, a minha impossibilidade de permanência nesta reunião em função de necessidade de deliberação junto à Procuradoria Geral de Justiça quanto à nova sede do Ministério Público em Barão de Cocás, que, como é de conhecimento geral na nossa cidade, foi necessária a sua remoção para local seguro e que deixo bem claro que a voz da população será sempre atendida pelo Ministério Público. Já mantive contatos com o pessoal dos movimentos atingidos por barragem, tiveram presente conosco em uma reunião junto com a Defensoria Pública lá em Barão de Cocás. Já estamos agendando outra reunião agora, já com a equipe da CIMUS, da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, com o pessoal das comunidades atingidas, e estão sendo estudadas as medidas que serão adotadas posteriormente para a preservação dos direitos. Por óbvio, serão ouvidas as comunidades atingidas, porque, como já foi trazido pelo representante do MAB e pelo representante da comunidade, a comunidade precisa ser ouvida. A solução não pode ser verticalizada, a solução deve ter participação ativa dos atingidos, quem tem que definir quem é vítima são as pessoas que se sentem como vítimas, das pessoas que foram atingidas, não cabe a nenhum órgão a definição de quem é atingido e quem não é atingido. E deixa as portas do Ministério Público, assim que elas forem disponibilizadas, sempre abertas. Está certo? E qualquer coisa, as autoridades de Barão de Cocás, os representantes dos poderes constituídos de Barão de Cocás, têm contato com a Promotoria de Justiça e as portas da Promotoria de Justiça serão reabertas, acredito que no mais tardar, na semana que vem. Está certo? E eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e, por infortúnio, não pude participar da audiência pública ocorrida em Barão de Cocás, problemas pessoais me pediram de ir, mas teremos outras reuniões e tudo será discutido para garantir a proteção dos direitos, porque a batalha na defesa de todos está só começando. muito obrigado. Apenas uma questão, eu solicito, eu esqueci de comentar, eu solicito que me sejam encaminhadas à Promotoria de Justiça de Barão de Cocás as notas tecgráficas com a solicitação dos atingidos, especialmente com as medidas para que sejam adotadas medidas pertinentes no bolso de enquete civil e nas medidas a serem adotadas. Muito obrigado a todos e a todas. Nós agradecemos a sua presença e participação, nós elaboraremos um requerimento para encaminhar as notas taquigráficas dessa audiência para a promotoria. Mais uma vez, muito obrigada, promotor. Se puder deixar o seu contato também, para que nós possamos, essa luta aqui será longa e contará com a nossa efetiva participação. Amanda, de Catas Altas, depois da Amanda, a Lidiane, também de Catas Altas. Boa tarde a todos, à mesa, ao povo atingido aqui presente. E eu vim aqui até hoje, aliás, para denunciar a Vale, para dizer a ela que ela é uma assassina, que ela está matando o nosso povo e que nós não podemos ter medo dela. Nós temos que encarar ela de frente, é de frente, mas é olhando para ela e dizendo a verdade na cara dela. E o que eu vou dizer hoje é que a Vale, ela ameaça os trabalhadores para não dizer que eles estão sofrendo porque eles não podem reivindicar seus direitos porque senão perdem o emprego por causa de renda. Eles perdem mesmo. e outra, a família está sofrendo. A família dos trabalhadores, trabalhadoras estão sofrendo. Por quê? Crianças perguntam às mães, mãe, meu pai vai trabalhar naquela barragem ali? Nós vamos morrer? E outra, eu queria assim, perguntar à Vale, né, quais as providências vai tomar em questão dos trabalhadores, a questão da segurança dos trabalhadores e a questão da saúde, principalmente alimentação, porque hoje os agricultores estão sem água nas zonas rurais, movidos por causa da monocultura, que é essa monocultura, ligada à siderúrgica, hoje presente na região, e essa siderúrgica, ela é movida para ferro e aço. Os trabalhadores dependem da siderúrgica, mas só que vamos ter esse desafio de ficar sem água lá. Por quê? Porque a gente tem uma produção mal planejada, que ninguém olha para a gente, e na hora que a gente vai reivindicar alguma coisa dos agricultores familiares, eles levam um tapa na cara. Não, você não pode denunciar a Vale, você não pode falar nada, fica aí calado, porque nos ensinaram na sala de aula a ficar calados, ensinaram nós a ver a Vale como aquela que cuida da natureza, que cuida inclusive da nossa água. Mas se ela cuida mesmo, vamos lá dizer, com os dados da ONU, que aí garantiu a água como direito humano em 2010, e também a dizer o poder público, se ele está garantindo e exigindo da Vale a água como direito, porque eu não estou vendo isso não, a água está sendo violada, inclusive por esse sistema aí, mau caráter, isso é mau caráter mesmo, quanto vale a vida? A vida, que eu falo não é só a vida para o lucro, não, eu falo da vida, da natureza, dos animais, da água, e outra, eu estou aqui falando, mas não sei como, porque eu tive que me inspirar até para poder chegar até aqui, porque a mulher, mulher, só é maltratada em eventos, na fala, é cortada, mas eu estou aqui e vou convidar todas as mulheres a não ficar calada, em frente à injustiça com o nosso povo, com a nossa água, com a nossa natureza, por um país soberano e sério, contra o sacro dos nossos mineiros. Obrigada, nós vamos ouvir agora a Lidiane, também de Catas Altas, e na sequência a Sofia, de Santa Bárbara. Boa tarde. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiros. Esse negócio é meio estranho, não é? Então, estar aqui é bom, porque é o momento de denunciar, é o momento de falar, é o momento que você está aí ouvindo, mas eu não sei se está prestando atenção, porque aqui está há muitas vidas, há muitas vidas, já mataram várias vidas, vão continuar matando até quando? Mata psicologicamente, mata fisicamente, vocês são cruéis, sabe por quê? Porque é o dinheiro, capital, coisa que a gente não consegue nem contar, é de grande tristeza que eu venho aqui e eu tenho que segurar minhas lágrimas, sabe por quê? Porque eu preciso ser forte para te enfrentar, porque você me olhou na hora que eu estendi a faixa e eu não tenho medo, não, sabe por quê? Porque eu só é mulher, minha mãe me criou, foi para lutar, eu vim vale a pena, viu pessoal? A luta compensa, não vamos ficar com medo de um olhado qualquer, porque a Vale não representa, agradeço muito de coração a Bia, agradeço os representantes da mesa, os que me representam, mas, infelizmente, você, meu filho, boa sorte, não tem nada a dizer, só sei dizer que a Vale é assassina e você vai carregar nas suas costas o sangue derramado, o choro de cada mãe que chorou. Ontem eu estive em casas e eu fui ver, fui ver, eu fui conviver, eu não quero falar o senhor não, eu que quero falar, eu fui conviver com as pessoas que estão com as coisas tudo juntas, esperando o quê? A barragem romper, as placas no poste, um absurdo, isso é para aterrorizar todo mundo da cidade, que guerra é essa que estamos? Tanta guerra para nada, por quê? Porque o dinheiro tem matado todo mundo, ganância, e eu espero que você morra e leve o seu dinheiro com você, mas é que, olha, cuidado, porque o sangue que já foi derramado, você vai carregar nas suas costas, e isso aqui não é uma praga, não, isso aqui sabe o quê? Porque esse povo que está aqui está até agora sem almoçar, simplesmente com cafezinho, sabe por quê? Porque vale a pena a luta, a gente vai para a luta com fome, a gente vai para a luta de tênis furado, a gente vai para a luta com calça rasgada, a gente vai pelado para a luta, mas a gente não deixa de lutar. Obrigada. Nós vamos ouvir a Sofia, Santa Bárbara, e, na sequência, nós vamos ouvir o Djavan Marques, que é do Sindicato dos Trabalhadores Extrativistas de Santa Bárbara, Barão de Cocais e Região, e também diretor, secretário da FITIENG. Oi, gente. Então, eu sou Santa Barbarense, Sofia, e eu vim falar, eu moro próximo ao Rio Santa Bárbara e não foi citado, sabe? Foi pouco falado dos animais que moram por lá. No fundo da minha casa passa ararinha, maritaca, papagaio, esquilo, macaco, jacoaçu, tem os peixes que estão no rio, capivara, e vai tudo morrer, não é? Lobo, guará, símbolo, tudo, tem tudo lá, sabe? E isso não está sendo falado, esses animais, e aí? Acabou. O que a Vale vai fazer? Está tendo alguma coisa para manter essas vidas? Então, nem tenho mais o que falar, não. É isso aí. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Djavan, que é do Sindicato dos Trabalhadores Extrativos de Santa Bárbara, Barão de Cocás e Região, e também diretor da FITIENG. Na sequência, nós vamos ouvir a professora Zuma. Boa tarde a todos e a todas. Nossa saudação à nossa guerreira deputada Bia, ao nosso guerreiro Rogério Correia, e em nome deles eu cumprimento a todos os integrantes da mesa e a todos os presentes. Bom, conforme já foi bem dito, meu nome é Djavan Marques, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Extração da Madeira e da Lenha de Santa Bárbara, Barão de Cocás e Região, bem como também secretário da FITIENG, que é a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado e do Estado de Minas Gerais. Mas aqui nesse ato eu diria que sou principalmente mais um integrante desse grupo que nasceu e reside em Barão de Cocás, terra essa que passa por esse momento tão delicado. Queríamos, deputada Bia, parabenizar e agradecer pela sua iniciativa de trazer a essa casa essa oportunidade da comunidade de trazer aqui a nossa fala, o sofrimento que nos aflige no momento naquela região. Três minutos é muito pouco para a gente falar o que deveria e que precisaríamos. Mas eu fiquei inclusive atento aqui a todas as falas desde o início na tentativa até de não ser necessário fazer uso da palavra. mas mesmo me sentindo amplamente contemplado e representado pelas falas desde o doutor Cláudio ao vice-prefeito Lourival Leleco a Sandra e brilhantemente encerrada pelo Maxwell que falaram com muito brilhantismo quase tudo aquilo que representa o nosso sentimento mas tem algo que eu gostaria de ouvir e além de mim mais milhares de pessoas que ficaram lá na nossa comunidade gostariam de ouvir e eu dirijo essa pergunta de forma respeitosa ao representante da Vale Marcelo porque não me perdoe se eu até de repente cochilei em algum momento e não ouvi ser mencionado sobre isso mas para nós é de suma importância Marcelo ouvir e eu não ouvi na sua fala você mencionar sobre o descomissionamento que entendemos nós que tudo aquilo que estamos até então discutindo aqui é importante mas o que vai de fato tirar das nossas cabeças essa bomba que está armada é o descomissionamento nós sabemos que não é algo fácil de se fazer que demanda de um planejamento de um estudo muito aprofundado e que talvez não seja algo que seja feito de um dia para o outro mas para a gente é de suma importância ouvir da empresa o que é que já se tem planejado a respeito disso nós já temos a perspectiva de um período de um tempo ao qual nós poderíamos contar com esse descomissionamento ou por quanto tempo ainda teremos que permanecer com este fantasma pairando todas as nossas noites porque ninguém eu particularmente não moro em uma zona que inicialmente poderia se dizer em risco de ser atingida mas tenho muitos familiares muitos amigos e enfim é a minha cidade a cidade onde eu nasci onde eu resido e que a gente não dorme em paz ao saber que estamos sobre esse risco eminente então para a gente é importantíssimo ouvir do representante da Vale o que é que nós temos apontando para essa perspectiva do descomissionamento da barragem de Gungo Soco e de todas aquelas que estão enfrentando o mesmo problema no Estado muito obrigado pela oportunidade obrigada nós vamos ouvir agora a professora Zuma de Perão das Neves você se apresenta né Zuma boa tarde boa tarde Bia em nome da qual eu cumprimento todos a mesa Rogério obrigada por estar conosco nessa luta eu sou professora em Ribeirão das Neves trabalhadora da educação e vim aqui hoje falar um pouco com vocês o que tem sido a Vale qual que é o legado que a Vale tem deixado na minha família e qual o legado a Vale tem deixado no Estado de Minas Gerais e na casa de cada um de nós pois bem meu esposo estava trabalhando lá no dia 25 de janeiro morreu soterrado naquele mar de lamas eu quero contar para vocês isso gente para dizer que a luta de vocês será muito grande ainda terão muitas coisas por vir porque a Vale ela tem uma estratégia enganadora ela vai para as redes sociais ela vai para a mídia e ela diz de coisas que não está acontecendo eu sou esposa e vivi estou vivendo o luto na luta olha meu plano de saúde foi cortado meus filhos estão sem estudo e estavam na faculdade e não estão estudando pois bem no dia 25 de dezembro acabou nossa vida parou a minha vida é a vida de várias pessoas parou com aquele rompimento 25 de janeiro quando demoraram eu fico muito emocionada emocionada a dizer porque ainda estou num processo muito grande de luto e aí pelo assassinato em massa e foi uma luta muito grande porque eu fiquei dentro do mato e lá naquele lugar procurando seis dias no meio do mato procurando aí gente a Vale faz isso ela entra na família ela mata o pai o arrimo de família ela mata a mãe ela mata o jovem ela mata as crianças ela entra dentro da casa de cada um e tira e mata a história das pessoas ela faz isso e ela tira pessoas das casas como ela tem feito com vocês companheiros por isso que eu tenho que dizer nós temos que ficar juntos na luta porque juntos somos mais fortes porque ela fica simulando lá tirando vocês da casa responsabilizando vocês olha aconteceu nós fizemos uma fuga um mapa de fuga e não aconteceu as pessoas não saíram isso é estratégico isso é dela e a luta vai ser muito grande imensa aí ela entra nos rios matam os peixes entra no matam os animais e fica por isso eu estou te dizendo dizendo para vocês que até hoje a Vale não sentou ela só falou no papel eu não tenho plano de saúde sabe aquele bolsa aquele tanto de acordos que foram firmados nenhum foi cumprido por essa assassina e eles não vão cumprir vão dizer aqui vão fazer propaganda as promessas enganosas e não vão sabe o que eles fizeram essa semana comigo ainda porque eu sou meu esposo era de empresa terceirizada aí eles têm ligado para a gente para as esposas irem lá conversar e ganham um prêmio de 30 mil reais se sentar com o advogado da Vale olha que assédio moral isso é um absurdo isso aconteceu comigo eu tenho filmagem tem a ata ali eles têm feito isso e o advogado está lá ligando para nós esposas para ir conversar aí eles é muito desigual eles estão fazendo isso com a terceirizada estão fragmentando a luta o desejo deles é esse é de fragmentar para que eles possam desarticular e eles estão fazendo isso eu estou com o telefone das mulheres e estou dizendo não senta com esses assassinos com esses bandidos porque são e eles estão fazendo isso e aí pense isso foi dia 25 eu parei eu chorei muito mas eu não tive tempo de só chorar tive que dar cola para os meus filhos para o meu neto que não vai conhecer o avô olha é tão desigual e se preparem e nós temos que estar juntos né Rogério e Bia se preparem deixa eu contar para vocês rapidamente como foi o enterro dele do meu esposo Ângelo Gabriel eles me perguntavam qual que era a função dele aí ele era motorista da Rio Negro aí falaram olha senhora não vai poder ter velório porque o corpo está em estado de composição estava mesmo porque eu fiz reconhecimento do corpo nós vamos passar direto ele não teve direito a um velório esperar os familiares chegar aí passaram-se dez dias acharam engenheiros acharam pessoas do primeiro escalão da Vale aí tiveram velório alguns tiveram velório que eu acompanhei não que eles não mereçam não estou dizendo disso estou dizendo a forma desigual que a Vale trata estou dizendo disso que nós esposas de empresa terceirizada que eles vão lá e dão uma oferta para nós de 30 mil reais para a gente negociar com eles de forma fragmentada é isso que eu estou falando e a luta é muito grande olha a Vale já havia contabilizado o pessoal o que que vale a vida para a Vale o que que vale eles começam a nos assediar moralmente dizer de uma doação de 100 mil reais onde as pessoas indispõem as famílias e acham que é um calaboca porque agora levar as famílias para a rua porque a Vale entra lá dentro e fala olha cuidado eu tenho isso eu tenho isso gravado cuidado não vai para a rua não porque vocês podem perder os seus direitos elas entram dentro da nossa casa para tirar foto para saber o que que nós temos então companheiros a luta ela é muito grande hoje eu estou sem um plano de saúde minha família minha filha que o pai dela meu companheiro era freador está sem estudar não existe nada daqueles acordos não tem um acordo que a Vale firmou que está cumprindo agora responda porque agora está acontecendo agora vocês estão tirando as pessoas das casas entra na casa de vocês e vocês deixam lá não sabem como que vocês vão voltar se vão pegar ali o mar de lama ou não e aí ontem e aí vai e aí sucessivamente não sou eu que vou chorar muitas pessoas ainda irão chorar com esse monstro e a dor e lutar gente contra esse monstro é muito difícil só juntos poderemos ser mais fortes tá então responda para nós diretor o que vale uma vida para a Vale obrigada Marcelo a gente esperou eu estou dizendo que eu estive lá nós esperamos ali nos na rua interna do cemitério da paz o corpo chegar sem o direito a um velório sem o direito a um momento da família teve que exumar um corpo para que o marido da Azuma pudesse ser enterrado e a família acompanhando porque não deu tempo não deram tempo agora eu entendi não deram tempo não é que não deu tempo não deram o tempo para que os procedimentos mínimos para velar uma pessoa querida que foi morta e enterrá-la dignamente os parentes e todos nós que estávamos lá porque eu estava eu estou falando de algo que eu estava lá nós aguardávamos a exumação de um outro corpo para criar as condições para que o corpo do marido dela pudesse chegar e ser enterrado porque foi exatamente assim o corpo chegou e foi enterrado e nós ali no entorno sem conseguir muitos de nós talvez não compreendemos isso e achamos que era isso não deu tempo porque não podia ter tempo pelo estado de decomposição e a fala dela é fundamental não deu tempo não deram o tempo do luto às famílias mas nós vamos dar continuidade Lúcio da Câmara Municipal de Barão de Cocás vamos seguir as inscrições Lúcio depois o João Batista boa tarde boa tarde deputada estadual deputado federal Rogério Correia a mesa boa tarde boa tarde público boa tarde movimentos boa tarde imprensa gostaria só de falar rapidinho rapidinho aqui deputada é sobre o que eu disse que o vereador é exemplo dos movimentos está sendo proibido também de participar triste nós estamos falando Lúcio nós estamos falando Lúcio aquela reunião que aconteceu no sábado de manhã teve uma reunião logo se eu não me engano foi em fevereiro no sábado de manhã lá em Barão e que de fato nos chegou pelo menos ao meu conhecimento que a Vale havia se recusado se na presença de algumas lideranças se as lideranças permanecessem no ambiente ela se recusaria a conversar com elas foi nessa reunião ou foi em outras porque às vezes teve mais de uma reunião que a Vale escolheu com quem ela dialogaria excluindo setores da sociedade ok essa foi a primeira essa foi a primeira consegui participar de algumas conversas mas de pouca informação é triste na reunião que a gente teve sábado uma semana atrás parece que foi sábado passado onde nós fomos chamados no centro de distribuição da Vale e lá com a defesa civil e polícia militar e outros órgãos o tenente coronel Godinho ele falou da importância do vereador como representante do povo mas representante do povo como? só para levar informação triste como representante do povo foi passado para a gente que quem poderia participar dessas reuniões somente abriria a sessão prefeito municipal e o nosso presidente da câmara municipal aí eu pergunto e até faço uma denúncia será que a Vale nesse momento ela está na condição de exigir alguma coisa ou somos nós que temos que exigir diante da matança que ela vem promovendo pois se tivesse lei realmente nesse país ela não teria matado ninguém mais além de Mariana só que a Vale está se sobrepondo sobre todas as leis do nosso país isso é triste é triste eu como representante do povo eu não tenho o direito de participar de uma reunião porque eu não sou considerado técnico no assunto mas eu tenho coragem eu não sou técnico mas eu tenho coragem você me encorajou o deputado me encorajou a deputada me encorajou a Zuma me encorajou eles são assassinos 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 sim porque o que faz com uma família o que está sendo feito com a família da Zuma eu diria seu marido ela se encontra ainda seu marido não era o 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 é o anjo Gabriel tá que está no céu e que lutou pelas suas vidas mas é injusto vocês estarem nessa situação hoje é vendo tudo que a Vale está cometendo eu não tinha esse conceito da Vale mas falta minha audiência é desrespeitando as vítimas é passando sobretudo é criminosa eu quero só deputada ler rapidinho aqui como representante do povo um texto rapidinho eu acho que todo mundo emociona até a gente na carreira política da gente a gente fica nervoso e emociona também acorda barão estamos com uma tragédia anunciada escancarada sendo colocada sob guerra abaixo de todos nós estamos simulando o abandono de nossas residências bens materiais comércios com a maior naturalidade como se não estivéssemos abandonando nada não há ministro não há um ministro não há um secretário de meio ambiente do estado uma ação civil que obrigue a Vale a evitar essa tragédia não há um representante sequer do povo que tenha competência para exigir da Vale uma medida sem que seja mesmo que seja paliativa para que ela possa realizar o descomissionamento dessa barragem nenhum especialista nesse mundo que tenha uma solução quando a barragem de Brumadinho se rompeu em cada canal de televisão tinha um especialista no assunto onde estão todos eles será que é mais barato destruir o distrito o centro de uma cidade indenizar milhares de pessoas do que parar com esse carnaval de simulações e arranjar de forma eficaz uma solução para evitar a tragédia não somos os únicos que temos o poder de cobrar com uma solução porém se ninguém está fazendo que sejamos nós e nossa é nossa cidade é nossa vida os nossos bens e aí vamos esperar romper fazer filhos para indenizações será que vale não queremos simulação queremos reação providência queremos solução assassina obrigada Paulo João Batista também da Câmara Municipal de Barão de Cocás Boa tarde a todos deputada muito obrigado pela oportunidade é um prazer estar aqui eu não diria esse tão prazer o momento é muito incômodo não só para as pessoas envolvidas na minha cidade Barão de Cocás em Brumadinho que foram vidas que se dispersaram em meio a lama o que se vê na verdade é uma empresa que não prioriza que não valoriza que não respeita vidas inúmeras pessoas seu Marcelo com todo respeito a sua pessoa fazem essas cobranças e fundamentadas desde que se cria um projeto de a construção de uma barragem para colher rejeitos entende-se que deveria sim tomar as medidas precavidas realmente para que não aconteça um desastre isso já está anunciado senhores e senhoras há anos Brumadinho se viu de alerta assim como Mariana Mariana foram só 19 pessoas mas não é só 19 pessoas não foram centenas de pessoas que perderam o valor sentimental da vida pessoas que perderam os seus lares por mais que aquelas pessoas tinham um cantinho muito simples mas era um cantinho adquirido com a maior dignidade do mundo entende-se que precisa realmente fazer valer o direito de cada um de nós somos taxados durante quatro meses do ano pagando os tributos que manda a lei mas a lei hoje ela não nos favorece em nada se não nos condena a Vale do Rio Doce nada mais nada menos que uma empresa capitalista isso é muito comum no nosso país se não no mundo mas entende-se que quando se cria projetos que possam causar danos sociais danos ambientais que possam agredir que possam levar vidas que é o que está acontecendo precisa ser tratado com mais respeito só voltando a questão do que o vereador Lúcio Passor disse ainda há pouco no auge do acionamento da sirene naquela ocasião no dia 8 do 2 desse ano inúmeras pessoas tiveram que ser evacuadas de suas casas aproximadamente 500 pessoas essas pessoas seu Marcelo até hoje não tiveram o devido respeito conforme foi está sendo pregado nas redes sociais através da Vale não nenhuma delas estão sendo tratadas com prioridade são pessoas que são nos quartos de hotéis sem ter o mínimo de atenção falo para vocês com maior propriedade sou testemunha disso tenho várias pessoas que eu conheço na comunidade no povoado socorro inclusive deputada socorro é um patrimônio cultural histórico de aproximadamente 346 anos de vida ou seja maior que o nosso município hoje nós temos uma igreja abandonada onde tiveram que tirar as imagens de nossa senhora perpétua socorro devido ao incidente ou provável acidente anunciado através do alarme dessa sirene como se não bastasse deputada outra situação que atortuou todos nós estamos atordoados com tudo como o Maxwell disse ainda há pouco muito feliz da colocação nós temos hoje aproximadamente 9 mil pessoas no centro de Barão de Cocais que possivelmente serão atingidos diretamente por essa lama ou seja é um dano social um dano ambiental uma forma de atingir o psicológico de maneira negativa dessas pessoas nós temos hoje um mercado em desaceleração no município nós temos hoje o nosso patrimônio turístico que foi citado ainda há pouco aqui desacreditado ninguém vai visitar nós parentes em Barão de Cocais não ninguém vai visitar os nossos atrativos turísticos que nós temos na região é outro ponto que foi citado aqui senhoras e senhoras é a barragem de Petit que ela está no município de Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo essa barragem foi esvaziada ao nível máximo dela ela é de propriedade até então da Semig vocês não tem noção da grande mortalidade de peixes que foi provocado em menos de 24 horas essa barragem ela foi esvaziada por mais ou menos aproximadamente em torno de uns 3 a 4 metros vocês tem noção do que é isso peço ao senhor Marcelo que futuramente se Deus continuar abençoando que já tem nos abençoado até hoje tem colocado a mão naquela barragem sul superior da mina de gongo se ela não romper que a Vale entre realmente na prática com as ações sociais com o dano causado à natureza o dano causado psicologicamente nós temos feito algumas visitas nos hotéis onde as pessoas muitas delas ainda estão relocadas e realmente elas não têm algum tratamento digno de quem merecem ter então eu só peço aqui ao senhor que é o legítimo representante da empresa somos eu sou o defensor sim da existência das empresas mineradoras no meu município mas entendemos que ela tem que respeitar as vidas existentes ok vou ser breve deputada então eu gostaria de fazer esse pedido ao senhor leve aos seus líderes seus diretores o respeito pela vida humana tudo que nós precisamos só para concluir deputada eu quero só fazer ler um textozinho aqui deixar um questionamento no ar até para todos nós a pergunta que faço é será que vale a pena certo é que o município recebeu os impostos pagos pelas empresas mineradoras que retiraram nosso minério mas e agora o que sobrou uma barragem prestes a desabar sobre nossas cabeças destruindo nossas nossas histórias nossa memória e o nosso sonho fica um pedido um apelo ao senhor valorize ou pelo menos respeite a vida muito obrigado obrigada nós vamos ouvir agora a Lia Soares que é de Sarzedo Emília a sua eu estou com sua intervenção aqui é para que eu possa ler Emília Soares está perto está perto está perto outros lugares macacos e outros que estão também sofrendo e a nossa dor de Sarzedo é Brumadinho que foi uma tristeza estava no meu no meu estabelecimento que eu tenho um pequeno comércio e naquele momento que era mais ou menos meio dia quando estourou aquela maldição lá em Brumadinho nós sofremos muito com isso temos lá agora vem trazer outra eu quero perguntar para ele sobre a jangada a mina da jangada se está funcionando porque em Sarzedo a noite toda está passando carreta e a gente sofre muito nós estamos lá no medo tivemos lá reunião até a doutora Beatriz teve lá a deputada e a gente teve um problema lá sério sobre em 2016 tivemos risco lá de barragem estourar ninguém falou isso para a gente na Itaminas e fizeram levantamento perguntou quantas coisas teria e o que não tinha mas ninguém falou para nós que a gente estava correndo risco de vida então agora com esse acontecimento de Brumadinho todo mundo tomou medo nós estamos com medo porque aquilo foi um assassinato em peso em massa matou matou sabendo que ia matar e matou assim mesmo porque está querendo que o povo pobre morre então acontece o seguinte nós estamos agora lá com a Itaminas e temos suspeito que tem que tem essa 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 mina da Jangada funcionando porque aonde que está se ela está fechada a Itaminas está fechada diz que está fechada está passando a carreta a noite toda nós estamos lá correndo risco também já já chamamos nós de ator porque nós vamos ter que estar preparando para a fuga quer dizer que Minas Gerais vocês acabaram com ela nós não tem Minas nós temos agora buraco todo lugar é um buraco de água daqui um buraco dali quer matar nós quer matar o povo pobre porque o que nós devemos de vocês nós estamos no nosso estado no nosso país somos brasileiros temos o direito de viver mas vocês não vocês estão achando que nós somos um monte de lixo que tem que jogar para o rio acabar com os peixes com o nosso sangue com a nossa dor mata os peixes mata sal mata tudo e Sarzedo está no perigo eu quero saber o que a Vale tem junto com a Itaminas porque nós estamos lá preparando para correr e não dorme já perdemos um companheiro lá de luta porque ele infartou de medo de qualquer minuto essa barragem lá também da Itaminas está estourando lá e eu estou justamente num lugar perigoso e outra seis mil famílias muitos lá estão sendo conscientizados que não tem perigo mas nós sabemos que vocês matam para depois falar que não tem perigo só isso gente sou Sarzedo obrigada dona Lia também vamos chamar a Maria Verônica de Sarzedo também que mora abaixo da barragem da mineradora Itaminas isso mesmo? boa tarde a todos eu sou uma moradora de Sarzedo que moro lá já há 42 anos quero agradecer a Beatriz que esteve com a gente na audiência pública e nos ajudou muito porque estávamos todos com venda nos olhos ninguém sabia de nada só falavam que estava apenas cadastrando as pessoas para que ficasse porque era uma obrigação era uma lei que tinha dado que eles tinham que fazer isso sabe foi feito o cadastro olhou na minha casa se eu tenho televisão se eu tenho geladeira o que eu tenho quantas casas quantos moradores isso foi em 2016 depois do roubimento da barragem de Mariana sabe e acontece que de lá para cá quantas pessoas já não nasceram quantas coisas não foram adquiridas né e quer dizer se acontecer Deus permita que não estou aqui solidária a todas vocês inclusive pessoal de Barão de Cocás solidário a vocês que estão aí e a gente está sofrendo junto porque isso hoje está acontecendo com vocês nós não sabemos que hora que vai acontecer com nós porque já estão fazendo treinamento colocando coisa para que a gente prepare para correr correr como os acamados vão correr de que jeito não instalaram nada não instalaram sirene não tem nada colocado e preparem-se para correr está fazendo as reuniões então o que eu acho assim por exemplo se quando constrói uma barragem ela deve ter um tempo de vida útil não tem não qual é Marcelo qual é o tempo dela e se tem por que que continua jogando rejeito esperando esperando exatamente aquela transborde e derrame lama igual derramou em Brumadinho que matou matou assassinou muita gente em Brumadinho assassinou os nossos irmãos que é muita gente de Sarzedo que morreu nessa luta sabe trabalhando sem saber que estavam correndo risco e vocês da Vale sabiam a gente ouve isso toda hora vocês sabiam o que estava acontecendo pode olhar do jeito que você quiser mas que vocês sabiam vocês sabiam sabe muito obrigada obrigada Maria Verônica vamos ouvir o Freijo Wander da Comissão Pastoral da Terra obrigado Beatriz Serqueira nossa querida deputada que beleza tem o Rogério Corrêa que é agora deputado federal fortalecendo a luta também meus irmãos e irmãs então eu sou Freijo Wander da Comissão Pastoral da Terra e está difícil dizer bom dia ou boa tarde agora já quase três da tarde como diz todos nós aqui sem almoço mas vamos direto aqui olha primeira coisa por toda a violência que está acontecendo pelos milhares de mortos que a mineração já causou está claro que a mineradora Vale está com um exército de 70 mil homens mais de 90% terceirizados fazendo guerra em 30 países guerra contra os povos guerra contra a mãe terra guerra contra a irmã água contra os seres vivos então quem está na Vale hoje não é apenas funcionário ou trabalhador está movimentando uma máquina de guerra uma máquina de guerra eu só acredito e ouvi que funcionário da Vale está comovido com a situação se pedir demissão e parar de trabalhar na Vale tá nos primeiros três séculos do cristianismo as comunidades cristãs tinham um código de ética que dizia que era proibido ser soldado do Império Romano porque o Império Romano era idólatra e era uma máquina de guerra chegou a hora e gostei de ver a garotinha falar que chegou a hora que trabalhar na Vale é algo imoral 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 e começaram a matar a barragem começou a cair começou a matar não foi apenas na década de 90 não há 350 anos três séculos e meio o processo de mineração está matando em Minas Gerais os historiadores atestam são centenas e centenas de irmãos nossos negros escravizados que foram soterrados em ouro preto na região ali no século XIX em Itabirito uma mina lá soterrou ficou centenas de irmãos nossos negros soterrados e a mineradora internacional lá da Inglaterra mandou e eles gritando lá pelo amor de Deus para ser socorrido São João Money Company né os diretores mandaram encher a cava lá embaixo de água matou todo mundo então a mineração já matou milhares de pessoas agora precisamos também gente a gente não pode adocicar em nada não no Brasil quem não é filho quem não tem no corpo sangue de indígena ou do povo negro tem sangue nas mãos e aí o crime não é só da Vale não o crime é também do Estado e aí como o tempo é pequeno deputada Beatriz Serqueira e deputado Rogério Correia eu quero colocar aqui em nome da Comissão Postoral da Terra nós exigimos tem que ser cancelado aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei que foi aprovado aqui em regime de urgência a mando do ex-governador Pimentel promovendo a flexibilização do licenciamento ambiental isso é uma covardia isso também é crime e a Maria Tereza Coru já demonstrou que após essa flexibilização dos 41 projetos que foram submetidos lá para ser aprovado na Câmara de Atividades Minerais do Copom 40 foram aprovados então com essa flexibilização o governo de Minas na gestão passada e continua autorizou mais 40 grandes bombas para matar futuramente o povo outra coisa que também nós vimos recentemente aqui fizemos uma pressão aqui ficamos felizes que foi aprovada até que em fim depois de 3 anos o projeto Mar de Lama mas estranhamos porque que o trem foi aprovado assim com a pressa federal não tem que ser agora porque semana que vem vai trancar mas a mamãe me ensinou que quando o trem é muito esquisito a gente tem que desconfiar agora Beatriz Serqueira deputado Rogério Corrêa descobrimos uma malandragem que os deputados aprovaram aqui nesse que está sendo saudado como uma beleza do projeto para dar mais segurança às barreiras mais segurança nas barragens sabe o que está lá? continua a raposa dentro do galinheiro porque continua lá facultando as mineradoras fazer o autocontrole autocontrole tem Rogério você citou aí que beleza que você está correndo atrás lá para colocar no projeto nacional tem que acabar com essa história de autocontrole de autoavaliação de autentoria de mineradora contratar outra mineradora que é coligada com ela para vir dar um laudo mentiroso e tudo enquanto tiver isso não acontece a sabedoria popular diz que quem contrata a banda escolhe a música não é? escolhe a música então esse aí tem que ser revista essa questão aqui também tem que acabar com esse autocontrole outra coisa Beatriz Sergueira nossa querida deputada nós temos que lutar gente tem que mudar radicalmente acabar consertar a sacanagem que é o sistema de licenciamento hoje espelhado lá na tal do Copan na Câmara de Atividade Minerária que tem na reunião lá 12 representantes 12 um da sociedade civil e 10 representantes 4 do governo 6 das mineradoras ou de Ibram de Federa Minas e tudo que Vieng tudo que vota junto com eles então isso é uma sacanagem imensa aí por isso que toda votação é 10 a 1 fica só até que eu voto na favor então nós temos que gritar sobre isso para encerrar aqui gente no segundo versículo da Bíblia diz lá assim o Espírito de Deus está na água permeia e perpassa as águas então a água é sagrada isso é para dizer que toda a realidade é sagrada a mãe terra é sagrada a irmã água é sagrada todos os seres vivos são sagrados a luz e a força divina não está só no ser humano não está em toda a realidade conclusão quem como as mineradoras e aí muitos iludidos funcionários estão continuando essa máquina de guerra aí estão contribuindo para matar ou contaminar as nascentes de água estão cometendo pecado contra o Espírito Santo pecado mortal capital não tem perdão quem está contribuindo com isso ou sendo conivente ou cúmplice vai além de ir para o quinto dos infernos está causando um inferno aqui no nosso meio é mineração hoje chegou é algo satânico e diabólico não tem nada de vida não por isso que eu fico indignado e eu acho que a gente tem que a gente tem que parar de tolerar isso é nojento é nojo ficar ouvindo representante de mineradora aqui e ficar ouvindo também no rádio e na televisão porque a fala deles é só propaganda vir falar de migalha que está fazendo isso não justifica não então gente não compensa a gente ficar ouvindo triste da galinha que fica ouvindo raposa é melhor a gente tem que ser muito contundente na luta porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum não a meta pela perspectiva nossa pela esperança que a gente tem de luta pela comissão pastoral da terra nós temos que levantar a bandeira mineração zero mineração zero e suspender todas as licenças ambientais desses projetos que foram frutos de malandragem de conluio do poder executivo estadual do poder legislativo do judiciário e tudo com as mineradoras obrigada obrigada eu estou até apelando para esse argumento religioso tem gente me dizendo isso assim mas a Deus vem também a justiça divina se a justiça não pegar aqui depois morre de câncer cambota a justiça divina vai pegar muito desses assassinos obrigada Freijo Vander a Câmara presidente da Câmara Municipal de Barão de Cocás quer convidar o presidente da Câmara o João Batista quer nos convidar para audiência pública na Câmara Municipal que acontecerá no dia 16 de abril às 13 horas cuja pauta é a questão que nós debatemos aqui e as barragens existentes em Barão nós nos esforçaremos para estar presente com vocês lá está bem? a próxima é a Emília Soares de Jesus Emília então sua fala após a fala da Emília nós passaremos a ter uma dificuldade concreta de tempo então eu queria consultar enquanto ela estiver falando se tem mais algum questionamento para a mesa porque senão nós não teremos tempo de retornar a fala para a mesa e eu não terei tempo para fazer a leitura dos requerimentos que serão apresentados então a gente precisa ter um tempo para cumprir esse rito também então Emília com você boa tarde eu sou Emília moro em Barão de Cocás moro no primeiro bairro que a podridão da Vale vai passar e a pergunta primeira que eu faço aqui cadê o laudo 8 de fevereiro e 22 de março cadê o laudo que a Vale nos apresenta que a barragem foi para o nível 2 e 3 a barragem não poderia ser descomissionada no nível 2 imagina agora no nível 3 gente por que que a defesa civil a prefeitura a polícia militar é porta-voz da Vale por que que a Vale não responde por si que o problema é dela para onde vamos ser levados caso a barragem rompa porque eu já deixei claro num piso nem na recepção de um hotel Vale reserve a chave de uma casa para mim eu moro numa casa confortável eu tenho um bebê de um ano e oito meses que hoje eu deixei com meu marido para estar presente aqui que agora meu marido até me mandou mensagem que ele está sentindo a minha falta o meu filho meu bebê de um ano e oito meses ele brinca num terreiro enorme esse bebê meu após ele fazer o desjejum dele do café da manhã ele vai no terreiro correr no viveiro da Godorna e ele fica lá gritando bota bota porque ele está acostumada com meus ouvintes da Godorna aí vocês acham que eu vou permitir a Vale me enfiar num quarto de hotel com meu filho não de maneira nenhuma e pergunto para a Vale também a nossa água a nossa água é captada no rio São João e aí e depois o rompimento da barragem porque ela vai romper nós já fomos treinados não tem o filme como treinar seu dragão a Vale nos treinou como treinar seus fantoches porque nós estamos sendo um fantoche da Vale só que nós somos a vítima a Vale não está fazendo favor para nós ela está extraindo nossos recursos naturais o nosso minério que isso é nosso é a nossa riqueza que eles tiram dá um emprego miserável uma porcaria de salário e acha que está fazendo favor para nós aí eu pergunto a Vale trabalha com uma sala de controle que controla uma máquina lá no campo trabalhando lá na barragem quem garante que a Vale não vai romper essa barragem ela não vai matar um operador porque essa máquina não precisa de operador descomissionar uma barragem é muito caro uma licença ambiental para isso é muito caro e a barragem sul superior do Gongo por exemplo está fechada não está rendendo lucro eu trabalhei de motorista nessa mina dois anos eu levava os eletricistas para fazer a manutenção dessa sirene e sirene pela qual está lá hoje para quê? para quem ouvir? não tem morador lá e nós os bobos de Barão de Cocais nós estamos em áreas de alerta como gente? se o Rio é nosso vizinho o Rio passa no quintal da nossa casa aí eu pergunto por que a Vale ainda não nos fez uma visita? porque a visita da minha mãe eu já perdi a minha mãe almoçava com a Mico toda sexta-feira hoje ela não me faz essa visita mais porque se ela for na minha casa ela vai ser mais uma para me ajudar a correr eu não visito a minha mãe mas que eu não tenho o direito de ir e vir agora eu estou aqui durante o tempo que eu estou aqui o meu marido do meu filho pode precisar sair correndo da minha casa e do que que eu estou fugindo? eu estou sendo punida por quê? o que que eu fiz? o meu lar é meu maior patrimônio a minha casa eu tenho mais de 200 vasos de flores que eu cultivo com todo amor e carinho tem dia que eu levanto quatro horas da manhã para trocar a terra das minhas flores que eu amo de paixão eu tenho 54 vasos de areca, bambu de coqueirinho e aí? a Vale vai me tirar isso tudo são minhas coisas é minha história não é simplesmente me colocar numa outra casa num outro bairro não gente é minha história a gente quer solução o que que a Vale vai apresentar de solução? é a defesa civil que fala pela Vale é o prefeito mas o que que a Vale está fazendo? ela não é cheia de tecnologia capaz de operar um fora de estrada sem motorista? então por que que ela não mostra pra gente solução? vai lá buscar os deuses holandeses e cadê a empresa que atestou o laudo de instabilidade dessa barragem? eu quero ver porque eu não vi ninguém de Barão de Cocais os vereadores aqui presentes viu esse laudo? por que que não foi apresentado? é só informe informe e vale informe e vale eu não quero saber de informe eu quero saber de solução gente eu tenho um bebê de um ano e oito meses que eu posso ser retirada da minha casa enfiada no quarto de hotel tem gente adoecendo no quarto de hotel gente tem gente que está morrendo tem que ficar pedindo papel higiênico pra vale absorvente pra vale eu tive esses relatos pessoas conversaram com a amiga que falou que está com crianças que começam a dormir aí os outros crianças começam a fazer bagunça e as pessoas gritando que você está acostumada a viver na roça viver na roça é um paraíso a minha mãe vive na roça viver na roça é um paraíso a gente acorda com galinha gritando é com pintinho piano agora nós nós estamos sendo acordados é com helicóptero da vale é com sirene nós não estamos acostumados com isso e a gente quer solução a gente quer solução aí nas reuniões no treinamento como fugir de casa as perguntas da população para o coronel Flávio Goldin que ele não teve resposta para nenhuma das minhas perguntas é como fugir de casa eu não tenho que ser treinada como fugir da minha casa porque eu não fiz nada eu não cometi crime meu guarda-roupa está vazio as minhas roupas estão todas em bolsa eu estou lavando roupa todo dia para vestir aquela mesmo porque minhas roupas estão em bolsa aí o coronel lá me fala que eu não posso sair com o meu carro só com o meu filho aí eu tenho que subir um morro acima e carregar o meu filho com a roupa do corpo eu vou sair com o que? só com o meu filho é só com o meu filho então que eu vou sair gente pelo amor de Deus vocês que estão aqui no poder busquem soluções para nós e pergunto mais aos deputados que assinaram as licenças ambientais autorizando as atividades minerárias eles estavam olhando para onde? para o teto? para o chão? ou para a conta bancária? sim porque a Vale paga a Vale suborna e infelizmente as pessoas não estão falando estão com receio por medo de perder o emprego por medo da sogra ficar desempregada do gênero ficar desempregada que eu já ouvi Emília você não entra na área de Vale mais e eu falo não quero hoje eu teria vergonha de vestir o uniforme da Vale e mando o recado para a Vale reservem a chave de uma casa para mim que se eu tiver que sair da minha casa reservem a chave de outra casa para mim porque se vocês não sabem o que é um pesadelo muito prazer meu nome é Emília as nossas duas últimas inscrições é Hillary falei certo Santos Hillary Bittencourt Santos Bittencourt depois o Hermelino e aí a gente retoma para a mesa ok então gente boa tarde eu assim não tenho nada para falar porque infelizmente nessa hora eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta eu moro em Morro da Água Quente distrito de Catasaltas existe vários funcionários lá que trabalham na mina da Alegria do Fazendão que estão sendo chamados para trabalhar em Barão de Cocás só que com o seguinte eles estão mandando as pessoas lá trabalhar em Barão de Cocás sem uniforme sem uniforme da Vale aí eu quero saber por que sem treinamento sem EPI e sem uniforme mas aí eu vou contar para vocês o motivo por que que ele não vai responder agora ele vai ter que responder depois por que que eles estão mandando eles estão falando com os funcionários dele que o povo de Barão vão agredir os funcionários que o povo de Barão vai bater porque o povo de Barão está fazendo com os funcionários então por isso não pode usar uniforme por isso não pode se falar que eles estão trabalhando lá para a Vale e gente de morro da água quente estão indo trabalhar sem uniforme sem EPI mandando a manda a Vale sem nada porque o povo de Barão vai agredir eles Hermelino Boa tarde a todos e todas Sr. Hermelino assessor deputado federal Padrejão no qual eu cumprimento a deputada Beatriz Serqueira Rogério Correia então viemos junto lá de Barão de Concais no ônibus e vamos voltar junto é o que o mandato tem feito né de forma humana pelo menos tentar garantir a voz do povo coisa que a gente não está vendo olha Rogério a gente foi até provocado por algumas falas suas aqui e que nos traz uma reflexão que ao mesmo tempo é questionado todos os dias no Médio Periscaba vocês não sabem o Médio Periscaba hoje é a maior concentração de minas de rejeito da vara e barragem de rejeito só para essa ideia Itabiru Sul que é em Itabira essa barragem ela concentra 222 milhões de metros cúbicos de rejeito né depois a gente pode até estar passando porque nós fizemos um levantamento do Médio Periscaba de todas as barragens tanto ela feita a montante junçante ou linha de eixo tanto que para nós todas elas trazem risco porque todas elas são feitas com agilha compactada são apelamentos feitos maquinizados então não tem como falar que essas barragens não tem risco tem uma com maior risco do que a outra mas todas tem risco então empresa Vale antes estatal tinha um projeto dentro de uma estrutura quando ela era estatal hoje ela é privatizada tem 22 anos que ela foi privatizada né Roger ela usa a mesma estrutura com um lema o seguinte sustentabilidade e exploração de 50 anos em 5 ou seja o que ela estatal explorava levaria 50 anos para explorar hoje ela privada consegue explorar com 5 anos aí a gente passa a ver como está sendo feita a degradação né a Vale ela comprou várias mineradoras pequenas e essas mineradoras elas já tinham barragens de rejeito só para vocês terem ideia pega as barragens que estão sendo rompidas ou criminalmente falando né vê a idade dessas barragens é 30 anos se ela tem 22 anos de privatizada então ela não tinha essas barragens antes ela usou as mesmas barragens olha a gravidade usou a mesma barragem que era explorada por uma mineradora que explorava aos poucos ela tem um processo acelerado onde que ela submete essas barragens menores de um estresse as barragens estão ficando estressadas é por isso que ela estoura aí eu falo até como professor de edificação que é uma área que a gente trabalha sendo assim eu volto aquela fala a Vale está sendo irresponsável eu acho que não tem outro recurso a não ser a gente pedir a estatização da Vale por que? a Vale ela tem um lema de ficar rico e esse processo acelerado dos minérios de ferro que é o nosso produto interno bruto fez com que a maioria das empresas no Brasil hoje de metodologia falisse porque ela se doa ao minério para fora as empresas não aguentam concorrer com as empresas estrangeiras só para vocês terem uma ideia eu trouxe alunos meus aqui na reforma do mineirão a ferragem do mineirão foi toda comprada da China por que? mais barato e sem qualidade nós estamos deixando de exportar tecnologia que nós estamos agora importando tecnologia e exportando matéria-prima é uma manta grande aí eu trago aqui também aí vai para a Vale esse questionamento para parar de enganar o povo acho que chega nós temos que ser mais técnico e ser mais responsável com nossas ações João Malévade por exemplo nós peguei esse dado e fiz questão de eu mesmo estar fazendo esse cálculo eu acho que serve para todas as cidades e levo isso até como encaminhamento para a mesa que é o seguinte a Vale fala que tem um plano B de abastecimento de água não existe plano B quando você degrada um rio João Malévade por exemplo ela tem 80 mil habitantes é fácil você fazer a conta pela lei do IGAM antes uma pessoa per capita gastaria 150 litros de água hoje diminuiu para a questão de racionamento mesmo se gasta 135 litros se você calcula 80 mil vezes 135 por dia são 10 milhões 800 mil litros de água procura concluir eu já concluo aqui agora no mês são 324 milhões de metro público de água se ela tem dificuldade para fazer um descondicionamento de uma barragem de 5 milhões de metro público de rejeito como é que você vai abastecer uma cidade que vai gastar 10 milhões e 800 mil por dia é enganação não é não aí eu quero que faça esse encaminhamento aqui para a mesa da questão do descondicionamento porque a gente já sabe que existe esse projeto na cidade administrativa então tem que desengavetar esse projeto aí o 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 da Vale me assusta muito viu Marcelo eu acho que você foi infeliz com essa fala quando você coloca o seguinte que está procurando que a Vale hoje procura contratar empresas boas para estar fazendo o serviço e fazendo com a indicação do Ministério Público Ministério Público indicar a empresa para a Vale trabalhar aí também é demais né gente você teve essa fala aí né né então assim a gente fica desacreditado é igual a companheira falou a gente procura uma resposta mas não tem mas não vai ter resposta mesmo não porque tudo leva a concluir que aquilo não é barragem de rejeito é barragem de ouro peço que a mesa encaminhe para fazer um análise daquele material da barragem para ver que tipo de material que tem naquelas barragens se realmente é rejeito ou a Vale está guardando ouro para se beneficiar dele amanhã muito obrigado obrigada nós vamos retomar aqui para a mesa Dilma Martins Ferraz de Ponte Nova nos mandou uma mensagem sereis libertados pelo direito e pela justiça mandou pela interatividade aqui da nossa audiência eu informo que essa reunião poderá ser revista no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos oriundos dessa reunião e as respectivas respostas também poderão ser consultados no link da reunião então eu repasso agora a palavra Marcelo para suas considerações deputada Beatriz eu peço licença a você e a todos os companheiros de luta aqui vocês também eu vou me retirar porque os nossos ouvidos tem que ser respeitados e eu me recuso a ouvir representante da Vale gostaria de ouvir os encaminhamentos mas por esse motivo eu me retiro bom pessoal eu queria agradecer todas as observações todos os comentários primeiro fazer uma uma observação muito importante tanto a Lidiane quanto a Maria Vitória eu acho Lidiane e a Maria Verônica de Sazedo comentaram sobre o meu olhar meu olhar intimidador de jeito nenhum meu olhar é de atenção e de respeito às pessoas então eu tenho o hábito eu tenho o hábito de olhar eu tenho o hábito de olhar diretamente para as pessoas sinal de respeito e também comentaram se eu estaria prestando atenção ou não eu anotei 13 páginas aqui então vamos dar encaminhamento todas as recomendações os pedidos de vocês se a gente está numa democracia vocês querem representatividade querem ser ouvidos o caminho é isso então a Vale está aqui disposta não se negou a vir escutar vocês então a gente precisa ser pragmático e dar o andamento para as demandas de vocês não dá para responder cada um foram 20 intervenções foram 20 pessoas que comentaram queria dizer a primeira coisa eu tenho que verificar qual o canal em que as demandas estão chegando para a Vale questão de sitiantes algumas protocolações de documentos que estão a ser resposta já há 10 dias eu vou verificar por que isso não foi encaminhado internamente e para dar a devida resposta e tratamento no caso específico da professora Zuma é só comentar que tem um caso específico que o Arrio Negro foi a única empresa que interrompeu o pagamento do seguro-saúde já foi definido para retomada e comentar que a gente pagou tem prazo essa informação eu recebi agora de que todas as empresas contratadas as vítimas de empresas contratadas também tiveram direito ao mesmo pacote de 100 mil de indenização 50 mil se for perda de casa e 15 mil casos de luxo restante e a questão do plano de saúde não poderia ser interrompida de todas as empresas contratadas a única que houve um problema foi reunir vamos encaminhar a sua questão é claro que assim cada fala de vocês é um drama pessoal e eu me solidarizo com ele a gente tem que encaminhar as questões individuais vamos dar um encaminhamento adequado eu queria só dar uma cobertura dos assuntos que nós podemos cobrir mais pessoas sobre a questão das sirenes a gente tem uma central acho que são 100 se eu dar a informação correta 165 sirenes é um centro de controle de onde as sirenes são acionadas então é a segunda vez já que isso acontece um erro eu já pedi desculpa uma vez e peço de novo o erro absurdo nós estamos apurando a fundo a responsabilidade porque isso gera sobressalto pode gerar consequências graves da população que já está tão chateada magoada e sobressaltada então estamos avaliando o lado de responsabilidade de pessoas e a questão de todo o tratamento técnico também então aparentemente pelas investigações até agora é uma situação de lógica é um sistema da Eslovênia já foi mandado para lá os técnicos estão aqui vão trabalhar o fim de semana inteira preventivamente a gente está com o plano B de acionar as sirenes manualmente a gente escuta na mídia vai não consegue nem apertar o botão na verdade o sistema era todo eletrônico e esse sistema que deu problema e a segunda opção são os carros de som para no caso de um rompimento a gente ter a possibilidade de fazer a comunicação adequada outra questão que apareceu muito foi sobre por que a Vale não mostra os laudos o prazo de renovação da certificação ou não é 31 de março então só a partir da semana que vem que a gente vai ter acesso aos relatórios das empresas certificadoras e a questão do Ministério Público indicar é que a gente está aberto a qualquer sugestão houve uma crise no setor em relação a quem ia continuar fazendo esse serviço e a própria promotora do Ministério Público fez uma pesquisa eles têm geólogos do Ministério Público doutora Marta é geólogos do Ministério Público então o próprio Ministério Público tem seu corpo técnico que conversa em alto nível tecnicamente em relação a geotecnia com os técnicos da Vale e por isso que foi feita a recomendação de empresas que eles consideram idôneas nunca tiveram histórico com a Vale e seriam adequadas para prestar esse serviço daqui para frente eu acho que de novo apareceu muita questão de informação da baixa qualidade da informação da baixa qualidade da conduta na condução e na celeridade na rapidez com que a gente trata as demandas de vocês mas assim tudo anotado vai ser tudo processado e eu só queria reforçar que a gente quer fazer esse diálogo construtivo com vocês a gente entende toda a dor que vocês estão sentindo e a gente precisa sair do outro lado então assim o caminho é a conversa a gente sabe todas as dificuldades que existem mas vamos por favor manter o diálogo aberto para a gente dar velocidade o encaminhamento às questões muito obrigado pessoal se nós não eu expliquei a dinâmica se nós retornarmos para a plenária os demais membros da mesa não falam eu não faço os encaminhamentos porque essa plenária ela tem essa audiência regimentalmente tem um teto é evidente que as respostas não nos as respostas não não foram dentro daquilo que nós queremos eu vou dar encaminhamentos tem encaminhamentos ao final tá bem não é só pergunta a resposta vai ter encaminhamentos eu só lembrei de um detalhe também informação sobre solução a questão dos simulados é o mal necessário é o transtorno necessário eu falo não queremos simulação simulados queremos solução no momento três barragens B3, B4 em Nova Lima Sul Superior em Gonçoco e Forquírias 1 e 3 em Ouro Preto Complexo Fábrica precisamos ter esses procedimentos de simulados de treinamento o maior transtorno que possa causar porque é um protocolo de gestão de risco e a solução qual é nós temos até 15 de agosto para apresentar o projeto de comissionamento os projetos todos estão em construção o prazo da ANM para a portaria de fevereiro de 15 de agosto e o prazo previsto para o descomissionamento como eu disse entre dois e três anos dois anos, dois anos e meio o prazo acelerado e até três agora em paralelo nós temos que fazer todas as medidas nós estamos tomando todas as medidas de monitoramento para melhorar o nível de monitoramento e trazer mais tranquilidade e previsibilidade em relação ao comportamento das barragens é só isso muito obrigado vai ter os nossos encaminhamentos ao final tá bem? Rogério Correia para as suas considerações finais é bem rápido o que eu queria mesmo é reforçar com vocês de nós transformarmos o dia 25 de abril que serão três meses do rompimento lá em Brumadinho de um grande ato em Brasília onde nós vamos entregar ao presidente da Câmara Federal o requerimento de urgência urgentíssima para aprovação das novas leis lembrando que essas novas leis estarão também depois que nós formularmos para que vocês façam também todas as entidades sugestões para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais a legislação então o compromisso de vocês se puderem e eu gostaria muito de convidar a Zuma combinei aqui com o presidente da comissão coordenador da comissão Zé Silva para que a gente possa escutar você para você fazer esse depoimento lá na frente do presidente da Câmara Federal que nós temos que convencê-los que nós temos que aprovar esses projetos antes de entrar qualquer outro projeto em especial da reforma da Previdência a gente ia aprovar não há nada mais importante do que mudar a legislação da questão da mineração então esse é o chamado que eu queria fazer dois esclarecimentos que eu queria fazer o Freire o Wanda ele já foi mas como ele colocou de público já é a segunda vez que eu escuto isso eu escuto isso às vezes de algumas entidades também de organizações não governamentais que não condizem com a realidade dos fatos primeiro o projeto ele coloca muito que houve uma aprovação na Assembleia Legislativa que flexibilizou as questões relativas a licenciamento ambiental licenciou para projetos pequenos não tem nada a ver com o que aconteceu em Mariana e nem Brumadinho que aliás essa licença para que lá minerasse ou a prorrogação disso a última aconteceu para vocês terem uma ideia e não estou dizendo que foi culpa disso mas ocorreu durante o governo Anastasia nada disso aconteceu posterior a isso então não é verdade que esses problemas vieram da aprovação de algo que flexibilizou recentemente da legislação isso não condiz com os fatos então eu queria primeiro fazer esse clarecimento porque senão fica aparecendo que tem culpa nisso algum tipo de aprovação aqui na Assembleia Legislativa desse processo não a Assembleia demorou a aprovar a lei sim tem um monte de críticas sim isso não significa que nestes processos tenham sido responsáveis pelo que aconteceu segundo ele fala de novo agora os deputados aprovaram a lei que está dizendo que é ótima mas que tem o alto controle das empresas também não é verdade não é autocontrole o que está na lei foi aprovado agora eu nem estava aqui mas eu conheço da legislação que foi colocada o que ele está chamando de autocontrole na verdade é uma exigência que a lei faz que a empresa tem que contratar quem faça a fiscalização e esta empresa que contrata a fiscalização tem que ser remitida a agência nacional de mineração que faz a fiscalização a partir daquilo e não impede que haja outras fiscalizações agora se você deixar uma empresa do tamanho da Vale não ter a obrigatoriedade dela para pagar pelo controle do que está colocado ali é um absurdo então na legislação federal o que nós vamos fazer é endurecer mais não vai poder ser apenas a contratação da empresa para isso mas de métodos modernos para ter o controle real e em tempo real do que está acontecendo com barragem por exemplo este método que eu citei para vocês que é este do satélite então nós temos que exigir das empresas fazer isso não é autocontrole não é exigência e a empresa tem que fazer isso porque se ela ganhou uma concorrência para falar não é nem concorrência ela ganhou licença para poder minerar e para fazer barragem ela é obrigada a ter o controle disso o que a lei tem que fazer é uma punição rigorosa se ela errar naquilo que é a obrigação dela fazer senão você passa tudo para o Estado e hoje todo mundo sabe o Estado não tem a condição de fazer a contratação disso a não ser com o recurso da própria empresa então eu queria dar dois esclarecimentos disso para não dizer que a gente concorda com o tipo de crítica que foi feita embora toda crítica seja bem vinda mas reforçar com vocês dia 25 convidar também viu Bia a Beatriz desculpa deputada Beatriz que a gente fala Bia deputada Beatriz que a gente fala que vocês reforcem aqui na Assembleia Relativa e que você também o convite para estar presente no dia 25 vai ser um dia muito importante desses três meses de rompimento e para a gente pressionar bem o presidente da Câmara para iniciar a votação desse projeto então no mais muito obrigado e parabéns para a professora Beatriz Siqueira pela condição do trabalho obrigada Sandra para suas considerações finais quando nós agora pessoal de novo eu vou explicar se nós não conseguimos encerrar essa etapa eu não consigo ler os encaminhamentos porque a audiência sem os encaminhamentos ela não tem não flui que as respostas do Marcelo foram insuficientes eu não vou nem gastar minha energia em dizer que foram porque eu conheço modos operandi da Vale eu conheço os mecanismos de controle da Vale eu conheço a dinâmica que a Vale impõe às comunidades conheço os interesses que não foram ditos aqui nessa audiência mas essa audiência ela não tem só o objetivo de ter ouvido a Vale a audiência ela tem o objetivo de ter dado voz a todos nós na medida do tempo que nós pudemos e de tirar encaminhamentos essa é uma audiência que vai subsidiar o trabalho da CPI se nós não conseguimos apontar encaminhamentos e as falas ditas aqui pela representação de vocês e pelas pessoas que fizeram uso do microfone tem 17 encaminhamentos todos pertinentes ao conteúdo aqui nosso das nossas lutas e daquilo que precisa ser questionado à mineradora e ao seu sistema então a gente precisa finalizar porque regimentalmente a gente tem um prazo de audiência pública que precisa ser cumprido se eu não cumprir eu não consigo fazer esses encaminhamentos aí uma parte fundamental da audiência que é esse de dar encaminhamentos a tudo que foi dito aqui então eu queria pedir a compreensão de vocês nós podemos fazer novas audiências inclusive está aqui colocado como acho que os dois primeiros encaminhamentos são de novas audiências públicas para que nós possamos dar sequência a isso a audiência ela vai dar continuidade a gente tem tido esse cuidado porque senão a gente faz a audiência se ela não tira encaminhamentos ela foi muito importante para a escuta mas como é que a escuta de cada um se transforma em algum procedimento da comissão ou no caso da CPI que é o nosso esforço aqui senão lá na CPI essas informações elas não chegam com a robusteza necessária porque lá o objeto da investigação é um crime cometido pela Vale então nós precisamos subsidiar a nossa comissão parlamentar de inquérito então eu queria fazer essa chamada coletiva aqui para que a gente dê conta de cumprir essa etapa e a chamada coletiva serve também para a mesa para os convidados para que façam breves considerações então gente eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de cada um de nós aqui cada um de nós aqui foi peça muito importante fundamental para que esses encaminhamentos que ela acabou de citar fossem criados e que eles possam ser verdadeiramente peça para que nós possamos prosseguir com essa denúncia de mais esse crime da Vale quero agradecer a confiança de cada um dos atingidos atingidas que confiaram na gente para estar aqui hoje porque sem a presença de cada um aqui não teria sido possível também essa audiência quero dizer que a luta não para aqui que a nossa luta é todo dia a nossa luta é todo dia e depende de cada um de nós porque juntos nós somos melhores juntos nós somos mais fortes quero endossar aqui um convite que foi feito para audiência pública em Barão de Cocais reforçar né vai ser na Câmara no dia 16 eu quero por favor que repitam o horário 13 horas na Câmara no dia 16 fazer aí o apelo aos vereadores que eles possam por favor de um modo especial fazer um trabalho de base com o pessoal principalmente do socorro das áreas que serão afetadas para que esse povo possa estar presente nessa audiência e que possam verdadeiramente ter espaço e ter voz e vez para falar porque é isso que o povo está precisando ter voz e vez o povo está precisando desabafar o povo está precisando levar suas angústias e ter espaço para expor essas angústias esse espaço aqui foi maravilhoso para isso e eu agradeço demais mais uma vez a Beatriz agradeço demais por proporcionar a nós esse momento aqui porque é a partir daqui que a gente vai começar a caminhar nesse sentido para dar voz e vez ao povo de Barão e que nós possamos então a partir de hoje a partir daqui ter confiança uns nos outros e que possamos dar as mãos e um não larga a mão do outro muito obrigada boa tarde obrigada Sandra eu vou fazer um apelo para que as considerações da Sandra sejam as nossas considerações coletivas porque se eu não fizer a leitura do requerimento e não cumprir a parte regimental nossa audiência pública inclusive pode ser questionada porque ela não ela não está cumprindo o regimento interno da casa eu acabei de conferir ali porque eu sou não porque eu sou deputada de primeiro mandato e eu não tenho nenhum problema e a humildade de perguntar sempre as questões regimentais para que as coisas deem certo para a gente aqui entendeu então os requerimentos e a serem apresentados nesta comissão e eu já havia explicado que não podem ser votados hoje porque a audiência tinha um objetivo e nós não temos número de deputados para isso nessa audiência mas será remetido para a próxima reunião ordinária da comissão primeira realização de audiência pública sobre a situação da mineração e das violações de direitos em nova era dois realização de audiência pública sobre a situação da mineração das barragens e violação de direitos sobre ouro preto três audiência pública sobre a mineração violação de direitos barragens e suas consequências em Itabira quatro requerimento ao governador tribunal de justiça ministério público da união ministério público estadual defensoria pública da união defensoria pública do estado secretaria do meio ambiente e sedese para providências no sentido de garantir medidas como transparência de informações participação e organização da população em todo o processo ações emergenciais e de reparação de danos assegurar o deslocamento opcional das pessoas com a garantia de casas próprias pagamento emergencial para toda toda está sublinhado a população de Barão de Cocás assessoria técnica independente de livre escolha dos atingidos monitoramento permanente pericial das barragens reparação integral reconstrução da vida das pessoas gestão de reparação protagonizada pelos atingidos 5 requerimento aos mesmos órgãos para levar em consideração as disposições da lei 23.291 de 2019 no que se refere a majoração da zona de alto salvamento em Barão de Cocás para 25 km 6 requerimento à comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa para investigar o sistema de espionagem da Vale e sua inserção e manipulação no conjunto das instituições do Estado 7 requerimento à comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa para apuração de outros eventuais interesses da Vale no que se refere aos territórios ou terras habitadas nas proximidades dos empreendimentos minerários conforme suscitado por vários participantes e audiência pública desta comissão 8 o envio das notas taquigráficas desta reunião à comissão parlamentar de inquérito 9 o envio das notas taquigráficas à comissão externa desastro de brumadinho da Câmara dos Deputados aos cuidados do deputado federal Rogério Correia 10 requerimento à Vale para providências constantes do documento entregue a esta comissão minuta de esclarecimento ações emergenciais da comissão de sitiantes do vilarejo Congo Soco 11 requerimento à comissão parlamentar de inquérito dando ciência deste documento solicitando providência para apuração dessas responsabilidades da Vale 12 envio das notas taquigráficas ao Ministério Público de Barão de Cocás e às autoridades desculpa aos cuidados do promotor Cláudio Daniel Fonseca de Almeida 13 requerimento ao governador do estado para o urgente desarquivamento do projeto de lei 3.312 de 2016 que versa sobre a política estadual dos atingidos por barragem 14 a realização de audiência pública sobre a situação da mineração à violação de direitos na cidade de Catas Altas 15 a realização de audiência pública sobre a mineração suas consequências e a violação de direitos na cidade de Itabirito sobre a cidade de Itabirito 16 requerimento com pedido de informações sobre a real condição da Vale em Barão de Cocás e os riscos de corrompimento da mina de Congo Soco 17 requerimento com pedido de informações sobre a situação da mina da Jangada da Vale em Brumadinho e Sarzedo considerando-se informações conflitantes a Vale informa que a mina está paralisada no entanto moradores percebem a continuidade das operações e décimo décimo oitavo embora estava parcialmente contemplado num dos encaminhamentos mas requer o pedido de providências para o Ministério Público no sentido de que a assessoria técnica escolhida pela sociedade civil para acompanhar as atuações jurídicas da Vale e desdobramentos vou ler de novo é um para o Ministério Público será um requerimento para o Ministério Público solicitando o encaminhamento de assessoria técnica escolhida pela sociedade civil para acompanhar as atuações jurídicas da Vale e seus desdobramentos eu vou acrescentar garantindo que a mineradora não atue nesta escolha porque isso costuma acontecer Presidente posso incluir um requerimento é rápida participação da Assembleia Legislativa oficialmente no ato da Comissão Externa da Câmara Federal para a solicitação de regime de urgência urgentíssima e o ato dos três meses do rompimento da Barraia e será também encaminhado as questões apresentadas pelo deputado Rogério Corrêa cumprida a finalidade da reunião foram seis horas de audiência pública com uma intensa e importante participação das pessoas atingidas pela mineração de Barão de Cocás João Molevade Itabira Catas Altas Santa Bárbara Nova Era Sarzedo Brumadinho Macacos nós agradecemos muito a capacidade coletiva da construção dessa audiência pública ela com certeza subsidiará com muitas muitas questões a comissão parlamentar de inquérito quero agradecer a todos que compuseram a mesa e trouxeram as suas considerações também porque elas também nos ajudaram na elaboração dos encaminhamentos dessa audiência pública daremos sequência às demais audiências públicas já aprovadas como a de Conceição do Mato Dentro como a situação de Macacos e as que ainda serão aprovadas também tem a de Congonhas que já está aprovada para que nós continuemos a fazer o nosso papel como parlamentar como membro da comissão parlamentar de inquérito e como uma pessoa com profundo compromisso com a vida com a vida em abundância e com o enfrentamento a toda violação de direitos a vida está em primeiro lugar e não o patrimônio nem o poder predatório das mineradoras cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada que a próxima reunião que a próxima reunião